Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui estou trazendo uma live aqui de Liga Flagens Vou jogar partida alternada, né? Aprender a, sei lá, jogar com os campeão aqui Vamos ver quem que eu vou Tanto campeão que eu quero aprender Se pau, vou jogar de Catarina, hein? Puxa, não Aurelio Se pau, vou jogar Aurelio Aurelio e John Vou pegar Link Um vídeo aqui para vocês Um vídeo aqui para vocês Qualquer coisa, galera Vocês me mandam Sugestões aí Que eu posso melhorar Que eu não posso Tipo, também um exemplo Um campeão para eu jogar A Lane e tudo mais Se vocês falarem Eu vou tentar fazer tudo do Bande melhor E aí Se vocês falarem Eu vou tentar fazer tudo do Bande melhor Um vídeo aqui para vocês Então, eu vou tentar fazer tudo do Bande melhor E aí esperar achar a partida 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 Amém. Fique com paciência indicada... Só para ser parecido comchteiro... Bem-vindo a Sumner's Lift. 30 segundos para a liberação das tropas. 14 segundos para a liberação da Rua de Marela de Magna. 15 segundos para a liberação das tropas. liberadas liberadas um 4 a Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Ai ai ai, não falo nada. Ai ai ai, não falo nada. 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 Ai... Ai, não falo nada. Ai. Sua torre foi destruída. Sua torre foi destruída. Eu sou um monstro debaixo da caverna. 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 Foi sem querer, querendo. Ah, velho. Meu Deus. Tô errando toda greve aqui que eu nem acredito. Holy. Desisto de jogar de Thresh. Caralho, velho. Eu tô muito ruim. Puta que pariu. Ha, ha, ha. Ah, Deus. O inimigo foi eliminado. Pode sentir e lutar junto que pode dar pra vencer. Vai, tá descer. E elas também não acertam aqui. Um aliado foi eliminado. Descobre. Qual o foco do seu indignador que sugera em frente? E o dia 10 de dezembro? Ele vai me dar uma vez. E o último ano. Certo. O que é que? O que é isso? A gente... Tchau. Eu nunca moro. Não é bem. É assim que acaba o jogo. Eu nunca moro. Eu nunca moro. Vocês querem escolher agora com quem que eu vou jogar lá, galera? Além e tudo mais? Eu nunca moro. 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 Só chama aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Acabou a força aqui na minha cidade. Aí não tô tendo condições de comprar outra. Eu tô com uma fraquinha. Só tá dando pra fazer live no YouTube mesmo. Mas quando eu comprar uma GTX 1080, eu vou voltar. Meu, que é assim. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, eu vou postar. Eu tenho bastante moleque no H-Log. Meu bagulho, tá ligado? Ah, mano, eu tenho um grupo no WhatsApp e tudo mais, tá ligado? De gente que joga e pau. Mas só que, sei lá, mano. Os grupos parece que ninguém conversa mais com ninguém. Todo mundo tá de mal com os outros. Ô, Vitor, sabe quem falou que queria ver eu jogando, mano? A Joyce falou que queria ver eu jogando, velho. Eu falei, nossa, mano, eu vou casar com essa mina, viado. Puta que pariu, mano. Não é possível, velho. A mina gosta de LOL. A mina gosta de Fortnite, como eu sei pra ela. Ela falou que já conheceu o Pamba. Ela joga Free Fire. Ô, Vitor, fala que você sai na mina, né, pra casar, gelo? Free Fire é da hora, velho. Ei, tio, você já não casou por quê? Ficou bom. Ô, Vitor, para de ter o caço apelido, pô. Tu é caçador de dragão. Quantos anos... Quantos anos vocês têm, né? Eu tenho 13. Quê? Eu tenho 14. Tem 17. Quantos de altura você tem? Eu... Me pergunta, mano. Tô pequeno, mano. Não, ah, não, tá ligado? Eu tenho 1,63, mas... Nem ligo para a altura também, né, mano? Alô, eu tenho 1,80 e eu tenho 1,78. Tadinhos, grama. Deus e girassos. Ô, calma. Eu vou sarrar as costas dela, tá ligado? Ô, calma. Só é proibido anunciar link de, tipo, fight que promete RP ou dinheiro e não cumpre. Ah, claro. Então vai, então anuncie aí. Não sei aqui, não. Como é que eu tô vendo? Você já se inscreveu no canal, galera? Claro, né? Você acha que não? Eu juro. Eu sou lindio. Ai, ai, tô torcendo, mano. Não, mano. Se eu participar, mano, deixa eu ver. Se nessa semana aqui, ó, vou receber 50 contas, pagar 150 do computador. Se eu posso conseguir depositar 60 contas hoje. Amanhã, quer dizer. Pra fazer um sorteio. Mas se participar, vai dar só pra sortear uma skin, porque os preços da skin tá barato não. Já vale a pena pra cair, mano. Tem cara que não consegue sortear uma skin pra ninguém. Aquele skin que eu vou sortear. Ah, mano, tá ligado? Tipo, mais skin, tipo, quem ganhar, vou, tipo, tá ligado? De 1 a 100, quem falar o número, aí eu vou pensar a minha cabeça. Aí quando eu falar para, eu vou parar no número, tipo, não vai ser tipo de 1, 2, 3, sabe? Vai ser aleatório o número. Tem melhor jeito pra sortear. Se quiser, eu te ajudo, cara. Você vai pedindo, todo mundo manda. Só fala assim, ó. Todo mundo para de mandar o nick no LOL. O nick só do LOL. E pega o nick de todo mundo. Eu vou marcando o nick de todo mundo. O que tiver. Eu marco todo mundo aqui. Eu mando pra você. Aí você copia tudo e bota no... No papel. No alívio de sorteio, tá ligado? Tem um bagulho no Google que faz o tipo de sorteio. Aí você coloca os nomes e sorteia o nome. É isso. Depois você me manda esse link aí do negócio de sorteio aí que se parar eu vejo aí. Ah, mano. Mas se eu for depositar amanhã mesmo, aí você me explica melhor. Pode passar. Se você quiser, sempre tem gente aqui no Discord, ó. Tem sala pra tudo aí nesse Discord, ó. E se você quiser escutar música aí no Discord, dá ponto e vírgula entrar que a Mariana entra e você pode colocar ponto e vírgula tocar que fica tocando. Você pode ficar aí no Discord, mano. É o teu servidor, esse daqui? É meu. É meu e do player, meu amigo meu. Aí sim, mano. Nossa, eu queria jogar Ark Survival aí, mano. Ah, mano. Nos McLeave jogando, mano. Se quiser, joga coisa, mano. Tem bastante gente que joga. Eu não tenho. A placa de vídeo não roda ainda. Tem que comprar nova. Ah, eu vou de... Vou de vinho agora. Eu também tenho um, mano. Mas isso aqui não sabe. Não é aquelas grandes coisas, né? Mas... Ah, que louca, mano. Pode ver o tanto de pessoa aí que tem no Discord ali. Eu vi. Tem mais, tem bastante. Tem vez que... Teve uma vez aqui que ficou 12 pessoas aqui no Discord, né, Vitor? Lutado de gente jogando, mano. E esperando o nego. Fica nego esperando. Quem ficasse negativo na partida tinha que sair pra outro jogar. Eu gosto de fazer música Spectre, vocês já viram? Que gente, né? Aquelas músicas, tipo, assim, vai com grave, tá ligado? Tinha uns palitos que vai subir e descendo. Eu não sei falar direito. Ah, tá ligado. Então, lá no meu canal ali tem duas que eu fiz. Deixa eu mandar a Mariana entrar aqui. Abaixa o nome da Mariana aí, se ela é alta que caralho. Ah, esse ele é um talito com o nome da Mariana. Ó, eu divulguei. Cuidado, né? Adelante. Trash, mano. Nassa, sei que Carinjanger. Pelo amor de Deus. Vamos lá desse boneco. Você já vai ganhar a bot, né, mano? Uhum. Nossa, todo Kog mal, mano. Pelo amor de Deus. Botei... Mano, Kog... Kog foi nerfado. O que ele joga com isso aí? O que ele joga com isso aí? Você tá com o Blancel pra você ficar vendo os comentários ou...? Tô. Como eu posso jogar uma cara? Mano, tá tocando umas músicas aí, mano. Ah, tá. Esqueça. Eu falei... É a Mariana, cara. Eu falei que a Mariana dói. Ué. O meu eu uso o bot do Gnar, mano. Ah, mano, nós usamos a Mariana aqui, nós botamos ela em português, mano. Senão os moleques se perdem tudo aqui. Tem outro ali que é inglês, mas só tem inglês, sabe mesmo. Só o player. O player e o... O Alomere. Alomere ali. Ele fala inglês. Eu não sei, mano. Eu acho da hora do... Do Gnar, mano. Eu acho ele massa pra caralho. Qual que é a diferença dos bots? Ah, nenhum, mano. Sabe? Ah, sei lá. Um é português, outro não. Eu tenho... Eu tenho bot de level também no meu Discord. Ué. Ué. Como assim bot de level? Tipo, quanto mais você vai publicando as coisas e tudo mais, você vai ao pano de level. Ah, a Mariana também é sem medo. Ué. Você é doidinha, é? Você é doidinha? É. É doidinha. Mas o que você ganha, o pano de level? Ah, mano. Nada, tá ligado? Mas sei lá, mano. É bom colocar isso aí. Vai se tem alguém reputando... É... Competindo e tudo mais. Ué. É, mano. Antigamente os moleques não é fazia isso daí, né? Entravam no servidor. Tudo... Tudo mesmo dia, na mesma hora, né? Aí nós fazia competição pra ver quem pegava o level mais alto. Aí valia o mais quinto, tá ligado? Aí assim... Aí eu posto a foto... Ô, Victor. O Bruno e meu primo posto a foto no... 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 No Face, tá ligado? Ele tá na praia. Aí eu fui lá e comentei. Olha esses raios de sol. Olha aí, olha só. Se pá, ele vai começar no Blue, mano. Vamos lá, tá aí, né? Calma, 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 calma. Ah, é você aqui? Então, chupa mesmo. Ih, é o cara aqui. O nome dele é Disney. Toma. Só sai. Vai, Victor. Aqui. Não dá. Ele foi pra trás. Invade, saiu. Eu puxo e cês mais, tá? Pode ser? Eita, porra. O cara flechou aqui. O cara flechou. Eita. O carinho tá cego. Flechou. Flechou, flechou. Muito flech. Dragão... Dois flech. Flash. Flash. Nossa, eu tô pegando pra flechar gostoso, deixando a foto perdida. Nossa. Esse cara tá perdido, velho. Ai, cara. Eu correi pra fazer, só fazer. Não chega aqui, não. Agora eu pico com as maquininhas pra ajudar nós. Caralho, aí se moeou, né? Ai, eu flechei pra tentar pegar o bagulho. Pelo amor de Deus. E aí, quer ver se tá com isso aqui? Nossa, o que é, viado? Só rouba. Roubei. Vem. O outro ali usou o Ignite, mano. Corre, corre, corre. Ih, cara. Me ajuda, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Nossa senhora. Que sequência de flech do caralho, cara. Mano. Olha esses flech. Meu Deus do céu. Usaram quase tudo, velho. Pelo amor de Deus. Ninguém tem flech, ninguém tem nada, tá ligado? Todo mundo tomou no cu. Até a Ikarim ficou sem enjango pra fazer. Coitado, velho. Ih, quem que pegou o negócio? O Avene? Aí agora foi o Kog'Maw que pegou. Aí ficou o Kog'Maw que matou. Oh, por que que a Avene fala de Bull? O que é isso? Ota. Eu tava de Bull? Tá louco? Eu tava vendo um negócio azul em Bull. Viajou. Fego. Você tá fego, mano. Viajou longe na maionese agora, hein, Renac? Tá que útil? Carra, porra. Cara bravo. Caralho. O maluco é... Iita! Abusando do negócio louco. Ah, velho. Eu tô sem vida, mano. Pelo amor de Deus. Vai, dá pra... Eu vou dar ataque básico, né, velho. Eu não vou conseguir farmar, eu não vou conseguir farmar. Toda hora que eu vou farmar, o cara dá o Richard Stinger. Mano, filho. Ah, safado. Ainda? Dá pra trocar com ele, com o cara que fez Red, não. Sai pro maluco. Mano, sepa, o Ecarim já fez meu Red, mano. Você acha? Se ele não fez, ele é burro. Se ele for esperto... Ah, não. Red tá aqui ainda. O Oloid. Tem carinho em Disney. Eles não é apelido, mano. O que é isso aqui? Ué. O nome disso é Disney. Vou tá mais já, velho. O meu family bate-se todo. É porque eu sou mais bate-se todo. Se fosse da... Se fosse da WWE, eu já tava progido, mano. Meu Deus. Vou recuperar a vida, relaxa. Mano, sepa, nessa partida aqui, eu faço o cara em azul, velho. Sepa, eu acho que dá melhor. Só o Punch, eu não acho que é tanque. O Punch nem é tanque, velho. O Punch vai sumir, velho. Vai fazer o Black Star. Live do cara. Tô morto. Oloid. Oloid. Disney é o nome dele. O que é que eu tô mostrando os seus Poké? Tá foda aí. Mano, cú, tá foda a farmácia. Tá foda aí, mano, cú. Eu tô em foco. A torre em foco, calma. Qual que eu vou... Ah, lá que é o Mano, cú. Tô ficando pro sol, eu tô com essa torta. Olha isso, tô ficando pro sol, já. Gente, se pôr a bobazza, eu vou dar um block aí. Ai, Jesus. Que isso, tacaram o Ignite em mim. Lolo, Lolo. Que Deus, bateu a Disney gostoso, velho, cú. Bateu. Pelo menos pra ter essa feita. Mano, se falar que aquele carinha ali não entrou na Disney também, mano. Não, o cara... O cara... Não, eu... O cara aqui, eu aqui, ele usou o quê dele aqui, velho. Pelo amor de Deus. Se ele tivesse tacado o Ignite em mim, eu tinha morrido. Aí jogamos. Tive sorte também do... Do talento, velho. Ter se tacado, senão. Mano, se pôr a bobazza, eu vou ganhar mid, velho. Ele tá sem nome. Ah, mas Veigar também tá. Da merda. Aí, Veigar, sabe acompanhar. Perdi, perdi, perdi. Meu amigo mandou, meu amigo que tava assistindo, né, mano, a stream. Sabe no final, lá, na hora que cês tava tudo fedado? Ele começou a assistir só no final, aquele corno, né. Aí ele falou, mandou mensagem pra Minoates. Mano, cê tá jogando ruim de trash, hein, velho. Eu falei assim, não, mano. É que cê pegou na parte que os caras tava fedado. Cê não tava vendo eu dando umas play, foda. E aí, se pá, dá pra brincar ou não? Eu tô com bad effect. Claro que não, eu tô vendo os caras que eu tô fazendo nada. Tá bem? Boa, Vitor. Flash. Mano, cê do cara. Se puxar de novo, eu não tenho. Não tenho, não tenho. Tá meca. Tá no cu. Imagina, eu puxo o Minion pra você e você morre. Eu como teu cu. Ah, vou puxar, peraí. Se puxar, não é, mata-se, pá. Nossa, eu quero muito flechar e dar um que, né, cara. Cê quer tentar fazer isso? Eu acho que eu já não fiz. Nice, leque. Joga muito. Mas também a Lulu lá moscou, hein, véi. Tá dando B do nada. Acho que ela ia pensar que eu ia só dar um passo pra frente e grebar pra ela conseguir sair. O cara daí falou assim, ele tá sem flecha, ele tá sem flecha. Eu vou ficar aqui, suavemente, suave. Tranquilo. Meu Deus, olha o Dunderskog. Puta que pariu o Dunderskog. Eu achei que dava mais daqui, mas nunca. Não tem o que fazer ele é me gank aqui, ó. Fale isso, cara. O carinho tá sem blue, mano. Vou roubar o blue dele. Vai, ele sobe lá agora, hein, tá tudo lá agora. Se passa, eu vou fazer o meu red pra ele pegar uma vida, né? Ixi, filha, dá pra fazer o meu. Ah, não. Quem que eu tô dando o Discord? Oi, Dani. Quem quer? A Dani chamou a vinha lá que não vai de funk. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Entendi. Quem saiu do Discord? Ah, o que você acha? A Mariana. Aí, Jesus. Pra que isso, gente? Pô. Tô te dizendo, gente. Posso ficar foda. Não tem isso que me seguir, cara. Mano, não tem como gankar top. Esse pato em cima. O Niddy tá tomando a pressão da... Aí, Nasus... Nasus tá brincando de Unidunite. Unidunite. Tá muito horrível farmar, cara. Olha isso, velho. Não tem como farmar bem. Não vai de frente no começo do game, cara. Você não tem... Pô, namora. Esse lag... Esse lag tá me irritando. Belo F. Tô lendo. Olha, mano. Ô, mano. Caim, pode campar aqui, cara. Não vai dar, mano. Não vai dar, mano. O jogo deles é fupô aqui, velho. Tem em cima de nós. Beleza. Só vou aí base e já tô aí neve. Ô, Jesus. Esse ecarim não joga mais. Como é que isso aqui não pegou? Não tem nem. A Lulu, mano. Foda que a Lulu consegue salvar o Kog, mano. Se não é focar a Lulu, matar. Mas eu tenho ult só em 50 segundos. Cara, olha o dano. Olha o dano da Lulu, velho. Eu e VEGOR não está indo, mano. Ah, veio de subir de novo. Então vem, cara. Pode vir, pô. Não é massa. Eu tô indo. Já pode ir pra ele parar pra puxar a Thresh. Tá. Caralho, ela filtou já. Me focaram. Me focaram. Consegue matar? Eu só quero saber por que que me focaram. Vai saber. Vem, dragão. Forma essa wave aí e sobe, dragão. Calma aí, mano. Vem, só wave aqui. Eu não farmei o jogo todo. Você acha que eu vou deixar aqui? É caro. Tá horrível farmar o jogo. Caralho, velho. Pode estar com 76 de farm. Não tem como, mano. Eu levei full pouco. Nós fui debaixo da todo o jogo todo. Que me deram, mano. Ter um ADC desse. Joga bem, não. Joga bem, não. A gente tá pokeando com os alunos. A gente só tá pokeando cada aluno, mano. A gente tá comendo os dois solos. É, mano. O Lulu é chato, mano. Ah, vamos todo mundo dar lixo. Todos os jogadores. Vamos, mid. Vamos, mid. Vamos, mid. Vamos, mid. Vamos ficar rotacionando. Não sei lá. Vai, eu acho que tem que acertar o grab. Só isso que eu espero. Joga ele pra trás, lá. Boa. Se ninguém é boa, né, Vitor? Não. Tô dando um dano da hora. Pra que? Oh, eu não consigo bater na maquininha. Cai no bote. Já posso me transformar no azul. Só vou aí base e já volto. Aí não, Vitor. Eu sou bravo? Você acha que aqui não? Mano, se pá, o Pantheon e o Hammer trocaram. Vai tomar no cu desse cara, hein, velho. Vai se foder. Cara chaco. Olha isso, velho. Você fala que a Lulu já tem útil? Não. Não tem útil não. Pô, o problema é o Kog aqui comigo. O Kog tá coqueiro pra caralho, velho. Eu tô com o ult. Mano, se conseguir quebrar essa pink aqui pra me engancar. Peraí, 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 peraí. Se puxar, se puxar não, aí vai. A Venni vem. Peraí, peraí. Calma aí. Calma aí que eu toco a lanterna, pra você saber. Só vai. 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 Foca Lulu, foca Lulu. Ah, não pegou uma coisa. Só saída é bom. Ninguém vai matar o Lulu, não? É, eu deixei aqui o pôr a descer, mano. A Lulu ficou ali, mô, mostrando, tá ligado. Ela me deixou pequeno, porra. Ela me deixou pequeno. Urf. Não, não vai não, vai não, vai não, vai não. Venni morre, venni morre. Morre o que, parceiro? É main, porra. Calma aqui. Tô perdido aqui no mapa, velho. Eu não sei se eu conto no boss. Mano, eu vou fazer blue, fazer red, se pra eu dar o gank top. Nossa, tá preso, hein. Mano, Ikarim, cadê o Ikarim, velho? Mas eles voltam. Ok. Não, vaze. Nossa cara que agressivo Cara que mano Cara maldoso Agora eu vou farmar Será? Vamos jogar recuado de novo Vamos jogar recuado Eu vou lançar Zebra Rebra essa coisa ai Holy moly Ei Mano esse pai é carinho que to velho A jungle dele ta toda inteira aqui velho Quantas ping que que esse Tá com duas ping ali Dá pra ir pra cima No Kog Se acertar o grab no Kog No Kog? Que? Ah mano eu não deu um escudo do caralho pra ele só sabe Hum? Hum? Tomar no cu não tem como velho É muito pouco É a expressão do Kog Olha o Veigarden que nem noco Olha o Veigarden que nem noco Eu to B Acho que o cara não quitou não Ai ai Quem que roubou aqui o? Acho que foi o Kog aí Acho que o cara to além da Fala alto fi da puta Xuzinho é cuzão hein mano Pelo meu deus Para e perdeu a torre Salve salve xuzinho Suave ai mano Mas eu to afinal apertando ai Ô Caí fica aqui pro bot cara Fica aqui pro bot Para levar esse poke aqui Porque ta foda Pode ir pra Que o sinal for mano Esse poke do Kog Que coisa ai não da cara Uita pelão Mano porra Eu vou falar Ele vai lá e me dar um hit assim Taca o bagulho E ai eu vou dar um hit nele Pra descontar todo o dano Ai ela vai lá e me transforma um bichinho Eu levo mais hit ai Tô ligado Morte e me chique Construindo O cara ta falando pra mim Falar mais alto Quero Quem ta falando isso Os cara no chat do 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 Tem uma pessoa da live Hum? Nas vezes ta morto Emite Mas a gente não caiu Se puxar nós mata Nossa Nossa O cara bravo Só nós morreu E esse dragão ai mano Quer um dragão? Calma ai Eu amo Novo inscrito Matheus Martins Novo inscrito JV Ah não deu pra roubar Que merda O Veigar não me acompanhou mano Veigar Guarda porra Mano se eu conseguir subir no Hukong eu mato ele mano Esse é a questão Eita Só tu da um Nossa vamo Vamo cair Vamo cair Tô sem E mano Outro Outro Ponto vai querer pular emite Que sorteio Oi Vai Agora vai não Espero 3 3 3 6 Foi ou vou mano? Oi gente Espera Lului base Ah não vai vai Na hora que vocês foi ou vou mano? Ah tem uma maquininha aqui Ok Deixa eu quebrar a ward deles aqui mano Acho que você morreu Quem morreu? Não sei Não sei Boa Aí Deu ruim Deu mais ou menos Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Quadra aqui Caralho Eu roubei o peita dele Rouba E você? Hum Totalmente eu não roubei não né mano Porque o Kog tinha flechado pra longe O Kog tá aí lá no final Quadra aqui ó Quadra aqui ó ao vivo Holy moly Olive Hã? Todo mundo focou Todo mundo focou Eu tava ali morte Tipo só batendo e rolando pros lados ali Então focou no lado Ai ai não tô entendendo velho O wi-fi do meu celular caiu Pera aí Pera aí Toma 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 É outra? É outra? É que eu... Deixa eu mostrar... Deixa eu mostrar mais aqui aqui Mano tô de zoio na minha segunda tela velho Ela caiu do nada Ai... Vira, vira a vida, vira a vida Calma aí Calma aí, calma aí Ih cara eu errei Ih cara eu errei Era só ele pegar na intercarna Ih morri Caralho Corre daí senão é quadra kill Corre daí Vai 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 Ih cara Vai não vai não vai não Ih acho que ele continuou hein Holy Não dei cartão mesmo Não dei cartão mesmo Altas place O... 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 Tá com W Só isso O... 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 Pronto, voltou Eu tenho medo de ter esse texto que eu sou o Piquê E aí, Pudge, será um lixo que é meu, seu safado Ô, só me dá aqui, meu, eu te solo, vai, seu bobo Vai, vai, Vitor, bate um tapa Eita, pô, estapa Falou, ó, pra mim, você... Parece que alguém foi... Vitor, você tá muito puto hoje, mano, sério Pega a laterna, você saiu, calma Aí você não pegou a laterna, mas você conseguiu fugir Tô sem queima Ih, 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 eu não tinha ouvido isso aí Caralho, vocês me deixaram aqui, ó Caralho Pouco é prof Será que eu viro lendário de novo? Cheio, homem Caralho Mano, eu só dei o W, que é no... Cheio, cheio de vida, ele morreu, velho Tá bom, eu levanto tudozinho, eu acho Consegue correr? Ah, não, se mata E se ele tivesse gravado, se eu tivesse gravado essa play aqui que eu fiz aqui no bot, tinha caído Mas eu tava, eu tava, sei lá Nossa, louco, gostou, né? Fala a verdade Cagada Cagada, me respeita Aqui ó, ó Ficou, ficou com peido de vida, soltou e kaitou Então, kaité Agora, existe kaitá cagando? Claro Se eu tiver jogando, você tá na privada Só se você tiver com notebook Então, já era O PC dele é embutido Não tem, não tem CPU Se tiver tomada no banheiro, já era De casa, mó delícia Cago carregando, sei lá Oi? Tô baile aqui em casa Deixa eu levo logo outro pro banheiro Pro PC Pro PC, tá ligado? Não, calma Caralho, mano Esses caras aqui é meu fã Sem life, mano Com certeza ele vai ficar em mim Oxi Tem demência? O que que tá acontecendo, meu? Ele foi procurar a Yanni Ficou isolado Ou não... ou não estou entendendo Ih, carai O Nasus, o Nasus teve que ultar Quase foi isolado Pela Lulu Ei, ajuda aqui, dragão Mano, se pá Toma é que Nasus quase foi isolado Pela Lulu Caralho Ai, caralho Ai, caralho Quase, mano Que eu sou neguinho Tô sem smite Agora tô na melhor E tu tem... E tu tem... E tu quer... Mano, é bom fazer dançarina fantasma? Não sei se eu faço Ah, mano É... É bom, mano É... Só tem um tanque lá Nem tanque é Pode fazer Porque... Porque se passa Eu poderia fazer... Redestruída Porque redestruído Pô, se for pra tanque agora, mano Se é redestruído tem que ser o first item Se for pra tanque agora É lembranças Ah, mano, sei lá Eu sempre faço... Redestruídos Lembranças ou lembrete? Lembrete, né? Sei lá Lembranças do lembrete do Dorminique Lembran... Lembranças do Lord Dominique Lembrete? Falei Falei Portal, cara Tá tudo tudo errado aí É... É... Lembranças Que é lembrete? Tô mostrando O Redestruído é... Ai... Mano... Tipo... Eu tô de férias, tá ligado? Do trampo Aí quando eu voltar, mano Tô pensando como que eu vou gravar, velho Trabalho é de que horas? Eu trabalho das sete da manhã às cinco da tarde E estudo das sete da noite às dez e vinte Você não vai gravar, simplesmente isso Você não? Só de pra dormir você vai gravar Só de pra dormir, mano É, velho Fazer o quê? Um aliado... Ô, merda! Enquanto... Enquanto eu não trabalho, né, mano? Enquanto eu tô de férias, fazer a festa Fazer a festa ou não? Não... Dá life Delegante isso Tem festas por aqui Acho que o Naso morreu Caralho! Sumiu! Ai, garoto, palma Que? Pera, cara Que? Calma Calma Mano, eu só dei um Q no Pantheon, velho Ai, Jesus! Acho que eu morri Levo o inib rápido, Caí Corre Se der pra levar, né? Caralho 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 Matou, tá aí Uta nesse cara aí Tá melhor Hum... Infurecido Ai, dá um W na cabeça dele, então Filha da... Mano, esse negócio aí de transformar em bichão Chato, hein, velho Transformar Morte Que? Que forma Que senhora Que bosta Coloca na boca, meu deus Mano, tá ligado naquela partida lá que vocês jogaram de... a partida do passado, sabe? Aham Eu, pô... Eu mandei o site do... o link do meu canal, né, mano? Da live Esse cara falando assim, mano Você tá fazendo live aí de normal game? Falei assim, mano, o que que tem? Tô fazendo... tô fazendo treinamento pra quando eu jogar ranking Falei assim, ah, mano, nem compensa fazer live assim Ué? Quem que tá fazendo live? É você? Cara Então, né, mano, deu vontade de falar isso, mas eu fiquei quieto Fica aqui ela Eu? No elo passado eu era prata 1, mano, quase ouro Quase ouro Também quase ouro Agora eu não fiz nenhuma ranking Faz a ranking comigo que é sucesso Faz MDZ Só vamos Ah, mas só que aí... Bora flex depois Ele pode Mas vai tá flex Só que é flex Olha aí Tá na Disney esse carinha E aí Tem bagulho de pôr da costa, velho Eu quero ser, meu filho Eu quero ser Eu quero ser Você correu Eu tô... eu tô ouro nessa... nessa season aqui, velho Na passada eu tava na última... negócio da NBA Tipo, última... Eu vi que cê tava... eu olhei teu perfil lá, eu vi que cê tá ouro, mano E aí... Na season passada eu tava prata 1, mano Tipo, faltava 1 partida pra eu subir pro ouro Falei, nossa, acabou Ganhei a partida Aí na hora que eu fui iniciar a partida Pô, resetou a season Eu fiz esse negócio Nossa, mano Ô, louco Não, o melhor foi quando eu... quando eu peguei prata, pô Peguei... é... resetou a season, eu peguei prata Não ganhei nem minha bordinha Ô, louco Ah, mano É que a minha bordinha Eu olhei teu negócio lá, mano Que cê tá prata Eu achei que cê tinha pegado prata essa season, mano Não perguntei nada por causa disso Não, não Peguei a season passada Você não pegou a prata Nossa, pegou essa season aqui Você caiu bronze nessa season aqui, velho Eu caiu bronze eu, mas eu tô bronze prata agora Bronze não É... Prata Essa daqui é flex mesmo, mano Sem zoeira É? Pô Primeira parte de nós tava jogando normal game Só por causa que o Rita... Rita falou que ele tava sem lag Então deixa eu pegar pra prehardar, então É... Eu jogo com flex malzoando Eu tô tentando... eu tô jogando de adx na flex, cara Eu jogo seu main top, velho Você pode me dar uma soraca top que eu carrego você E eu não tô brincando, não Eu só jogo suporte em ranked Agora eu tô jogando suporte em normal game também Não é minha... a... a Lulu de lá achou que ia me matar com redenção Ué... Você ficou com um pelo de chão, não? Sem de vida Não Não, melhor é risar a luz Cara... Vamos GG Sei lá, vamos continuar Trash... vai, só leva Eu ia fazer dragão, mas nem compensa mais Ah, faz aí pra levar mais rápido Eita, por favor Caralho, olha o dano que eu coge, te deu? Só me dá Só me dá Vamos ver, vamos rular ele aqui Mano, terceiro dragão Quarto Ih, carai Ih, carai Tô indo aí, Victor E aí, louco Você quer me solar, João? Qual foi? Tô morto Tô morto Ih, cara Tô morto 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 Eita De quem que foi esse dano aí? Tô morto É, mas só acha Não tenho certeza absoluta não Caralho, me ajuda aqui Não, vou dar GG Cara, eu não nego Nice, galera Bom jogo, com sucesso Mó fácil, mano Que nem graça Mano, amor Aquela partida que eu tava de Raqq Eu só try hardy Porque você mostrou Maestria pra mim E eu mostrei maestria? Mostrou Mostrou o M7 Eu falei pro Calo Ah não, Calo Ele não... Vou até levantar na cadeira aqui Eu tava deitado Na cadeira Não, eu tava deitado na cadeira Não vai entender Por que... Agora me diz Por que o Richard tá falando Cê viu o que que o Richard fez, mano? Não O vídeo não está petecando o absorvente Meu Deus Ele tava petecando Tipo, o Richard, meu primo Ele tava petecando Literalmente Ele não deixava o absorvente cair no chão Eu fiquei tipo... Quem peteca o absorvente? Mano, na rank das daí, mano Eu tô com 5 derrotas E duas... Não É, duas vitórias, mano Na flex Na flex Na flex Na flex eu só caio no control, mano Na flex eu uso o tanto Mas eu uso o tanto Que eu caí bronze e 5 na flex Ô louco Você tá bronze e 4 agora, né? Flex pra mim não é tão importante assim Eu tô bronze e 3 Nem sei porque eu tô bronze e 3 Não sei como eu tô bronze e 3 Você tá bronze e 4, não tá? Bronze e 3 Cês vai bot lane de novo? Ah, deixa eu jogar na top aí Só pra você ver minhas habilidades Então vai Vem Eu não jogo a minha dica Porque eu sei que eu vou fedar Então não acho que é Pô, é fedar Eu vou jogar de hacker Quero pegar mais treco Se pode eu quero pegar M5 com o Caim, velho Cê acabou de pegar, não pegou? Não, peguei essa Pensa, acho que eu esqueci, velho Ah Eu não falei mais com a Joyce e o Victor Hoje de noite, meu Meu sonho descarregou Falei, ah Amanhã eu falo com você Só me Só me dá Aqui, eu não quero Sério Eu estou cansado E pior que agora E pior que agora É apagar uma dona em mim, velho Nossa, mas não é agora É a hora, nossa, mano Nossa Nossa Caraca E pior que agora E pior que agora É apagar uma dona Nunca que eu vou ter chance com essa dona Nunca que eu vou ter chance com essa dona Nunca 10 acreditei Mano, tipo Ninguém acredita O Gui ainda ficou tipo Ah, caô, cuzão Eu falei Por que eu sou cuzão, cara? Que que eu te fiz? Que que eu te fiz, cara? Eu só queria pegar menininho Eu falei Que que eu te fiz, cara? Ele falou, vai catar a Joyce mal gostosa Eu falei, ó, mas ele fez com a minha mina A minha futura namorada, ó A minha futura esposa Vou ter filhos com ela em uma casa Vai ver Caralhado Você vai ver se ela não vai ser minha esposa Eu tô ficando com a Joyce aparecendo Vamos voltar com ela Meeeeee Ai Ai meu caralho Ai o coração come Tá estourando Como? Indeciso Cavadão Bipolarjão Tá ligado daquele pique Por que o moleque ficou quieto no nada? Hum? Sei lá, velho Queto Tô aqui, mano Deixava uma moscana Ô mano, vamos colocar um apelido pra esse moleque Meu Deus do céu O Vitor é caçador de dragão, mano? Porque tipo assim Porra, pessoal Pegaram o meu luvo, velho Mano, já sei olhando naquele caso e fala Caralho, esse daí é destrão os dragão foda na vida já Ele fabrica dragão sentindo a vida real É que o nome do meu vô é Jorge Meu Deus do céu Sou o Jorge e a Deus Você consegue ganhar do Malfite top? Malfite, Malfite Ah, é dele, Vitor Fala aí, fala aí, moleque Você quer que eu estrupe? Estrupe pra caralho ou estrupe pra porra? Só ganha Cara Eu quero que você jogue E calhe sua boca Pronto Se perder repórter Ah, vou jogar com campeão aqui que eu nunca joguei na minha vida Vou jogar só porque eu tenho skin Ah não, mano Aí Cara Aí vai ter um campeão na frente Aí vai ter um campeão na frente Bane o aço, pelo amor de Deus Pega o aço lá E eu... Jesus Vou tomar pau Vai não Vou te acampar, relaxa Não Pera Cal, ok? Pera Calma E agora não Oh, vou postar aqui no Discord Ah... Bagulho aqui Ih, cara Gostei Vou postar a... Bagulho aqui do moleque Que que me Discord, pô Que que tem alguém ali que eu te tem no Discord Volt Se a Ana vir de gracinha comigo, eu vou enfiar uma rola no cu dela, você vai ver, vai machucar, vai machucar, você vai ver, eu vou tá seco, ela vai digitar, tá seco, ai! Molecidinho, ó, doido! Ai, tô passando mal. Ai, caralho. O cara para de rir do lado, do... A Lulu tem ícone de bronze. Oi? Todo mundo tem maestria, só eu que não. O nome dele vai ser bronze com sucesso. Quem? Acho que é o seu. O seu. Sai dessa. Você quer ver sucesso, você é burro. Eu acho que isso que ele acerte, velho. Deixa eu ver aqui, peraí. Oh, coloca ele em estímulo. Oh, esqueci. Bronze com sucesso. Oh, eu não sei o apelido pra mim, eu não sei botar apelido em mim, tá ligado? Não tem sentido. Eu não sei o apelido pra mim. Olá, seca. Baiano. Baiano. Coloca baiano. Tá aparecendo baiano. Olá, seca. Vou colocar. Olá, seca. Só porque ele falou. Ué, calma. Sinicat. Hã? O que foi? O que você falou? O que você perguntou? Calma. Hã? Calma. O que você perguntou? Nada, pô. Ah não, você não perguntei isso. Não? Eu sei que é com seu cedilha. Ah, desculpa, cara. Terá repelido. Que... Meu discord. Calma aí, deixa eu ver. O senhor quiser ligar? Ô, seu mongoloide. É o seu cedilha no segundo C, o bobo. 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 Cedilha? Não. É o C no começo e depois o seu cedilha. Ah, tá. Por que você colocou dois ars? Cê só. Cê só. Cê só. Ai, ai, deixa eu colocar aqui. Mano, tem vários caras dando em cima da minha mãe. Que cara desengrelegante esses caras. Vou falar, pra ficar com a minha mãe vai ter que me dar várias coisas antes. Vai ter que me dar vários doritos. Você vai ver? Acho. Aqui, quando minha mãe veio... Tipo... Quando minha mãe veio aqui na festa, né mano? Onde ela passava, todo mundo ficava boiando, né? Os caras. Acho. Eu fiquei encarando os caras com... Nossa Senhora. Aí ela foi ficar com o cara, né? Eu não saio do lado dela. Falei assim, me dá cinquenta que eu vaso. O cara me deu cinquenta que eu fiquei nela house. Merda. Aí depois acabou o tempo, né? Eu voltei lá e peguei mais trinta. Caralho, moleque. Começou a travar do nada. Que? Tua voz começou a alagar do nada, mano. Percebi. Percebi. Tá alagando tudo, seu rosto. Mas eu tô com quarenta de FPS. Bem-vindos a alagando tudo. Trinta segundos para a liberação das trocas. Ué, não falou que tá comigo? Ah, velho. Uma L. Olha aqui no top, olha aqui no top, ô... Ô Jungle, tá vendo o meu aqui? Calma aí, mano. Calma aí, mano. Tentando fazer alguma coisa aqui pra parar de alagar, mano. Não é possível começar a alagar do nada, assim. Tô alagando ainda? Tá vendo aqui no top? Tá vendo aqui no top? Tô vendo. Olha aí, eu. Minha primeira vez que chefe. Que nem eu de aço. Ei, parou de alagar? Tô aqui. Dá pra ser menos insuportável agora? Tá me aqui. Mano, cadê o lixinho, cara? Tenho três regras. Você quebrou duas delas com essa runa. Caça o quê? Cuna. Valeu, Lec. Caralho. Caralho, me deu. Ele cheiro até no sapo, velho. Verdade, lá no teto. Acho que essa Ashe sabe jogar. Eu também acho, mano. Pelo menos em espera, né, mano? E já? Acho que eu deu first blood. Acho que eu arranquei... Não, acho que eu arranquei metade da vida da outra ali só no meu Q. Eu quero que você estrupe esses caras, mano, pra ganhar. Haha. Tá bom. Level 2 já vai ser, já vai ser kill. Ó o cara veio de TP atrás de mim aqui, ó. Ó como ele vem pra me matar. Ó como ele vem, ó como ele vem, ó. Mano, cuidado só com o lecinho dele. Tipo, tá. Como ele vem, ó. Ó como ele vem, ó. Como ele vem, ó. Como ele vem, ó. Nossa, mano. Se ele te dá um Q, tipo, mano. Se ele te dá um Q no C, você tá morto, tipo. Não! Ui! Ih, agora tem um lecinho aqui, deck. Falei pra cê que o lecinho aí. Se meu W não saiu, Vitor! Puta que pariu, velho. Se meu W não sai, esse cara que é tomado muito no Q, velho. Ah, não pegou? Ai. Não valia a pena fechar aqui. Você viu a vida que eu deixei os dois caras? Double kill. Deu bom. Claro que deu bom, né, pô. Double kill. E agora eu tô na melhoria. Então, mano, mano. Se pode, mano. Eu vou ganha com a bot ou o mid, velho. Vigor também tem... Aqui não precisa de um Q não, cara. Ah, mano. Eu só fui pra mim pegar aqui o do... Relaxa. Eu só fui pra pegar aqui o do... Do lecinho, mano. Mas acabei pegando o double kill. Deu bom. Pra mim foi melhor ainda, cara. Precisa ter esse cara botar base. Ele perdeu mais farm ainda. Ele tomou no Q pra caralho. Vai levar um pouco da... Cuidado pro C, pá, mano. O lecinho vai acampar o C, mano. Se o lecinho vim aqui ele morre também. Já que é meio, pô. A Lulu tá minha. Aparece a Lulu aqui. Não posso do nada, tá ligado? Tá atrasado aqui, mano. Do jeito que é, privado. Na minha vez que eu tava jogando... Deu seis de vídeo-jogo. Eu tava seguindo uma razão. Apareceu um bot, um mini e um jungle aqui. Virou atrasado. Todo mundo... O cara tá pingando tanto no Yasuo. O que o Yasuo fez? Qual será? Agora eu tenho o lecinho aqui nas minhas costas. Mano, tem três pessoas assistindo. Quase, mano. Meu, quem não saiu, velho. Eu tenho raiva disso, velho. Falei que o lecinho é lá no C. Ele te mata e ele mostra mais estresse, viu? Não, não. Relaxa, você vai ver. Agora eu vou ter que acelerar. Jogar um pouquinho. Jogar... Vou jogar... Ah, vou ter que passar um pouquinho de vídeo. Vou jogar só um pouquinho mais. Para de brincar um pouquinho. Então vai. Quero só ver se eu tenho passado ali mesmo. Só um pouquinho. Só os dois hitos, vem. Estou sem nada. Ô merda. Ô merda. Errei tudo. Vou morrer. Me mata, Lulu. Não, Lulu. Você tá jogando aí na ranked? Sim, mano. Tô jogando ranked. Caralho, velho. Do nada, começo a travar de novo. Vai, vai. Tô... Tô morto. Ah... É... Ganta a bot. Ganta a bot. Ganta a bot. Você mata ele. Você mata ele. Acho que isso muda. Ih, caralho. Olha eu aqui. Tá tendo dois vendo o seu jogo aqui. Moguei. É morto. Buceta. Ih, caralho. Ô, não pode falar buceta. Mas nem falar que é um palavrão sim. Não, é sério, mano. Filma buceta. Minha mãe não gosta. Posso tirar filha da puta, caralho. Tomar no seu cu. Arrombado. Vai se foder. Placebo. Insuficiente. Cadeirante. Debil mental. Autista. Leproso. Mas, parei buceta. Não. Não. Leproso também não. Leproso vai pegar. Aí eu... Eu falo buceta, minha mãe. Calma. O que? Você tem pior, meu amor? Tá falando. Então, né, mano? Mas o que é isso aqui? Ô, tiozinho tá perguntando se pode jogar com nós depois, mano. Pode, mano. Pode, pode, pode. Acho que eu errei meu W. Errei metade do combo. Eu acertei o E porque é só aplicar, mano. Puts. Eu não vou achar cheirinho aqui. Lecinha aqui, ó. Lecinha aqui, ó. Tô subindo, tô subindo, tô subindo. Quanta conversa morre. Não pode fazer nada sem mim. Ô, corno. Só sai. Não, você pode fazer o bichinho aqui, ó. Porra. Só pra dar mesmo a luz. Ele vai pegar a feira. Mano, esse cara vai pegar a feira. E vai becoming... Mas vai pegar os dois... Se tiver que pegar ele. Vem cá, vem cá, vem cá. Isso, tranca tudo. Vai, tranca os inimigos, mano. só sai aí deu muita bosta mano, tá travando do nada os caras também mandando mensagem pelo lol tá ligado, FPS do nada abaixo o xozinho falou, me responde no lol mano, não tá chegando nada, velho última vez que ele falou alguma coisa, fala alto, filho da puta que a gente escreveu alguma coisa aí no chat do youtube nossa, errei tudo olha esse mid esse cara não ulta, né? o cara que tá seguindo muito até os tempos não tá pra base, deixa aí pra sair ô merda nossa, velho a ulta bate parada ô, o cara tá descendo aí, o cara tá descendo aí o cara tá indo aí eu tava no celular por isso não ouvi nada é, mano, tô ligado, atendi ah, velho, só porque eu saí do lol, velho porra não, eu tava atelando o negócio do OBS pra ver se tava tudo ok lá ah, não, não, não tá worth porra, velho quem foi que me matou? manda mensagem no lol pra mim não, xozinho enviado trava tudo bagulhete enviado só o vós tá lagando, hein é, parou de lagar já, né? só o vós não parou, parou agora parou ah, é porque eu e os caras mandam mensagem no lol aí puxa, trava o meu FPS se for escrever alguma coisa, velho, escreve pelo chat do youtube que é melhor pra mim tá me aqui se for vai já vai ô merda nossa, mano, essa outra parou pra farmar olha que legal olha olha solados, solados bicho bateu os dois aqui, eu toque deixa eu mostrar mais comigo só pra abrir aqui vem aqui ah, mano, vai tomando ô namoral ô namoral ô namoral bate relaxa, mãe não dá pra, eu odeio a DC que eu não bate o cara parou pra farmar olha eu aqui no top, ó olha eu aqui no top, ó olha eu aqui no top, ó olha que delícia olha que delícia eu tô aqui sumindo transformando em caia em azul, mano ai, eu levei dois gags do Lessing que eu falei pra você que eu ia matar os dois uma vez ai, ai, eu matei os dois aqui precisa fazer o próximo dragão, mas não pode deixar eles fazer como é que tu matou os dois, cê só matou um tem disso olha aí, cala a boca eu acabava bateu os dois olha o Lessing que eu trouxe no top não, olha ali, aperta as coisas de abrir e ver se o Lessing foi lá no chat pô, jogou bem eita tem o Lessing e coisa aqui no gank mentira que esse Lessing acertou isso aqui mano, eu to é sem ult, mano ulti em 30 segundos tem uma Lulu aqui, por que tem uma Lulu aqui, gente ulti em, sei lá, ulti em 10 cai nele vamos iiii, eu tomo no outro pra cabeça da parede arrumei, arrumei arrumei roubo legal, hein meu drive deu um pouquinho mais de... meu drive deu um pouquinho mais de dano meu deus do céu, xoxinho, mano falei pra cê não não me manda mensagem pelo lovo, viado fuda bloqueei as mensagens do lovo quando cê já jogando, pô meu fps, tipo quando eu to tipo, fazendo live e... manda mensagem no lovo, tá ligado? meu fps chega a zero, mano carai é é, placa de vídeo até que eu peguei, tipo paguei barato, mano até que... ela vai meio que suave 100 de fps, tá bom não tem nada rodoi quase um 15 o teu? tô indo no like eeey pera, essa ult do din queria ser 5, porque se pariu, viado que que foi aquela que ele deu em, ebiter não tem mana volta aqui ô merda como cara, ele deu um quarto hit de mim não, mas eu não não, eu não não, eu não tem ward não tem ward não, moita cara, não não, pra você subir você voltou pra moita, cara você deu um passo pra cá eu ia tomar ataque básico de qualquer jeito, cara cara, o cara o cara o Kain smiteou ele, porra cara, não tomava ataque básico eu dei smite pra... da lentidão, mano mesmo assim ele tomou dano crítico tu há como escapar eu não ia tomar ataque básico de qualquer jeito, o Kain não ia, cara ah, mano, eu não saí de mais nada, não mas só que, tipo tipo, eu tive que dar 3 ataques básicos ainda nele 3 ou 2 pra ele morrer, mano e ainda por cima que ele smitei se ele entrasse na moita, ele ia matar o Sede de qualquer jeito ele usou curar, velho fiz esse dragão, mano tá worth o maliado foi eliminado mano, vou fazer um negócio meio que atrevido vou matar esse DIN tá, mata o... como é que eu tô indo? ele não me mataram tá, valeu você consegue dar visão dele? já vi mano, agora quando eu for jogar jungle em ranked, mano eu vou jogar ou de jarva ou de Kain, mano pra trihardar posso usar jarva? vamos até logo vou roubar essa relíquia pode pá, mano pode pá, mano pode pegar se patou aí no mid, agora dá um gank ah, mano não compensa o bot vai cair, mano se não defender bot o bot vai cair no zumball sabe o que eu tenho a dizer? sabe o que eu tenho a dizer? o Leicinho untou em mim e o Malfitinho untou em mim os dois ao mesmo tempo quando os dois untou eu canceli as duas unes e corri saia o dedo suave work e tinha um aluno do meu lado ele tá com blue? não ele tem buff com blue o rodo agora é meu é, mano eu queria correr daqui vamos matar o cara aqui eu tô aqui só vai então tô indo tô indo tô indo tô indo tô 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 atrás aqui, ó só sai tem três Eu ia, eu to, eu tenho ult, tudo bem, eu to indo, eu to indo, eu to indo, ii caralho, eu ri Não deu nada, Alec Será eu que esse cara flechou junto comigo? Moré caô, né? Eu lutei pra sair, viu? Worth, deu bom Batei três cara nessa luta, que sorte Errei Worth, joguei bem Quer outra? Ai Jesus, não quero não, to zoando, não quero outra não Vem comigo Nice Bebe aqui é M7, porra, receita Eita porra, ta morto Aqui ta morto eu né, ou minha vida Olha aqui Quer ajudar aqui mano? Que que ele é rulado, que que ele é rulado, que ele é rulado, que ele é rulado, ó Ixi, Lulu chegou, só sai Curar Porra, que cara, que que ele é curar aí? Ô tu viu a rulada ali com o meu dado, isso nele? Vem, cadê você? Tocou em 16 segundos mano Tenta trair eles pra cá, ó Tem ult em 10, até eu chegar aí eu já tenho ult Aí vocês morreram Eu tô não morrendo, eu tô não morrendo Eu tô chegando Tô foda bom ainda mano É a ult do Jin mano Então né mano, cê viu? Jin eu tô mais torto que sei lá o que, mei A gente não pegou mano, eu não tenho 40 de mana cara, eu não tenho 40 de mana, cê acredita? Mano se levar essa torre aí fica worth mano, dá quase pra gente fechar meu item, ah não Fica worth, olha meu frag, olha meu gold Caralho velho, 11 e 3 Ah mano, até que eu não tô jogando mal de cair não né mano Pô, vai aí, eu falei que eu só ia tentar no topo aqui Mano, então faz assim mano, tenta... Vamos pegar prata, ainda Cês ficar... Prata? É mano Na flex? É, eu quero tentar pegar prata na flex, se pá Com cês mano, parece que tá dando certo Deu um time bom Olha isso Puxa, é bom que eu tô aqui né pô Oxe, Veigar ficou parado ali like Veigar parece que falou assim, eu aceito a morte mano Mano, eu vi, senão eu ia matar todo mundo, tá ligado né A Ashe tá levando me, eu já vou puxar bot Caralho, jogamos isso Oh, olha meu gold aí, rapidão Olha aí o chat Caralho Por que cê fala worth? Ah mano, sei lá, costume leque Tipo, pra mim isso daí dá bom, tá ligado Deu bom, worth Um aliado, um aliado Um aliado Ai cara, três barracas Holy 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 Se ele vem aqui ó, se ele vem aqui eu mato Se ele vem aqui eu mato Como é que eu tô descendo? Eu tô descendo Aí se ele vem aqui eu corro Olha, olha aquele TP arriscado aqui Ninguém dá um TP desse Olha ali ó Olha ali como surge o jardim Por ali, nossa cara Pra que isso cara? Calma Trerhardada Caramba Matheus me beija Ô louco mano, por que? Oxe, cê tá falando pra te beijar é pra quê? Pra perder o bebê né, claro? Não, o Mike falou lá viado Ah Cê doido Ó, perdeu um beijinho aí, caralho Caracho, eu dei uma ult na casa Ih, ligou sim, ligou sim Mano dragão Bora dragão Bora dragão Matheus me beija Cê tá feliz em te ver uma coisa que me beija Pô, que a gente viu um calome e come Cê é doido? Ai cara louco Calome e come Tchau Cê é doido Matheus, aprende a colocar Hã? Aprende a combar seu lixo Oxe Ai 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 Que coisa louca aqui no top hein Que coisa louca aqui no top hein Mano, por que aprende a combar leque? Tô combando bem ainda Tô combando, é só pensar W e Q É Ué, se não é W É Q e Q Mano, pra mim é tudo igual Dá dano, mesma porra Matando também Se reclamar do hit básico É Se reclamar do hit básico Se reclamar do hit básico Meu Deus do céu Mano Você é o Fjord Que time bom quem me pegou Pelo menos o ADC e o Veiger Tô que jogou bem mano O ADC? É velho Suporte carregou o ADC né É Tudo bem É Qual mano? É 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 Mano Oxi E as flecha Quem viu, quem viu NA ult mano, meu deus Mano, NA ult foi tão NA que eu matei dois solo Ué Cara bravo Vamos matar aquele cara ali Quer blue, quer blue, quer blue Eu quero matar esse cara Tá, vamos matar ele Matheus carrega o jogo de 3 O jogo de 3 que ele foi jogar contra a mais ai ó Levou um cor Não spray Matheus com a O mic falando Eita porra Tava falando bagulha Nem vi É Meu deus mano Não vi nada Lulu flash mano Valeu Ah mano Esse pai já era mano Matheus carrega o jogo de trash Mentira horroroso de trash Ah mano, eu sei que os ruins de trash Não precisa jogar na cara também não Olha o daninho Olha o daninho Se entrar no range ou pega? Então não entra então Ó vou te mostrar o que que é dano Barão mano, quer barão? Ah não, só dá GG Não bate ninguém Só foca porra Só foca porra Que ninguém passa daqui ó Pode ficar aí Pode ficar aí Não dá GG não Desumiu aí Ah mano, ninguém me manda picariaço Que legal Se ele for morrer Se me avisa que eu vou ir só mano Pera Pô, eu falei pra você dar um tapa nos caras Que eu vou ganhar kill mano Desculpa Não aguentei Quis evitar a fadiga Não aguentei Quis evitar a fadiga O bobo ta aqui não, sério? Ai fita Me domiu de meio mentira Ai quem sei daqui GG WP Bom jogo Ai ai Que easy, acho que eu vou dormir Não tem isso Ô louco Pior que eu não to com sono Tá ligado? Espera acabar minha MD10 aqui mano Só falta mais uma ou duas Vai ficar só mais uma Dá bem a noite já Ei, não dá nada não Só falta duas mano Nossa, essa mágica hein mano Puta que pariu Falta duas? Falta mano Duas pra mim fazer MD10 da flex Deixa eu chamar o xozinho aqui né Falta Vai querer ir também Mike? É, meio que tem que ir Porque não tem como jogar Tia da flex com Caralho, eu fiquei 21 barra assim com essa partida aqui Eu nem sei meu freg O que é isso que acontece? Tô quase um pano Chama Alec Eita poxa, minha pessoa errada Eu quero mais gol Eu sou isso Ó, você foi qualificado para uma série Suas próximas partidas determinarão Se você avançará Boa sorte Caralho, esse jogo né mano Mano, manda o link aí do discord aí pro Mike e pro xozinho aí Fazer uma pulmada Eu mando também Caralho Eita, DC igual S Então eu vou jogar top né Acho que ele não joga top o Mike Top Mano, se eu vencer essas duas partidas se eu não me engano eu fico 3 Cara, se eu vencer essas duas eu fico 5 barra 5 mano Se pá eu caio prato na Que é Luciano na passada na flex? Na passada? Prato a 5 Se não cai prato eu caio pãozinho Se pá prato 5 Novo Como se entra na cal Meu Deus do céu Meu discord Fala só pra ele clicar no bagulho que vai entrar pelo Google Acho que eu já entrei Eu acho que eu já entrei O apelido dele vai ser eu acho que eu já entrei Calma aí Acho que eu já entrei Porque ele já Já arrendi Pode dar burro? Pode mano Só iniciar Só iniciar Que geral com o ícone da galinha Que sumiu pra mim não deu pra iniciar Vou aceitar Ah fui aceitar sumiu veada Vou fazer o que? E mentira Acho que já entrei Cadê o mic mano? O mic não vai entrar na calma não mano? Acho que já entrei Cadê o mic mano? O mic não vai entrar na calma não mano? Cadê o mic? Ak47 flores Ak47 flores Bronze com sucesso Acho que já entrei E aí, Xuzinho? Tá de perfeição aí? Matheus, oi. Manda pelo Discord. Manda pelo Discord esse link. Aí. Não, ele manda pelo Discord porque por aí é bugado pra ele. Porra. Tô falando que ocorreu num erro aí. Deixa eu mandar pra ele ali, peraí. É só ele copiar isso daí, mano. Ah, eu sei, mano. Mas sabe, enrolado. Foda-se. É só clicar em cima. É só clicar em cima. Pronto, já mandei pra ele. Mano, ele sabe entrar em call, viado. Ele só é bugado pra entrar nessas coisas, tá ligado? Vai aprender a jogar, Marzinho. E aí, Nando, suave? Tô aprendendo, mano. Duas vitórias seguidas, ranked. Aqui na sua live eu não posso colocar meu Discord. Tá, op, cê mova tudo no endereço da web e tente novamente. Aí, o Mike entrou, mano. Oi, 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 oi. Alô, ei, oi. Coloca o nome dele aí de alô, alô. Oi, oi. E tá bom, tem gente, vai, que tem. Hã? Isso pareceu diferente. Inicia a vida. Pera, cadê o Chuzinho? Chuzinho tá aí, mano. Tô aqui, cara. Mano, pra mim você não tá na partida aqui não, viado. Pra mim também não, velho. Tá bugado. Explosinho! 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 Deixa chama aqui. Acho que foi porque minha internet tinha caído. Ah, you caid no meio da partida de reporte. Genau, to pembro agora. Ei, terceira seguida. Bora Nossa, não banei meu Zed Valeu Deu Zed não, né? Do jogo Pô, por que ele colocou Não, por que ele colocou o ícone do Yas Todo mundo de galinha Todo mundo de galinha, o cara trola, mano Só por causa disso Vou banir Zed Vou banir Yas Como é que tu vai banir 2 Cabeção Ele vai banir Yas, eu vou banir Zed, relaxa Você é nerdão, enfim O cara falou que vai banir Zed Eu falei que vai banir Yas Zueira, mano, só joga que joga Banir Zed que eu vou te cair em mid Pô, pega cair em mid, eu trolo Depois, não sei, eu trolo não Eu jogo de jar pra jango, mano, pode ir Eu pego cair em pra ele Eu pego cair em pra ele Ah, mano, se pá, mano Tô pensando em cair em jarva, mas Cês que manda aí, mano Ai, ai Tô com uma vontade de mijar, velho Acabando o forte de ela Pesaca, louco Foi ele Já começa assim, meu Domingo, gente Ah, não fui eu não, mano Ah, mano, eu não sei Tô pensando em jarva e cair em Aê, qual que cês perguntaram aí Pesando em lá, oi Ai, cara, louco E aí, mano, escolhe aí, mano Se o jungle de jarva e o cair Ele colocou o Darius, ele colocou o Darius e ficou lá Só porque ele colocou o Darius, eu vou ficar o Darius Fica aí Pega lá, rapaz Pega lá, rapaz Pega lá, rapaz Pega lá, rapaz Pensa Pega lá, rapaz Mano, pera aí que eu vou no banheiro rapidão e já volto Pega lá Vai lá Vai dar merda Alguém pega o Cain só pra trovar Pega o Cain O que está acontecendo? Eu quero vim na minha bota, bebê Espera um pouquinho Ai, caralho, caralho Que vontade de me dar a porra, velho Vai, safar Ah, vou até de ignite Ah, não vou lirar aqui, é perigoso Ah, foda-se Já volto Voltei Mas aí meu lado é só uma Vayne E aí Vayne, você tá de Vayne? Eu tô de Vayne Não Sabe que eu não sei jogar de Vayne? Não Eu também não sei jogar de Vayne Ah, é Grave Smith, é? Não sei E aí, qual que vocês acham melhor aí? Eu acho que é bom Jarvan, né, mano? É, lá o Emi É, deve ser Jarvan, eu acho que sai melhor nessa... É, mano É, mano Sepay Alaba Nuzeli Olaf Top Ilaue Mid Graves Django Dings ADC Soraka Support Na verdade é Dings Django Soraka Top Ilaue ADC Darius Darius sem TP, de Ignite Daí o rei, é um Darius Eu pensei que fosse um Yars O livro, livro pra Darius é maior OP, velho Eu gosto muito não Nem, nem, nunca usou, né, velho Mano, eu vou abaixar o volume do Mike que tá alto pra caralho É Grieves Mid, velho Tá fodido Não dá nada não, mano Já peguei, já... O outro aí pra... Pra tentar estrupar esses caras Fala alguma coisa, Mike Alguma coisa É, tá, Mike Ô ADC, fala alguma coisa, só pra não me diferenciar Desci? Ah, acho que morreu Ah, ADC Acho que morreu Oi, oi, ah Eu esqueci que era eu Oi, oi, ah Eu esqueci que era eu Eu esqueci que era eu Eu esqueci que era eu Oi, Guilherme Não, depois desse daí tem que colocar o nome dele de esqueci que era eu, né, mano Tira aquele Como é que tá meu nome, velho? Ai, ai, olá, olá, alô Ah, eu entrei? Oi, oi, alô Ah, ah, é aquele ali Ah, achei O que que é rola seca? 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 Quem que é rola seca? Meu Deus do céu Caçador de dragão Mariana Ô, louco Vamos jogar, é uma mina Vamos jogar com ela Mano, é bot, meu Meu Deus Matheus Ô, Matheus Ô, Matheus Rolai, mano Ainda tá fazendo uma live Hã? Ainda tá fazendo aquela live lá que não tem ninguém assistindo Ah, é foda-se Com esse pool não sabe jogar da Remake Mano, quem manda mensagem pra mim aqui, meu Deus Eu não sei porque eu gosto de jogar nesse LoL no modo Daltônico Eu também jogo no modo Daltônico da hora Eu jogava no modo Daltônico, tirei porque tava me dando Daltônismo Daltônismo Eu não tava usando verde Mano, a Paloma tá gostando de mim, gente Alguém, alguém podia me ensinar como é que tivesse paradinhas do lado, assim, do start que fica Ficou os nomes de geral aqui, velho Pô, o cara mudou meu nome mesmo, velho, olha lá, o cara colocou esse que se queira eu Ajuda aqui, ô, Darius Ah, tu vai pedir lixo pra mim, velho, pega lixo do bote, velho Eu começo com o Jarvan no Red, acho melhor Pô, eu tô vendo que se você não esmaitar ele vai roubar Quem? Cuidado Por causa do meu sangramento Vixe Foda-se Não, 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 não Foda-se Fui pegar a Red Não, mano, só faz até uns mil de vida, tá ligado, e sai Tamek Já ajudou Eu deixava com um metro de vida, hein, ou sem Sei lá Eu te como, mano Aê Tamek, valeu Aê Tamek, valeu Quem que é o chuvei? Quem que é o chuvei aqui? Meu, cara, o cara, mano Salve, Nando, é nóis, mano Mas o nome O nome Alex, tudo bem E aí, Nando, como tá a vida aí, mano? Tamek? Pô, o Soraya tava deixando o saque Deixou e morreu Ah, mentira Fogou Pô, ele é hora que morreu Fogou Fogado, velho Nunca critiquei esse meu top lane Pô, eu tô largando, velho O cara nível 1 aqui, só pra ter uma vantadinha pequena Vem, só Quem que é o chuvei? Carrega agora, você vai na sala embora, velho Vai de suave aqui, que não perdeu o áudio e tal Ah, agora eu tô falando com a Joyce, gente Agora eu tô conversando com o amor da minha vida Então eu vou me desconcentar Pô, caralho, mano Cês deixaram de desconcentrar Caralho Ah, filha, tu ocupa? Que ela foi o amor da minha vida? Nem ligo Ah Tá uma maravilha, fim de semana Ficou só deitado Nossa, mano Na expectativa do meu notch Para voltar a jogar Nossa, mano Caralho, leque Será que é muito chato? Quando cê vai comprar esse notch, leve? Ou cê já comprei Falta chegar, sei lá Level 3 é nosso Mano, não dá pra me engancar bot agora Porque eu tô sem mana Ou sem vida também Sem mana É, a outra aqui também tá sem vida Eu tô morrendo Sofrendo Vou fazer as galinhas do viadinho aqui, mano Já já tô indo Vem cá, deixa eu te curar Vem cá Vem cá Vem cá Boa, moleque bum Ah, nem disse que você tava aqui, viado Mano, quer tentar ir nela? Mano, eu tô sem vida Vem cá Vem cá Vem cá Tô ligado Tô ligado, Nando É, mano Quando chegar você me avisa que nós joga Mano, se vocês querem ir, é só vai, mano Eu já tô em cima dela aqui Só faltou o ADC Tô estimado Tô estimado Flash Não tenho dado Sabe aí, louco Ó, em 30... Eita, tem um... Mola Ai Ele morreu Main, sniper Caralho Nossa, não fiquei, não fiquei Não fiquei, não fiquei, não fiquei Raio, o Wallace corre muito, velho É, ele usou fantasma, né, viado? Caralho, não carrego Não carrego, não carrego Ah, que raiva, não Vou ter que... Começar a carregar a sério Mano, ô... Darius Tenta carregar a top aí, mano Que se for bot, eu acho que perde Perde, velho, velho Acho que... Posso ADC for? Ah, o ADC é, mano Ele... Ele não é de jogar ADC, tá ligado? Ele joga mais top e mid e jungle Não, só os homens Se ele souber dar... Se ele souber dar... Se ele souber dar ataque básico, o volamento já é... Mano, deveria ter ido de Shaya, né, viado? Eu? É Tem Zaya? Eu? É, eu tenho Não, não, não Não, não Ah, bom Seu Guervis não sabe se dá mais dano de perto Cara, sincero, pô E aí, meu, deixa aí, vamo acordar Quem é que tá recebendo mensagem aí, carai? Eu, carai É que eu sou muito famoso, tá ligado? Tô ligado, meu Passa Dix Na Dix Altas... Altas mulher no teu pé, né, mano? Tô querendo só uma na minha vida agora É, mano É, só fita aí mesmo, meu irmão Querer várias você só se fode E aí, mano Que aí, Xuzinho? Só vai E aí, leque, por que correu? É um viado mesmo, hein? Que aí? Ô, porra Foi um viado mesmo, hein, velho Meu Deus Ô, mosquito que eu matei tá vivo aqui, velho Merda Que? Então cê não matou É, então cê não matou, né, velho Não, mosquito tá morto Ele fez anjo, né, pô Ele fez anjo guardião, mano Não, pô Não, cara Hoje é domingo de Páscoa Ressurreição, entendeu? Meu Deus Nossa, calabata Mais piada Foi boa, pode falar a verdade E aí, foi boa a piada, mano? Vem Eu tô com o ar, velho Pô, aí cê tá feliz Eu ia conseguir amanhã ou nem Fô bem red dele, mano Pô, acho que a Lívia pegou câncer Não, calma Ué? Ué, do nada, cê acha que a Lívia pegou câncer E lá a Lívia útil Mano, cê aí a Lívia não joga bem mais nem cagado Vem um comigo, ela lutou em mim aqui, né? Ela lutou na, ela lutou na tua alma, cê viu? Nossa, que doença, cara Sério que ela fez isso? É, mano Tranquilão, mano Tranquilo mesmo Se ela tivesse te dado o que ali, assim, pra ela te parcelar teu, teu, teu B, mano Eu tô sem mana, hein, velho Mano Se tivesse, ia acordar bem ou não Ó, decua Ó, jungle aqui, ó Eu tenho nada Esse, meu Você morreu, hein É, eu matou ele, pro cult Ei, uma pergunta, o Olaf apareceu com o Blue? Se não, ele tá... Pera aí Acho que não Se não, ele tá no meu, mano Eu roubei o Head dele e fiz o meu Olha lá, olha lá, ó Acompanha eu Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, que ele vai no meu Quer tentar matar ele? Vem cá Vem cá Faz o bichinho aqui, ó X-Bot já perdeu a torre, velho Quase Já perdeu, já, podemos ver E também, uma Jintz, né, física É o quê? Ó, ó Cuidado, ó Caraca, meu Ah, tá aí Ah, a Jintz tá falando Nossa, minha onha Nossa, minha onha Calma aí, gente, eu tô indo na parte Deixa eu participar Eu gosto de brincar Aí... Tu deixou Eita Mata Meu Deus Meu Deus, eu errei no bagulho O Earth Deu bom 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 O Earth Quem tem M7? O Earth Eu não ouvi isso, velho Não ouvi isso Calma, né Limpou o ouvido, mano Peraí, peraí Deixa eu limpar o ouvido aqui O céu A... A fala do Hakan Errou Que falha Que falha Que falha Que falha Que falha Que eu emocionei a percola Oxe Ei, quer vir dragão, mano? Por que que eles ultaram? Não entendi Também entendi, não É Mas vamos, vamos Só puxa dragão, velho A gente ultou, a gente ultou A gente ultou, a gente ultou A gente ultou Caralho, não acredito nisso, velho Porra, Xuzinho, mano Falei pra você descer, cuzão Ele almoscou agora, hein É que eu falei pra ele descer, hein, men Ele almoscou demais agora, velho Desce aí, mano Quem morreu foi vocês, não É, mas você não viu Nós tava fazendo objetivo Ah, mas... Eita Nossa, saca Meu Deus Meu Deus Meu Deus, eu não tenho ulti, mano Ah, mano, eu dei meu combo certo E faltou minha ulti Eu pensei que eu tinha ulti Meu ulti, tá em dois segundos Ah, tu tá meio sério, então Eita, então Quatro, dois O cara ainda mandou uma indireta Eu tô pensando o quê Ah, não Aí Quem falou isso? Eu não Não Aí Não Aí o cara mexeu Não, vou até botar no celular aqui Para responder todo mundo Vamos lá Calma aí, Vênia Eu tô indo Mano, quer tentar virar? Ah, não Graves tá ali Eu já tô aqui Vira Então vai Meu Deus Olha onde ele falou Não sei se vocês viram Mas eu sou um hacker Ah, mano Onde eu tô deixado? Ah Ah, vai se fudendo Você pegou uma kill, viado Ah, uma kill Cada um pegou uma kill Eu peguei uma Eu peguei uma Você pegou uma E a Venem pegou uma Eu peguei essas três Ah, e lá oi tá com ulti Cara, egoísta Você acha que eu ligo se a ulti é ulti ou não? Não Só vai Se eu tiver cuidado, eu carrego Não, cara Cara, você é ulti Você cancelou meu E Cara O que? O que? Foi com... Você cancelou meu E WTF Quer ver? Nossa, ele vai rolando pra você aí Aí o cara colocou ela na minha mulher Ah, ele deu na... O que? O que? O que? O que? O que? Vem, vem Mid Ah, já foi esse a torre Caralho, viado Quase que a rola SOCRNO Ah, você tá falando? Não Ó Para Mola de falar, tá ligado? Arran, arran, arran? Arran, arran, arran. Aran, arran, arran... Arran, 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 arran. Arran, arran. Tô na Disney, roubarou todas as minhas coisas. Arran. Arran... Arran. Arran... É o Brabant. Seis mata, né? morre capeta, que isso ai, morre tio ah mano esse cara é super ouvi da 11, vai tomar um fico tem dois equipos gente, vai ouvir, toma lá Taylor assoraca vai, vai ouvir, vamo lá Taylor ta com metade da vida deixa eu dar o quezinho aqui quer fazer arom, aralto? bora aralto bora, fazer arom guijo bora, fazer arom guijo mutante deixa eu quebrar aqui o bagulho primeiro não liga, não liga pra ele só faz se ele vinha aqui se ele vinha do ai ah não ta indo não bora o bora, ele é palhaçado vai tomar meu cu velho ai, não, eu tenho uma soraca de brinde bora, eu tenho um bora de brinde bora, eu tenho um bora de brinde batendo no laço aqui de meu doente, cacete no meu laço o cara vem e rouba a kill velho desculpa ai, meu quem roubou a sua kill, cacete relaxa velho, matei os java carrega você matou os gargons? hã? o cara matou o jargon o jargon matou o cara foi mal mano é que eu fui tentar pegar o da frente ta ligado, o graves não achei que ia pegar o kill roubei matei a soraca e o brinde vem, quer que solta o arauto top? vai passar de outro solta aqui no meio de outro quer roubar a piada só ia roubar de outro olha o dano desse cara aqui agora olha o dano desse cara aqui agora o cara tá na tua alma velho é sério isso mesmo pra caralho porra ele me deu um keynes aqui olha aqui com dano do qw do qw é massa eu vou roubar também pode pegar mano não ligo não não, eu quero roubar da vinde eita porra quase que eu sorto o w aqui sem querer eita porra eita porra quatro aqui vai pelo talon talon check tem quatro fogo preto aqui mano vou embora só tá me indo deixa eu te curar vem cá você tem vida mas deixa eu me curar seguinte talon eu vou dar o w em todo mundo pode ser? vamo calma deixa eu pegar um pistone também vai estoura estoura fiel aqui ó aqui ó só que os daqui que salve tudo aqui ó os daqui entro no modo disney mano esse oraca cora muito velho puta que pariu sério? eu morro em essa terra a gente vai perder essa partida olha isso é que a gente tava sem a vinde mano a gente vai perder quase todas as torres e ela não tá dormindo mano ah mano dá nada não perder faz parte é assim que você se aprende ah tu é é a vida ai ai não vai perder essa parte daqui relaxa batei o mel olha só olha só como ela vai curando olha só como ela vai curando olha eu como vou matando acaba sem lugar pra pular olha o java pulando na cabeça de todo mundo olha o teilo roubando o kill o teilo roubando o kill mano o arauto vai acabar velho vou ter que sortar aqui agora mano solta ué a torre não foi destruída ainda limpa a wave ai mano limpa a wave ai mano nossa aproveita que o jungle ta lá no mid deixa eu pular na sua cabeça vem cá deixa eu pular em você forte o kill obrigado ele me deu mil de dano só no e dele tá gente só pra te dizer só que era a minha alma ele me deu mil de dano na alma tá bom tá bom quase meu levi a toa ah mano to com medo de perder 5 jogo ainda mano e daí? é um jogo só não eu já perdi 5 carai me deu um abre olha ovo vamos agora não é um jogo só no e dele eu já perdi 5 eu já perdi 4 me deu uh Seguinte, você faz isso aqui ó, assim ó Eu acho que a gente conversar amanhã é só depois de eu nem dia Porque tipo, meu celular tá um enlist pra carregar Eu vou voltar a ver se você manda Ele não vai carregar ninguém, com certeza, então eu não consigo mexer ele na escola Porque ele vai estar tudo carregado Eu acho que a gente vai se parar pra depois ter chegado o curso Antes de você conversar comigo no curso Cê segura aí mano, que eu mato a Jinx Ixi, tem dois aqui Eu tava conversando aí, eu tava amando Deu no áudio nao Deu no áudio nao Deu no áudio nao Deu no áudio nao Aí eu falei, aí você abaixou o celular Ai ai Os garbão Ô Tyron Peio, talão Tô passando errado Ninguém viu Ah mano, eu não acredito velho Porra Onde eu vou tem Tem dois velho Caralho Mas você morreu pra quatro Dois Não, não, onde eu vou tem dois, tá ligado Fui bot e tinha dois Aí eu usei o pin store, tinha ele aí E o Olaf Só sai, só sai E um Braves Vai morrer Vai morrer Eu não deixava Acho que normalmente assim Eu não deixava Ô louco mano E o Laoi Tá assolando um Darius Viada É né Deixar aqui o Paz Ninguém deixou Gancar eu Ninguém gancou Ah, mas... Quatro eu venho aqui do Olaf Ah Eu vou te gancar Sabe Essa... Essa... Essa partida aqui eu joguei mal Essa pink tá fora da moita Não sei se... Talvez tá Talvez tá Ó Tem um Graves subindo Tem um Graves subindo Cara, o Graves é o solo, cara E não tem problema é ir na oina Sabe você, cara Não sei Que ó Você acha que Graves tá solo Cara, te rolar Acabei de rolar Eu tinha... Eu tinha... Eu tinha solado já Eu tenho somente o Olaf E o Graves Mas aí o Jaguar foi lá e deu uma Uchi E roubou as duas aqui Ó o Olaf O Olaf O Olaf tá vindo de pau do Olaf Eu vou ir lá o E pra aí Não tem Eu vou ir lá o E aí, mano Tentar com ela na... Levantou aqui Ah, o outro ficou parado Eu tô eliminado Esse Siri Jogou o Fino Que sabe, hein Ou... Não sei o nome de mulher O outro lá ficou parado O Orph Tem um Smite, mano Tem um Smite, mano Se pá, eu consigo roubar Fica aqui ó Ele guardou aqui ó Ele guardou Ih, eu tenho Uchi Eu tenho Uchi Eu tenho Uchi Pá, a gente entra lá e rouba Eu caí, seu filha da puta Eu acho que a gente entrar e roubar Só entrar e roubar o... É, se parar de fazer? Parar de fazer Correr atrás... Correr atrás do Darius Só vai Pule 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 Ih, não deu tempo Que problema Que problema é só Que problema é só Que problema é só Que problema é só O barizinho volta pro game Que delícia, carossa Morri. Soco sai. Sai, caralho. Ai, ai. Ai, 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 ai. Ah, mano, olha isso. Soraka, cura muito, velho. Meu Deus, cara. Você tá ficando louco, eu não volto? Hã? Eu não sei mesmo. Você mata ela? Vou até deixar aqui pra você, mano. Tá morto. Nossa, salvou. Ajuda aqui, dragão. Vem, 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 vem. Não volto pro jogo, não? Quem falou que eu não volto? Volta o que é top de farmar. Eu mais lavo em 10 machistas. Eu vou puxar o cara aqui, mano. Eu vou puxar o cara aqui. Só vai. É o nosso barraço. Fica aqui, ó. Calhaço. Quer brincar aqui, então? A gente quer que eu te comédia. Você pega a puta. Ai, nossa. Mas eu acho que o cara não tá te ouvindo. Caralho, velho. Não, não. Só leva. Fipa, eu tô positivo. Fipa. Sorte de principiante. Sorte de principiante. Ai, não, morreu. Nossa. Falar que Darius não voltou, mentiu. Volta pra roubar, não. Volta pra roubar, não, leg. Não vai ter mais um pouco. Era pra me ter preenchado só pra você morrer, meu. Nada, velho. O outro veio pra roubar o tio toda hora. Será que eu sou da Ui e você vai juntar você? Não, deixa eu armar a Taylan. Não, não faz não. Obrigado, velho. Tô criando um pouco. É lixo, né? Que tão escroto. Só tô falando das kills. Caralho, bravo. Confio nesse Darius pra pegar. 95% das kills do Taylan foi roubada. É, só um Taylan mesmo. É, só um Taylan mesmo. Eu sou um Darius, também preciso matar. Nem por isso eu tô roubando. Eu sou um Hakan, nem por isso eu tô matando. Nem por isso eu tô fazendo a pay e matando. Eu poderia ter roubado o triple kill dele ali, ó. Que ele fez da Ilaoi no Olaf e na Soraka. Mas só que... Tô roubando meu double kill. Mas só que eu fui humilde. Vai, eu também. Ó, eu poderia... Eu poderia tá fazendo a pay e matar todo mundo. Mas eu não tô fazendo. Parabéns. Opa, que eu acerei eles aqui? Eita, agora vai sair. Vai, vai. Mano, aquela outra na... Na alfa. Ela se fly, ela soltou. Tá no set, né, velho? Ô, caraca, bicho. Caraca, bicho. Caraca, bicho. Eis a TF que seu cú aperta. Ai, que que eu virei em todo mundo? Por que que eu virei? Por que que eu vi? Eu não entendi, não. Eita. Quase que eu viro junto. Caralho. Caralho, tô full life, velho. Queria dar um cagaço no... Mano. Correr até de 6, seu parnex. Caralho. Mano, isso que é chato, mano. Isso que é chato. Olha isso. Olha isso, olha isso. Eu não cheguei ninguém, ó. Agora eu catei. Ah, vai pra mano. Mano, o catei. Vai chegar lá no começo. Ai. Ai, morreu. Ai, morreu. Ai, morreu esse aqui também. Morreu todo mundo agora. Só sai, velho. Lá, olha aqui, ó. Ai. Socorro. Eita aqui, ó. Só vai, penta. Vai, penta, que eu confio. Ah, mas vai tomar no cu, velho. Que pô, tu fez? Vai salvar o moneque, jão? Ah, vai tomar no cu. Ah, mano, a Venni salvou, mano, o moneque, jão. Ah, velho, o cara tava morto. Ô, louco, Mike. Que isso, meu irmão? Mata ele, vai. Ah, mano, não é. Ué, ela brigou sem meu peito, velho. Ó, a gente tinha dado o tipo e ali o cara tava sem vida nenhuma ali. Nossa. Caralho. O cara já tá lendário. Ô, ela me peita aqui, velho. Então, né, mano. Não me peita não, não. Correu. A Soraka... Não, a Soraka ficou aqui, ó. Tentando curar ela. Eu tô de curaça, louco. Ela tava curando, eu tava ali. Eu tô de curaça. Quero ver um no catácio. Só leva, Alec. A net desse cara aí é bom, hein? Tá fazendo um tentativo ou não? Sim ou não? Não, o Mike salvou a Vane. Ô, aí lá oi. Caralho, Alec. Tá nem forte não o cara, né? Aí morreu, né? Aí o cara pegou pesado. É, acho que você morreu. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Ah, desculpa, mano. Roubaram o pentacle dele também. Quis fazer uma injustiça. Injustiça? Isso mesmo, ó. Caralho, velho. Olha meu freg aí. Nunca critiquei. Não tem. Não tem. Não tem. Só diz pra o que você fala. Mano, simplesmente nunca critiquei esse cara, velho. Eu tô comendo pizza. Nem tô comendo mais pizza. Eu já até tô cheio de barriga. Calou o lixo. Tá morrendo toda hora, olha lá. Tá morto. Mano, dragão. Vem, dragão. Dragão. Vitor, eu não estou morrendo. A tela só está ficando silva. Ah, então tudo bem. Imagina se eu tivesse mal. Eu acho que eu errei o combo. Drag. Tá parado. Eu errei o combo no drag. Ah, raiva. Foi a primeira ult que eu vejo a Jinx acertar. Ela errou. Ela acertou uma no começo do jogo. Só que tipo, eu falo tudo nada. Foi, eu queria isso. Ela vai com a ulti pra acertar o Gaino, tá ligado? Ela vai com a ulti pra acertar o Gaino, tá ligado? Ela vai com a ulti pra acertar o Gaino. Não vou dar. Não dou, eu sou o Gaino. É, ela tá com a ulti pra acertar o Gaino. Eu tava ali. Qual o paradão aí, a ulti pra atender. Tô ligado. Ah, manhã seis vai jogar aqui, olha. Eu vou entrar umas uma hora. Eu chego em casa. Beleza. Beleza. Eu estudo de noite, mano. Então, dá pra não jogar ranked. Tarde, tarde. Eu dou. Isso, cara. Ih, ajuda aí, eu tô mal, eu tô doente. Doente. Tô louco. Você não pode mostrar, mas eu tô com o meu mesmo. Ih, puxei o moleque aqui, ó. Ih, caralho. Mais um. Focadinho, tio. Focadinho, tio. Deve já é nosso, já não é bom. Eu vou lá atrás de mim, socorro. Fica chegando aqui, deixa eu. Olha os deles ficando aqui. Tocando louco. Bate o adílio aí. Só sai, tio. Só sai, deixa eu solar ele, sai daqui. Deixa eu solar ele, só pra mim, só lá, só lá. Vai. Volta pra cá. Corre pra lá, não, socorro. Nada que isso, meu irmão. Para de correr perto dos meus parceiros, entendeu? É pouca ideia pra você mesmo. É não que eu peguei a gente, então? Ah, não, agora eu vou... Ah, vou daivar. Ou se vou daivar. Vem cá. Vou da puta. A dali, estou encornada do caralho. Tô lá no cu. Meu farm aqui. Ai, ai, que jogo delícia. Vem cá, palhaço. Vem cá comigo. Se puxar ele, não é vai. Calma, então. Vamos fazer esse banho. Depois. Tem ult, mano. Nossa, eu levei um tiquetadinho aqui. Nice. Só leva. E aí, mano? Quer morrer? Mano, se pede virada ainda, hein? Holy moly. Virada, a gente está ganhando. Mas nós estávamos perdendo. Não. Não. Não, imagina. Imagina. Aí lá eu matava todo mundo. O que é perder? Vai lá, vai. Só foda que tem que levar a torre, velho. Ganhar TF e começar a levar a torre. Tipo, não está mais daquele papo. Tipo, de pessoinha que só quer ficar. Dere-me dar mó papo foda. Não, mano. Não sei nem como explicar o papo. Mano, eu nunca agradeci tanto a Larissa por ela que me apresentaram a Jals. A Jals. Eu ia falar, dá TP top, mas se você tivesse TP e dado, estava fodido, velho. Ah, três anos depois eu consegui fazer a Arambia. Mano, quer ir, Barão? Tem três caras no top, velho. Vamos lá pro chatinho fight. Se matar, não é e vai. Ih, olha o que tem aqui. Deixa eu limpar aqui, né? Ó, vamos baitar aqui, ó. Dá pra baitar aqui, ó. Dá pra baitar aqui, gente. Dá pra baitar aqui. Vou forçar o Ard ainda. Calma aí, calma aí. Deixa eu... Foca aí lá, oi, mano. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Pô, falei calma, tio. Mano, sai, velho. Mano, sai. Alguém me ajuda aqui? Deu bom. GG. Vem, Barão, 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 Barão. Pô, esse cara sai de palhaçada com a minha cara. Só vem, galera, Barão aqui. Não, eu tô morto. Não. Pô, eu tô morto, velho. Pera, 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 pera. Eu tô... Filha pra puta do carnalho. Espera, espera. 10 segundos. Vai tomar uma cogerão. Ué, eu vou lá. Leva tudo logo. Não vou me ajudar no asfite também. Ah, não. Aí... O cara ficou bravo. Aí, me desculpe. Vocês não me deram Barão? Não vou desculpar. Não vou mais ficar aqui pra baixo. Estou morto. Eu vou farmar. Vou fazer uma pizza. Foi tu que morreu? Isso aqui é o que destruiu, meu irmão. O que você tá conseguindo aqui, meu? Mas o que é isso aqui? Mas o que é isso aqui? Mas o que é isso aqui? Mas o que é isso? Faz por aqui, ó, velho. Mano, que doendo. Você diz isso. Eu tô morto. Só leva o que é GG. Para de ultrar o G. Ah, mano. Era pra ser o Penta dele, mano. A Vennie roubou. Ela roubou as duas. Após o cu dessa vez. Não, viu? Vou até dormir depois. Roubador de Penta. Voltar, Tchau. Vai, Tchau. Vai, Tchau. Ela tem aparelho nos meus dois Penta. Ai, vou entrar não. Vai, Tchau. Todo mundo entre os Penta. Que bom, que bom, que bom. Nice, galera. Vocês vão dormir? Ai, foi divertido essas três partidas ranked. É, eu acho que eu durmo até as seis e quatro da manhã, porque tem escola. Ah, caralho. Nossa, eu nem vou dormir, não vou estar nem dormindo. Nice. Nossa, você vai dormir bem, não? Não voou, mano. Você é louco? Ah, menos. Eu nem mando dormir de noite. Se eu acordasse, tipo, se eu acordasse umas quatro horas. Você ainda vai jogar, Matheus? Boa, mano. Bora mais uma, então. Ih. Ih. Ah, mano, agora eu quero ir mid. Mano, eu não vou flex, não. Bora alternando mesmo. Tá. Pei de nível. É. Acho que eu não pei, não. Sabe? Eu vou aqui que vem na minha parte. Eu vou top. Mano, tem três pessoas assistindo ainda na live. Quem que é, será? Os loucos da cabeça, já é meia-noite, tenho que estar assistindo live amanhã, tenho que trabalhar. Eu estou de férias mesmo? Estudo de noite? Como você não terminou o seu estudo ainda, mano? Você repetiu? Não, eu tenho dezessete, mano. Vou fazer dezoito ainda, ano que vem. Ah, minha que meu amor terminou com dezessete. Eu também vou terminar com dezessete. Só faço dezoito. Só faço dezoito ainda. Não, ele tem de janeiro. Literalmente, tipo, literalmente ele terminou com dezessete. Não ia ser, tipo, no ano que vem. Tipo, ele tinha acabado de fazer dezessete naquele ano ali também. Então, mano, eu também fiz dezessete esse ano, caralho. Vou terminar esse ano. Não, cara, você não entendeu. Ele fez dezessete, ele já tinha terminado. Ah, tá, tô ligado. Não, mas não é o que é nada. Pô, vou sair aqui, mano. Falou pra vocês? Vai lá, mano. Falou. Bom, valeu aí por tudo aí. É nóis. Vou vazar aqui, mano. Falou pra vocês aí, mano. Vocês já podem ficar aí no Discord se você quiser colocar a música aí. O pô, já sabe como funciona aí. É nóis, irmão. Falou. Valeu, vai. Fui isso. Ó, espera, deixa eu dar carga aqui pros moleque, mano. Senão vocês não conseguem andar pela sala. Não dizia que o cliente vai jogar. Foi isso. Falou pra vocês aí. Falou. É nóis, irmão. Vai com Deus também. É, o outro tem que colocar a lane ali, mano, pra ir. Quem foi que chamou ele, mano? Eu. Por que chamou? Não sei. Não vai botar alternado. Mano, o Gaplunk e Itaúro 2, velho. Não sei. Depois que o cara sai do... Hã? Depois que o cara sai do prato, ele é carregado. Não, literalmente. Mano, daqui a pouco ele pega a platina. Mano, manda esse teu amigo Noi aí colocar a lane logo. Vamos criar uma alovação. Queria ir aí. Aí, aí o Xuzinho sai quando o cara quita. Aí, tu é um retardado mental. Senhora Batata. Você não vai ficar o ano de 20 mil? Deixa que ver se é novo. Mano, velho, eu nem acredito que venci duas seguidas a rank de pedra. Três? Mano, e nem eu fiquei negativo, tá ligado? Tipo... De Jarva, 14 barra 6 barra 26. Caim, 15 barra 5 barra 11. 23 barra 4 barra 4. Entendeu? Você vai voltar a live ligado? Tô, mano. Por que não? Dá deslike lá só pra ficar calmo. Tá de ruim. Nossa, tua live é super atrasada. Tá live tá 1 minuto e 10 agora. No teu? No teu tá 1 minuto... No teu tá 1 minuto e 10? Tá 1 minuto e 22 agora. Tá 1 minuto e 25. O que eu tô fazendo aqui, ali com o mouse? Tá recém mexendo no chat. O que eu tô fazendo aqui? Grande. Mano, eu vou testar o Aurelio, mano. Tem proteção não, né? Não. Normal, cara. Deixa eu olhar as habilidades dele aqui. Ah, bem na hora que eu vou ler, velho. Opa! É como se tivesse negócio normal aqui, mano. Como se nós estivéssemos jogando, caralho. Mas só muda que tem poucas pessoas, sabe? Não tem ainda muita gente perguntando e tudo mais. Tá, tá, tá. É mesmo assim, mano. Até que é bom. É que alguns anos já vai se preocupar. Eu acho que vou jogar de caindo. Mandei o link errado, velho. Não tem nem o link, velho. Vou de Master só pra trolar. Ah, mano. Se pá, eu vou banir, sei lá, mano. Vou banir, 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 banir. Eu não comecei. Eu não comecei. Eu não comecei. Como que vai? Eu não comecei. Eu não comecei. Eu não comecei, mano. Pega, pega as famílias, né? Quer que eu pego? Pode ser também. Você tem a Aurélia? Ah, não tem a Aurélia não. Pega, pega o CX aí. Eu também não. Não tem a Aurélia? Não, tem a Aurélia. Não, tem a Aurélia. Eu tenho a Aurélia. Pode pegar. Ah, tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Testar a Aurélia aqui, galera. E aí, galera, quem não for inscrito aí, se inscreve aí, galera. É nóis. Agradeço muito de coração. Pode ser enxugar, não. Acho que eu vou de Xogat. Ah, mano, tô contra o Macalho, velho. Metal Guardox. Ah, não, tô contra o Veiga. Nossa, meu counter pessoal. Só tira ele se golpear. Seja que é alterado de qualquer jeito. Não, tô ligado, mano. Tô vendo aqui o negócio da Runa. O Tom, é que tu tem enxugar? Tenho. Quer dizer, não. Sério, não? Sério. Mano, como é que tu não tem enxugar, cara? Todo mundo tem enxugar. Não gosto, meu ponto, velho. Eu tenho que pôr campeão. Que campeão é que tu tem aí da DiAngle? Falomô. Alomô. Fiddle. Jax. O Kayin. Master Riven. Chaco. Só que só com o Banyu. Roryki. Schin. Zao. Mano, minha primeira partida é de Aurelmi. Tô até vendo a merda. Que pega o Kayin? É. É isso aí o que tem reposto o partido se para a mãe é a cara de top a cara o texto Pode ser também ver e ver e ver se pode. Oh, você tá de dois pra cair, velho? Posso precisar. Eu vou correndo, eu vou pegar o Dark. Eu vou tomar carinha. Uhum. Só, só ficar recuado. Que? Só ficar recuado. Oh, quero que vocês botarem o meu apelido mesmo já. Que que eu mando o link? Mandar o link ali pra ele. Oh, Matheus, tu quer o bronze de sucesso? Hã? Tu quer o bronze de sucesso? Tu quer o bronze de sucesso? É, mano. Os caras colocaram esse nome aí, velho. Bronze de sucesso. Sucesso? Hã? Tu quer o bronze de sucesso? É. Tá aí, mano. Já mandei aí o link aí. É nóis. Sim. Tem M4 de caindo aí. Uhum. Quando eles... Quando eles trocaram pro... Quando eles trocaram pro... Pela essência eu comprei ele. Pela essência eu comprei ele. Ah, tá ligado. Eu já tinha ido. Quando... O que eu queria comprar... Não... Conseguiu pegar, JV? Acho que eu vou ganhar MP de parco. Comprar skin do... Pain. Comprar skin do... Pain é do... Vamos criar a CM7. Bem-vindos. Famosos. Falta só lá no escadinho. Pô, só que dá. Tá meio aqui meio. É nóis, irmão. Trinta segundos para a liberação das troncas. Tá parecendo os barulhos ali dos... Hã? Vocês viram na M10, Matheus? Cê tá flex? Tô... 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 5... Tô 4x5. Tô... 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 Se pá eu vou pedir depois dica pra minha amiga né mano, que ela é meio Aurélio. Normalmente os gurias são... Mano, eu acho mó da hora tipo jogar de Aurélio, tá ligado? Eu gosto de boneco que é Miki estilo dragão. Só ele mesmo, tá ligado? Ele e o Galho são meio dragão. Galho não planta mais. Mano, até que eu tô formando bem né, pela primeira vez de Aurélio. Pesta Mariana tá aparecendo ali pra mim. Mano, eu já nem começou, sei, eu tô falando de farm, né, calma. Ah mano, sei lá mano, o Veigar tá meio que sei lá, tipo, tentando botar uma pressão na roda. A Kali que tomou o Minion Block velho. Foi pro Raquel, nerido. Em Latínia pra ter X-Clone. Toma,piano. Se pud puder me ver,кой ao Rohan vem subir? Bom, porra. Mal elegero a ferramenta. Merda, Västerdorf no Weigar tá meio que spar vaccinated. É ruim de ter que me averれない, né. Não consigo ficar certo. Como é que o nome dessa porra, que se do carinho que eu esqueci? Como é que é? Rast? É o rast. Rast fala bem assim quando tu começa a comprar um coxinho de inveja. Ai meu Deus. Ô Matheus, tu ainda tá vendo anime? Mas tu não olha. Oi? Tu olha anime? Se eu olho o anime? É. Sim mano, curta. Tá ligado que vai agora em abril vai... Puxa mesmo, né? Vai fazer o que? Ah, one push, mano. Tô ligado. Double kill hein, double kill tops. Não foi double kill. Ah, mas eu matei os dois. Ele veio ganhar cá. É porque só demora é pra matar. Se pá vai base, mano, sem vida. Não, vem. O inimigo foi eliminado. Mano, Aurelia, até que ele é da hora, mano. Jogar. Vem, Gormia, vem. Eita. Tô de blue, véi. Tô de blue, véi. Ai meu deus. Ele caiu por isso. Louco. O golem mostrou o que você não tem, mano. Mas também não tem nenhuma. É porque é minha primeira vez jogando com boneco, né cara? Mano, é só que eu vou formar com o... Mano, você veio a dar um gank aqui, mano. Se pá eu acho que tá bom. Não, não tenho mais tempo. Ah, então não ganka. Tomara que perde o jogo também. Mano! Ai ai... Mano, esse três pá eu acho que eu mato esse vigar, mano. O que você acha que ele está fazendo? O que é que você acha? O que é que você acha que ele está fazendo? Eita, tem um... Ah, você que estourou o bagulho? Víade, não responde. Posso dizer, você que estourou o bagulho? Algumas. Aham. 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 Eu não tinha escutado o que vocês tinham falado. Se ir para nível 6, mano, se você vier aqui em cima e mata, mano. Quando você tiver. Mas que se eu fizer o sapo, agora eu mato. Certo. Vai jantar nível 6? Ah, meu. O veigar? Meu Deus. Mano, você do... Quer que eu tento ir aí ou, Mike? Não, cara. Vai no Mike aqui. Tô indo. Ah, mano. Ó, vou espunar, mano. Não entendi o que é que ela tá vendo. Uh, não deu pra voltar. Já dá pra ter sangria. Ele out. Ah, não. Ah, mano. Tá me zoando, ó. Nice system. Que raiva eu que tenho. Ah, mano. Eu creio que não golpearam essa p*****. Deixa eu uma pink aí pra você, meu irmão. Valeu. Mano, eu joguei muito. Muito mal no top agora, velho. Puta que pariu. Eita. Eita. Socorro. Kindred aqui. Não, o Kindred tá aqui, viado. O que é que desce? Ele tá aqui, ó. Eu vi, velho. Faz o bichinho aqui, ó. Qualquer coisa. Ele não pode pegar passiva. É. 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 Olha lá o corno aí. Mano, esse povo tenta roubar, mano. Roubar o quê? O blue. Ele tá no blue? Ele tá. Filha da p*****. Já fez. Eu roubei. Hã? Ah, mano. Deixa eu voltar pra minha line aí. Vigar tá aqui, ó. Tá? Tá, mano. Ele subiu aqui e voltou. Caralho, mano. Olha lá, ó. Mano, eu fico me perguntando. Será que o Kain não atravessa a parede dele? Não. Não, cara. Cê é louco. O Watafunk? Que pergunta é essa? Olha aí. Não tá, né, meu, bro? Não tá, né, meu, bro? Ah. Mano, aurel. Ele é forte, mano. Mas tem que saber jogar com ele. Estrelas não nascem, elas são feitas por mim. Nossa, o Kindred está 2 barra 1, como assim, gente? Desculpa ele aqui, não é todo lugar. Nice. Aí, TK, aperta R e não sabe apertar R de novo. Ah, é muito idiota. Ele não apertou para não morrer. Eu estava atelando vocês, quase morri aqui, velho. Ah, mano, eu... Nossa senhora, eu sou muito inútil, velho. Verdade. Podia levar a top. Primeiro que esse meager. Então leva. Eu poderia ter ficado e tentado levar na metamek. Será que você é muito papel, Lady Gamer? Oi? Será que você fica muito papel, Lady Gamer? Mano, você já... Quando você fechar do Break estar, velho? Você já vai estourar... Essa caixa, mano. Essa caixa você vai clicar nela. Ela não vai nem clicar, mano. Será? Se o bot não é de ela, né? Mas que ela já está... Daqui a pouco vocês vão reclamar de mim. Socorro Não é sim, cara Aqui, ó Eita, pode subir Volta Nossa, meu que o diabo Nossa Peguei a sustência humilde Aí Eu ia matar a foca Mais um princípio Aí Aí eu joguei o Earth um pouco Eu joguei bem Nossa, a marca da que ele vem em mim, velho Ela que escolhe a marca de onde, velho Por que que ela vem em mim? Porque se ela te matar, ela ganhou um ponto da passiva Deixa que ela me matar Holy Vai lá fazer um drama Essa é questão, mano Poki Champion, mano É, mano Poki Champion Como é que você tá vendo isso? Já tá vendo, mano Fala pra mim No YouTube Chat Holy Holy moly Ó, ela tá aqui, velho Meu Deus do céu, velho Se falar que agora o cu não travou, mentiu Não, mano Ele, o Tô e você? O Tô, velho Ele flechou e o Tô Sai com, sei lá, quanto de vida Nem reparei Sério? Acha, mano Eu saí com uns, que? 50, 100 de vida Nem reparei, velho Não, vou dar um double aqui nesse fato aqui É, veigar subiu, viu Só pra te avisar Mas ele tá sem ult Aí, mano Então, não dá Ele não subiu, mano 3 ou 1, tá Mano, esse mesmo fraco Eu pegar nós dois, velho Tipo, vou aí no bot, mano Isso, foi devolvido Na idade da pedra Uma ou duas vezes Caralho, velho Essa pop salva essa bucetinha aí demais, meu irmão OU 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 Meu caralho Quando você dá aquela cagada lá de leves Mano, se pá, vou perder a segunda Eu tô aí do mid, mano Brabo Só apertar R de novo Meu Deus, cara Mano, ó Minionou todo mundo aqui OU 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 Mano, eu vou fazer uma tabelinha só pra tancar Caralho, esse boneco vou virar main ele também Aí sim a gente já tá vendo Mano, tô aprendendo a jogar com ele agora, velho Primeira partida com ele Não é possível Eu tô aqui, mano A casa tá subindo Subindo Tá subindo Eu tô descendo Isso não é pra ir Nossa, meu Deus da bola a saúde também toca tá brabo do nada mas eu jogando até que razoável aqui é mec tem que começar o ar dava muito ordem o caim tá com ar alto a mulher da criança a acredito velho quase meu irmão o pole e aí errou tudo e morreu nossa voz chegando se fala se falar que é útil não salva mentir a sim também aqui já tá vendo a primeira vez até que tô jogando bem bem mal a cara mostrando mais trigo a minha é muito mais bonita a minha também nem tem mano cadê eu ai eu sumo esquece quando eu morro eu sumo quando eu morro eu viro uma estrela a cara ele não só cheirou meu top lá velho só deu uma cheirada assim dá uma cheiradinha de leve aqui mas nem fudendo mãe e aí quer tentar andar eu consigo chegar nela aí rapidão e aí só vai só vai me errar me errar me errar me errar não tem que beleza ele tem flash mano o cara retardado ai ai se não fosse a porra da cara ele já tinha feito uma play foda e tinha saído vivo e aí se não fosse o bigger ali eu também a pop não ia me dar dano pra matar então né meu caralho mano parte pra caralho ah mano mas o foda é que tipo to começando a jogar o tempo agora mano já pega o cara que deve ter m6 m5 nem sei como que a gente tem essa porra nossa a pop ele tinha a pop ele tinha te salvado a pop ele tinha te salvado mas ai mesmo que não deu acabou ah não deu podia até ficar com a barreira do problema não sei a primeira pessoa né acabou é papo é normal game nego 3 hard então né mano normal game é que eu venci 3 seguida ranked né os cara saiu falei vou normal nossa que dano é esse que eu to dando ranked ou flex é ranked mano é flex mas é ranked pegar ela do mesmo jeito é diferente não mano é a mesma coisa só que é diferente ah ta vou ligado só quero levantar alguém cara ah não deu ah não deu trolou fiquei stunado velho fiquei stunado e eu ia matar os 3 ta full time não leque ta full não mano ta ta só eu top e o jungle falta 2 ah mano filha da puta ela acertou eu ainda ficar esperto caso ela ta em mim eu só dou o ki aqui ó ai tu vai acusar olha isso mano sim que louca velho olha o recaldele sim mano mal da hora meu deus do céu se falar que eu não vou virar menos aqui eu me mato acho que vou ligar o pc para piar um tempinho antes de dormir eu não entendi pra piar não mano mas ta meio e a sua open opa e a sua open e a sua open cara se essa ai é o mic mano joga bem não o cara lá não topa uma batata o cara lá não topa uma batata jogando velho mano tem uma pink aqui ó eu to sem tp velho só no barcarista ah mano eu não quero atacar as galinhas velho por que as galinhas atacando eu ahhh é por causa das suas porrinhas hein muito ligado ó mano vou ensinar todo mundo ali ó eita ó pouf ela ta indo topa aqui minha tentativa deu ruim mas ta nec eita porra caralho o w dela me deu daunen não o w dela me deu daunen não o veuger ta me deu um q véi ah tá tem medo mais que pode sair eita porra ae ae eita porra Pode brotar, mano. Brota aí. Brota aí que nós joga, leque. Se falar que quase não morri agora, mentira. Caralho, calma, leque. O que? Ai, pô. É bizucarão. Ah, mano. Só tu e o cara. Acompanha. Ah, mano. Não é, mano. Você foi... A pau putou a gente, velho. É, mano. E ainda por cima tinha o stun do Veigar. Não tinha como nós ir. Ah, a pau putou a gente. Começa a ficar de chão, sabe? Não, consegui acertar o fracão, leque. O Veigar tá sem stun, leque. Ele tá correndo. Meu Deus do céu. Ah, não acredito, velho. Uá. Ah, fiquei no W dele, mano. Mano, nem vi quem tinha usado. Ah, te lascar a minha mandra. Ah, mas... É, mano. Só tem... Mano, nós ficou esse tempo todo brigando no top, velho. Puta que paninho. Ah, mano. Eu não consegui lutar em ninguém, velho. Então, né, mano. Eu ia tentar lutar, velho. A ult dele tá com o povo atrás e dá dano, mano. Mas... Não consegui. Não consegui. Ah, se... Não vou ser, pote. Ah. Não tira de dano. Não tem ult. Tô louco. Tô louco. O que tal, Mac, mano? Se pá, esse jogo não é perto. Pé, não. Relaxa o carro aí. Tem um Vhagar 6-2, né? Vai ser difícil. Vhagar? Ah, mano. Eu não fui a profe dele. Nem eu. Nem eu. Ah, mano. Todo mundo ajudou um pouco. Vai, para. Tem esse TK aí. Não, é... Bom flash dele. Gostei. Deixa aqui, ó. Oi. Ah, eu tava uma vez melhor, né? Aí, se falar que eu não salvei um pouco da tua jungle, mentira. Não é? O cara tava arrumando, assim, mas... E não precisava desse TK não, hein? Aí, morreu por causa do que? Mano, aurelia é muito chato, meu irmão. W dele dá lentidão, porra. A Venn vai lá, não, só pra armar. A Venn tá... Eu não sei o que tem agora. Eu acho que eu vou fazer uma start. Dá um no inimigo. Mano, eu só... Toma, piscate. Vem em mim, não, hein? Vem em mim, não, hein? Eita, porra. Vem, vem cá, vem. Ó. Ó, ó. Ô, o Blue tá com a marca. Faz aí, ó. Pega pro seu. Ah, mano. Eu sozinho não faço isso aí, não. Por que tu não tá usando a passiva, né, Alvo? Corno? Chegou até gelar agora. Ai, meu Deus. Corri. Porra, velho. Em frente, o vento. Ai, ai. Meu Deus, eu... Ah, morri. Foi um sacrifício que não vai ser limbo. Ui, fã. Olha a minha vida. E nem a flecha da pop. Quê? Que mentira. Nesse exato momento, eu estou dando o que o Loh falou pra nós. Caralho, tem até um bando de trabalho. Não, tem TP. Nossa. Mano, para de roubar meu rejeito. Coalho. Se falar que agora eu não joguei muito, mentiu. Matou o Veigl, né? Rael, Gameplay Boys. Nois. Dragão, 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 dragão. Que é? Ok, tudo bem? Matheus, acho que ele não escutou. Escutei, mano, mas... Tô indo. Ah, já deu não. Cadê o J. God, joguei muito, né? Já, tá vendo, mano? Puta que pariu, velho. Nem vi. Só vi que você matou o Veigl, mano. Não, ele... Tipo assim, eu flechei, mano. Aí eu fiquei... Na hora que ele deu o W, eu flechei do W dele e fiquei dando... Acertando a passiva dele, tá ligado? Das bolinhas. Aí, na hora que ele foi tentar correr, né, mano? Aí eu ootei. Sumiu. Mano, o Caim, ele é muito cuzão, velho. Ele estrupa todo mundo, tá ligado? Ah, mentira, velho. Ah, velho, nem fudendo que você pegou ele. Porque ele não tinha? Então? Porque também eu morri. Ah, não acredito, velho. Quer dizer, o Caim... Ah, mano. Ela cancelou minha ult, velho. Meu E, apareceu de amigo... Mano, se você matar o Veigl, a foto tá morto. Ah, mano, eu não acredito nisso, viado. Aí errou tudo, hein? Meu Deus, o cara sai com zero de vida, velho. A Vanny recuou, por quê? Ah, mano, o Caim foi um arrombado, velho. Caralho, cara, ficou com zero de... Ah, ele morreu. A Vanny matou, né, mano? Eu tô nem aí, eu vou morrer pra matar. Eu vou morrer pra matar. Meu Deus do céu. Tenta levar a torre do mid aí, mano. A Vanny tá quase arrastado. Ah, mano, ela tá jogando tech bem, mano. Tá faltando morrer, velho. O que é isso? Falou que o Rastard joga ruim, velho. Hã? Falou que o Rastard joga mal. Não, mano, eu não tô falando que é joga mal. Tô falando assim que, tipo... Nessas quatro mortes dela, já era pra tá xingando todo mundo se ela fosse Rastard. Ó, ó. Ô, Lucas. Aí ele pôs o ar, ele te ponteiro. Pulado. Ah, ele tá em mim também. Valeu. Que graça. What? Que dano. Ah, mano. Aí, cagou. Aí, sombrou. Worth. Mano, foda de jogar com a Aurélia, mano. Você tem que ir controlando, tipo... A tua visão com ele, tá ligado? Deixa eu tentar jogar assim com ele. Vamos ver se dá bom. Mas sim, pra mim, parece que tá lagado, velho. Vem parar no recalque, você é morto, velho. Deixa eu ir, base. Mano, isso daqui é o que der da Aurélia, mano. Ó, ele tá na moita, mas só que as esferinhas dele aparecem. Quando o Vigor tá 10, 4, cara. Ele tá forte, né, velho? Um pouco forte. Não. Eu também tô perto pro caralho. Meu fardo. É, mano, o K e se dá WQ nele e R, mano, mata. Mas o foda é conseguir chegar nele. Não, eu preciso nem dar R, velho. Não, é, eu vou poder chegar nele por causa do stun, entendeu? Então, não, usei o que eu tô falando, caralho. Se ele gastar o stun antes. É, então, o Kai tem que ficar esperando pra ele gastar o stun. Dá pra matar, meu irmão. Aí, a Cali tá morta. Olha isso. Você caiu bem na minha armadilha. Mano, esse pau, eu tô morto. Tá, não, tá, não, tá, mate. Tô levando top. Tô levando T2. E se ele não der o R, eu não sei. Falava até direito, hein. Caiu? Se ele não... E se ele não der o R antes? Ah, mano, se ele não der o R antes, ele morre, cara. Se pá, ele morre. Aí, Mac tá morto. Nunca critiquei, que ta morto. Ah, filha da puta, tinha um kindred, cara. Sempre critiquei. Tinha um kindred, velho. Eu podia só ter corrido, trolei. Ah, que droga, olha a vida dela, velho. Aí é N.A.N.E.T. Ó, a Vennie ta farmando bem. A Vennie ta farmando, é muito forte. Ó a Kale. A Kale ta puxando top. Usei um pistouro ali sem saber que usei, mano. Mano, dragão, mano. Se vai esse dragão aí, dá bom. Vennie que tá a bot. Cuidado. Vêgar ta farmando a wave do bot. Ai, ele ta subindo aí agora. Guarda, velho, guarda, guarda. Não deu nem tempo de Junk Shaker. Arr. Ela não, ela não dá, vamos lá. Caralho, velho. Não dá tempo de usar nada pra se defender essa porra. Se acerta o Stump, meu irmão. Não, se acerta o Stump, fica a morte. Olha isso, velho. Só o time dele me deu 1.242 de dano, velho. Puta que tario. O boneco é pior que aço, mano. Sinceramente. Sinceramente. Quero ficar cuidado, hein. Olha o dano que eu dei nessa porra. Não, cara. Mano, por que todo mundo consegue se curar sem me matar? Sério? Ai, caralho. 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 Mano, se eu tivesse de Zed, mano, esse pau nunca tava morto. O bagulho é vender essa bota e comprar mercúrio. Ah, tá, mano. Bandagem de mercúrio. O Yas podia fechar sem blunts, né? Sem gastar. Sem blunts? É, mano. O cara aqui... Ele é mono Yas também, tá ligado? Ele tá falando que você poderia fechar sem blunts. Mas sem blunts, velho. Sei não, mano. Ele que tá falando aí. Dica dele. Eu fiz blunts, bolo, tá ligado? Ah, velho. Olha isso, velho. Ah, que raiva, meu irmão. Vocês partam quando eu não fui, cara. Calma. Não dá, mano, pra segurar essa porra desse Vader, velho. Ele tá forte. E agora? Agora só leva. Ó, ó, a Kali levantou. Ela tá levando? Tem que tirar um pouco mais. Não pode ir embora. Ah, ela puxou bem. Eu não venho mais pra cá. Tem que ficar com critico? Sim, já tá vendo. Tá ligado. Se não... Se não segurar o Vader, quase ninguém clica, mano. O cara só dá o W se passa só a minha vane. E eu. Junto. Mano, eu queria tanto aprender a passar essas corrinhas aqui, ó. Sua equipe destruiu, mano. Ah, cara, é só dando um pequenininho. O JV falou assim pra você, Mike. É... Eu faço Sem Blunt, porque... Tá... Também dá regeneração de vida, mas... Nego faz... Mandíbula que dá mais dano. Sua equipe destruiu... Ah, eu fiz mandíbula e não foi por dano não. Foi só pra trancar mesmo, tá ligado? Tô ligado. Tô ligado. Vem! 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 Que dano que eu dei nele! Olha lá a vida dela! Wtf! Eu faço a terra randuin por causa da lentidão. Ih! Ele gastou stun. Aí gastou de novo. Ah, eu nem fudendo que eu voltei nele. Ah, velho. Eu queria... Tinha que ter lutado na caixa. Caralho, velho. O Veigar é muito chato, meu irmão. Trolei muito, velho. Foi só você não. Caralho. Se pá já era, esse jogo já... Caralho, o Veigar tem stun, tipo, cada 5 segundos, velho. Então não, mano. Ih, aí moveu. Passou uma... Nossa, a Pop salvou muito. Se não fosse a Pop, hein. Rabo tinha comida, mandioca. Mano, ele vai ter... Mano, será que tu não vai perder ainda, mano? Vai... Depende, cara. O Veigar tá... Chato, né? Foda é tirar o Veigar da teamfight, mano. Só isso, né? Tem que pegar o Veigar solo, mano. Foda é que ele, tipo, me cautera por causa desse... Do CC? Sim. Eu sou bem Veigar. Mas só que não tem como, tipo... Ah, não tem como fazer ele gastar o CC. Não, tem. Porque ele tá gastando toda hora. Não, eu tô ligado, mano. Mas só que, tipo, ele tá gastando, mas só que ele tá matando, né? Na hora que ele gasta. Eu vou matar essa cara. Esse que é o foda, mano. Falou que foi mal aí, mano. Por quê? Caralho! Ah, mano. Caí... O... O... Chuzinho vai ter que quitar, mano. Por quê? O pai dele. Chatão. Encanado. Meu pai. Falou que foi mal aí. Aí não vai dar, né? O que é isso? Caralho, bolacha. Um rei ganho, cara. Ah, meu Deus, Lex. Não vale. O que você tá matando? Não, cara. E aí você tá matando? Não, cara. Ahahahah. Não. Tra atrapalha. Tem que ter que falar mal. Um pouco. Ele não é tanto, cara. É porque o tio tinha de vergonha. Não. Tá mal assim. Sai vivo não, mack. Já tá falando gank do pai. É. Não, que semblante, cara. Você é bom, né? Aí morreu. Aí matou. Rul, do seu lado. Aí morreu. Que... Você não saiu. Holy moly. Ah, mano, a Vini tá muito forte, velho. A Vini não tá lá, velho. Ah, mano. Bosta, velho. É, IK pro Veigar, tu não leva. Como assim, já tá, IK, mano? Que que é IK aí, ô, Mike? IK é... Tipo, hit kill. Ah, tá. Mano, é só eu conseguir acertar o W. Ficar acertando o W no Veigar que dá dano do caralho, mano. E eu, tá. Acabou. Só fazer isso. Mas é difícil, mano. Sei lá. A mecânica dele pra mim ainda é complicada. Pra primeira vez, né, mano? Não. Eu tô ganhando do pai, ele acabou de falar. Ô, Mike. Oi. Por que você não começa a gravar, viado? Tem que ser paixão, velho. Ô, louco. Nem pra fazer stream, mano. Aí, você é louco. Eu tô fazendo, viado. Meu PC não é tão boa coisa. O bagulho é fugir de todos do stun. Sim, mano. Essa pita é ruim. Ó, o Veigar errou o stun. Meu Deus, vem. Olha o dano. Eu tô dando o W, velho. Alô. Vai, ó. O Veigar gastou o stun. Tá ligado. Meu Deus. Vamos dar, leque. A gente vai perder. Se eu cair, não dá, não. Ah, mano. GG. Só dá sim aí, mano. Menos um. Bom jogo, galera. Ah, mano. Nossa senhora. Dá não, leque. Porra. Se a gente... Mano, vamos... Vamos pegar o Veigar e a K. Isso aqui é a GG. Mano, mas... Foda que nós não conseguimos nem chegar perto dos dois, velho. Sim, velho. Olha lá. O Veigar não deixa lá. Olha. Correu. Você vai chegar perto da... Filha da puta lá do... Do Veigar. Não. Ele faz de tudo, mas consegue escapar. E a K. Isso também, mano. Não dá, velho. O C, mano, e a Vayne, só o resto, mano. Aí pode chegar nos dois, né, mano? Eu não consigo chegar no Veigar porque eu sou melee, tá ligado? Não, eu tô ligado, mano. Caralho. Insta-Farm, mano. Limpei o Wave só com o W. Porra. Agora é no farm, cara. Mano, agora é só levar, velho. Puxar as... Puxar a mid. Ô, Barão, mano. Que aí, Barão? Você quer, gente? A gente faz rápido. Só faz, mano. Ah, mas eu falei se esmerga minha aqui. Só vai, só vai. Nossa. Sim, flecha, flecha, flecha. Orph. Quer fazer, velho? Quer ir, mano? Só vai. Ah, essa ult, cara. Um bravo, mano. Essa ult do Ender Diamond. Caralho, velho. É, GG. Holy. O cara deu TP, velho. O VEGAR tá de TP, leque. GG, mano. Foi bom o jogo em Konduru. Gente, tem o Kain. Não dá, velho. Porque o Kain, ele entrava e matava o VEGAR, tá ligado? É, diminui toda a vida dos outros, mas não a nossa. Oh, diminui toda a nossa vida, mas nós deles. Eu ia matar, mano. Eu ia matar ela. E aí, JB, vai jogar, velho? Ou você vai dormir, Mike? Eu não. Vou ficar. Dormir não dá XP, não, velho. Se pau, eu salvou mais essa também, mano. Vou tirar um cochilo. Ô, louco. É, mano. Tem que dormir, mano. Se não, eu fico fodido. Já tá vendo, você falou que é só chamar, meu irmão. Mano, você conheceu esses caras hoje? Aqueles lá que você tava... É, mano. Tipo, eu joguei contra, tá ligado? Tô ligado. Ah, aí... Aí, tipo, eu não errava um lugar. O Grab, mano, no ADC, mano. Ele tava puto comigo, velho. Ele tava xingando, mano. Caralho. Tava de blitz? Ou de trash? De trash, mano. Tipo, toda hora que ele ia agressivar, mano, eu puxava ele. Ali, eu tava, eu puxava ele. Ah, mano. Cancelava o ult da MF toda hora, mano. Ele ficava puto, velho. E no final, nós acabávamos matando ele. Aí, tipo... Até que uma hora que o meu ADC começou a mongar, mano. E aí, né? Começou a morrer. Aí, deu merda, mano. Não, não. Fico cheiozinho. Ah, é. Só chamar a JV. Já tá aí, JV, meu bro. JV, Mike, Mike, JV. A gente já se conhece, cara. Quer dizer, eu lembro dele, mano. Manda o link do Discord pra ele, mano. Eu? É. Não tenho, velho. Me mandaram solicitação de amizade, assim. Ah, não tem, Fique. Eu mandei, mano. XD, XD. Mano, me mandaram solicitação de amizade, mano. Só não sei quem é. Pera aí, mano. Eu vou ver se é alguém da partida passada. Ah, mano. Mas também é uma maldade, né, mano? Primeira vez de Aurélio. Os caras já pegam pra tricardar, velho. Ai, ai. Eu nem tava tricardar. Mano, o ADC mandou mensagem. Convite pra mim. Será que eu aceito? A Kaysa? A Venni. Vai, sei lá, velho. Aceita pra ele aí, mano. Não, não, não. Não bagulho aí. Ele é bom ADC, tá ligado? Aí a gente põe ele e ele vai ADC lá e tem nóis. Se inscreve no canal. Toda a terça é vídeo móvel. A parada é cima não. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são uma força tão junto. Vamos lá. E o PC é aquela coisa maravilhosa. Maravilhosa. Suave, irmão. Suave, irmão. Mano, vamos mijar, veja lá. Não, tô no Discord. Não, tô no Discord. Tá meck. Se não vai travar. Suave. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí, Alex, suave? E aí, String, como estava? Tava ruim, né, mano? Hum? Alô, já tá vendo? Oi? Teu volume tá baixo, velho. Foi mal, foi mal, foi mal. Falei lá que a Aurélio lá, meu amigo. Mano, Nossa Senhora, String tava ruim, né, mano? De baixa qualidade. Voltei, voltei, voltei. Não, tava tipo... Você vai ter que falar mais alto, mano. Tô te escutando, não. Calma aí. Ele falou que em pé da bunda. Ai, meu ouvido. Mec, mec. Tá mec, tá mec, tá mec. Mec é chefe. Tá muito baixo, mas tá mec. Mano, alguém vai ter que tirar mid e top, mano. Porra. Ainda bem que eu tô tirando e ia descer. Aí, quem tá descer é eu. Ô, louco. A String tava boa, mano? Dá nota aí. Ó. Hum, oito. Porra aí. Que que cê fala que tem que melhorar? Mano. Só a mesma qualidade do... Mas como o piscinante aqui. Aí, teu volume... Tava alto. Aí, tu não... Esse cara falando mais baixo que é. Ai, ai. Mano, quer saber? Eu vou tentar pegar essa de Ashe, mano. Só um S, mano. Pra me pegar a M7. Mas só que faz mó cota que eu não jogo com ela, tá ligado? Faz uns três meses que eu não jogo com ela. Vou de Ashe, mano. Nem lembro, mas como joga com Ashe. Eu tô de ângulo. Pera aí, vou ver como eu consegui contar a mulher de Ashe. Não tem nada. Ah, mano. Quando eu tô de ângulo, eu vou no Master, velho. Sabe o que eu não podia fazer, velho? Pegar e ir todos por um, tudo de Ashe, velho. Ah, não, mano. Nós três. Eu já fui umas 300 vezes, velho. Já perdeu a graça. Fui duas vezes só. Mas se pegar o meu tipo de coisa, eu só desgrazear. Mano, eu não... Não tem outro top pra jogar, velho. Não sei jogar outro top. Tava pensando em treinar de ramos. Ah, não. Tem sim. Outra radar de cainga. De cainga. Espero que o meu canal um dia cresça, mano. Vamos ver como o Kha'Zix tá. Falaram que ele tá bom. Hum? Falaram que o Kha'Zix tá bom. Vamos ver como ele tá. Ixi, Diana top, milho, sei lá. Sim, pah. Essa é a minha última partida, mano. Suave? Suave. Já deve ter umas 3, 4 horas de live já. Primeira partida, mano. Foi engraçado que, tipo, eu joguei em calçola, velho. Aí na segunda partida esse cara me chamou, né? Que eu fui cagar? Hã? Que eu fui cagar? Não, mano. Tipo, eu joguei em solo, tá ligado? Então, mas eu tava... Eu fui cagar essa hora, não fui? Ah, eu acho que foi, mano. Você tinha mandado uma mensagem. Vai saber, mano. Eu vou saber se ele vai fazer ou não. Caralho. Puxa. Ah, mano. Bardo, velho. É sério, bardo. Tá fora que te lembra? É. Pô, mano. Tá meio embaçado esse jogo. Diana, vou fechado. Quero o Kank. Já avisando agora pra não te lutar depois. Sem skin ou com skin? Nossa, eu tô comprando um Yorick, velho. Nossa, Lulu seria God, hein, velho. Lulu seria open. Mano, eu vou dar home pra caralho no mid, né? Caralho, mano. Eu esqueci que você tem essa skin do Kha'Zix. Ô skin bonita do caralho. Eu tinha que ter feito com a rainha azul, velho. Eu tinha que ter feito com a rainha azul, velho. O look, reporta a Nami. Carinha azul. Não, mano. Só por causa da Nami eu vou sem skin, velho. Sem skin também, então. Também vou, então. Humilde. Só o Echo. Tá na linha. Agora reporta a Echo. Se esse leite é nosso... Mano, eu vou pegar alguma coisa pra eu comer lá e já volto. Deixa eu ver lá. Bagulho, eu não sou muito de arrancar, não. E eu fiz meio que power power na gel e não. Eita, aí virou ranker de negócio. Tudo pra hard. Nada errado não, velho. Diana Jungle. É, pô. Pior é que eu quero tentar kill. Ih, ela tá com um erro errado. Tô ligado. Se ela tivesse caso uma certa aí, eu não te garantia, não te garantia nada. Ah, eu sou um caso isso. Aí eu só pulava na Nami e ela estourava ela com a boca. Mano, falaram que o que dele foi bufado. É, tá louco. É por isso que eu não fui ele agora, pra quem sabe se ele tá bom mesmo. Senão eu não ia com ele não, ele ia meter o Ramizão e jogar com o Tatu Bola. Mano, meu Yasu, eu não. De Yasu. Caralho, meu. O que fazer? Todo mundo tem... Será que o Edu... Acho que não funciona, né? O Edu do Yasu. Arthur mandou. João é gay. Obrigado pela humildade com o Minha Nami. É nóis, irmão. É porta eco nada. Esqueci de tirar a esqui. Desumildou. Aí, deixa eu terminar na minha equipe, eu tava falando que esse cara interrompeu, né? Mas beleza. Humilde. Não, mano, é... Repórter eco não, é... Bora ganhar. Vamos que vamos. É, só paga ganhar. Skin do baú. Eu também ganhei baú, velho. Mano, se puder se inscrever aí no canal, mano. Dá aquele like maroto lá. Agradeço de coração, meu irmão. Eu vou dar o... O dislike. Vai dar o dislike. Tipo, pega no meio da rua, mano. Então, né, mano? Time full maestria. Valeu, Guilherme. É nóis, irmão. Tamo junto aí. Mano, tem que parar de jogar de X, velho. É, vocês vão querer... Vai querer entrar na cauda do Discord, men? O que? Vê com os caras. 30 segundos para a liberação... Não sei se ele já respondeu, não. Esse eco tá vendo lá, aí? Tá, mano. A Nami também. Tudo tá escrevendo lá, mano. Vê vendo nóis. Vai, sei lá, mano. Se cuidar, não tá vendo lá. Porque a gente tem que se mandar... Tá. É com o mild, mano. Desumilde não, mano. Tá. Beleza, mano. Depois eu te passo o link do Discord. Me passa aí a sala. Ah, velho. Foda que aqui na sala aqui não tem como passar, tá ligado? Na partida. Depois eu te passo. Tem uma estreia difícil, mano. Ué. O gráfico tá meio ruim aí, viu? É porque a placa de vídeo minha que era boa, queimou. Tô com uma Paraguaysation aqui. Aqui ó, já é o lixo do sapo. Aí, não, meu amigo. Não, o preço do disto não sabe não, Tamek. Não, Tamek. Acho que o o direto vai ter um... É, o direto vai ter um... Só vai, mano. O vinho bom não, mas o barro está só... Mano, o Iorik não tá... Não, velho. Vou adiscar esse aqui, com o invadir. Mano, que susto, velho. Esse viado... Pô, se pá, o Iorik vai dar link lá. Mano, que susto que o barro me deu, viado. Do nada, filha da puta, no meio da moita tá com o quê, velho. Pô, tá com o quê, velho. Consegue roubar antes de ele chegar aí? Não se acha. Se pá, mano, essa fita... Essa fita aí mesmo, meu irmão. Só vai. Acho que ele também roubou a minha, não sei. Bila ousada nos caras, mano. Mano, é que dá muito dão, né? Aí a Ana me formou meus minions. Ô, meu irmão. Aí eu farmei agora que sei. Ah, não acredito que acertou ainda, velho. Mano, o Bard é muito chato, velho. Tentar se jogar contra. Mas, por favor, top. Se eu tiver V-Head, eu vou fazer V-Head, top. É, eu tenho Red, cara. Por favor, Red, eu não tô pô. Pô, se pá, aqui esse cara vai fazer tudo pra me conterar, hein? Eu vou tratar que eu copiar aí. Se pá, eu vou maximizar o W primeiro, mano. Sei lá, faz tanto tempo que eu não jogo com essa pô aqui que eu não sei nem o que é o Nidune ter com ele, mano. Meu ADC não, meu, mano. Meu suporte não. Tá tirando a favela, porra. Meu suporte respeita, velho. Você também flechou, velho. Todo mundo flechou aqui, velho. Porra. Eu ia dar flash key, velho. Tá ligado? Meu Deus do céu. O que deu aqui no bot, meu irmão? Cala a boca, Matheus. O cara já fala baixo, velho. Pera aí. O que vai que é? Tipo, eu ia dar flash key, só que ele flechou em mim. Mas não ia matar, não, velho. Aproveita enquanto tá voltando no lugar. Que isso, cara? Tá na desílio. Ah, tô sem, mano. Mano, chamando a Sheik aqui. Eu tô sem pegar um cara dos outros, né, cabelo. A deango vai ser minha. Mas que bagulho roubado, velho. Mano, você tem que... Começar a ir farmando mais, tá ligado? Eco, eco, recurso. Se tiver também no stream, recomenda o público. É não, então tá. Sai, sai, sai. Tá mechando. Tá atrasado a live, velho. Ele não vai se passar. Ah, sei lá. Ah, ele tá com a mão na base. Mano, a live, se não me engano, é uns 10 ou 15 segundos atrasado. É, é por aí mesmo. Se pá, é isso aí, mano. Eu acho que ele não te escutou. Aí, na hora que ele escuta, ele vai pra cima e tá todo mundo lá nele. Ó lá. Tá. Aí é gosto, tá ligado? É, mano. 3 mid. Gost. Já saí do... Já roubei a... Já não botar mech. É, gosto tipo um ovo. Aí, garoto. Live me busca toda. Ah, ela acabou de pegar a sítio. Ah, live me buga toda, velho. Ah, mano, se quiser fechar a live aí, mano, depois assiste, pô. Tamo junto. Só se inscreve lá no canal, divulga. Dá uma ajudinha lá que... É nóis. Por que que a ult do York é invocar aquele demônio lá? É, é aquele bichão. Já tô beijando a habilidade do Gordox, não sei o que tá acontecendo direito. Meu Deus. Ah, não, mano. A habilidade do Gordox tá de zoeira, né, Lec? Acho que eu vou tapar. Vem, bote lá em minha. Será que ele tá DG? Tá nem aqui também. Eu era o Veigar na partida passada. Alan Jones. Aí, mano. Caralho, viado. Tu que alterou nóis da hora, hein, mano. Porra, não dava nem pra chegar perto de ti, Lec. É, e o Caim... Não, mano. Não, mas só que você tava trihardando, Lec. Era a minha primeira partida de Aurelio, tá ligado? Mas, jogou bem. Nossa, agora que foi rolar o personagem? Já desce aqui, meu irmão. Pro dragão aqui que eu vou... Tem uma tia na rica, velho. E ela tá... Tô morto. Aí... Aí, cês seguiram a carro como... Ai, ai, ai. Não, 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 não. Não dá essa desculpa, não. Que agora eu tive que gastar meu curaco. Cusão. Eita, o Yorick invocou o capeta aqui, ó. Relaxa, relaxa. Deixa que ele te mate. Só você farmar isso, que ele é chatão, velho. Caralho, ele deu muito dano nele, velho. Pô, como é que faz agora? Esse capeta aqui vai ficar me enchendo o saco. Não, é. Só você bater nele, tipo... Farmar ele que nem minho. Mas, ele tem muita vida, velho. Não morre não, diabo. Ah, não, hein. Tipo, dá o outro. Dá esse, não. Mano, até que tem... Nossa, mano. Caralho, olha o dano disso, velho. Tá da hora, mano. Esse cara parece que tá curtindo a live, mano. Holy. Olha isso daqui, velho. Precisa do suporte aqui, né? Como se... Caralho, olha o dano que eu dei no bardo. Só com 3 hits. Puta que pariu, velho. Ah, mano. Faz tanto tempo que eu não jogo com essa porra aqui. Que eu não sei nem o que é mais jogar com essa porra. Mano, eu não vi a habilidade do card de zero errada aqui. Tem 4 R, velho. Você vai pro quê? Não. Olha o dano. Olha o dano. Não, eu tô com o dano, tá ligado? Mas, eu tô falando aquela segunda passiva dele. Ah, eu tô com o guardinho aqui e eu faço o TP. Mano, eu tenho que guardar de novo, mano. Porra, eu tô esquecendo de guardar, tá ligado? Vou invadir a jungle. Eu falo esse gato que eu tive, velho. Vou guardar aqui, meu irmão. Vou chamar o guard aqui. Pode dar um daninho, hein? E uma aqui, ó. Caso o jungle vier por aqui. Não, eu ainda vou solar esse cara. Ó, Diana pode sair. Diana? É, Diana pode sair. Recua. Não, vou levar esse cara aqui, velho. Não vem aqui não, mano. Jogou bem. Por ser a primeira vez. Valeu o like. Ô, se puder se inscrever aí no canal, mano. Dá o like aí. É nóis, mano. Agradeço de coração. Deu muito bom. Tirei, Tirei. Holy. Como me acertou o ulti daquela distância, meu irmão. Holy moly. Vou ou não vou? Tô com medo. Não vai, mano. Não vou não. O Bardi tá com o ulti ainda. É capaz de dar merda pra você. Ah, tá ligado. Vou ou não vou? Tô com medo. Eu vou ou não vou? Tô com medo. É melhor eu não ir daqui com medo. Eu vou ou não vou? Eu vou? Meu Deus do céu. Se fala que você não trollou, já tá bem. Tô na D, tá? Eu vou ou não vou? Meu Deus do céu. Eu vou ou não. Eu vou ou não. Eu vou ou não. Mano. Tô na D, né? Aí, deu bosta. Ih, tô longe, né? Tô longe. Caraca, ele tomou dano. Ah, ele fez passe de mercuro, velho. Que cusão. Aí, Disney. Meu Deus. Se falar que já tava ali, não saiu com um fiapo no meu de... De pelito ali, mentiu. Olha essa desgraça, velho. Ele fez passe de mercuro. Mano. Ah, não. Ele destruído, eu começo por outro ícone. Ele destruído, você... Ah, não. Esquece. Achei que ele tava fazendo isso tudo. Mano, o Iorick é muito roubado, velho. Dá, mano. Perdi o top. Mano, você tá... Eu fiz contra o Iorick, velho. Sim, mano. É que joga bem pra caralho também. Esse Vhagar aqui também, que jogou contra nós naquela partida passada, também joga pra caralho, mano. Quem é o Vhagar? Ele é... Ah, o nome é o Vhagar? Não, mano. O Vhagar tá lá na cama, mano. Ele tá escrevendo ali, na live. Ah, mano. Ah, eu achei... É porque você falou que ele jogou pra caralho, ele não tem dúvida. Não, mano. Ele não jogou pra caralho contra nós lá, mano. Toda hora tava... Toda hora tava parando nós. Não, tô ligado. Eu tava de telespectador. É. Ele tá telespectador. Essa palavra mesmo. Tô dando, tô dando top, tô dando top. Será que tá bom? Acho que tá bom. Não, eu tô sem ult, tô sem ult. Sim, tipo, olha. Tô dando. Só tomar cuidado aí com você morrendo. Valeu, valeu, valeu. Mano, bardo minha, mano. Se pá, bardo caiu ou fez alguma coisa... Basta aqui, ó. Basta aqui, ó. Juro, beba. Tá pegando cima, uai. Tá pegando cima. Tá pegando cima. Vou fazer o bait do bait. Ah! Que eu te torta, velho. Porra, meu irmão. Que isso, mano, D-Rex. Mano, mano, mano. Pelo amor de Deus, Rex. Não vamos sair, Fico, não. Ah, velho, saíram. Meu Deus. Olha a bot, olha a bot. Ele sai, meu irmão. Vou passar essa linha aqui. E lá segurar a bot, mano. Segurar o AVE. Mano, faz tanto... Faz dois meses, velho, que eu não jogo... Uns dois, três, quatro meses, sei lá, mano. Que eu não jogo de Ashe. Sei nem que build que eu faço, mas pra ela se mudou alguma build. Que tira, velho. Porque ele vinha lá que tava jogando com a gente, cê tava vendo gente. Ah, mano, mas só que olha o tempo que faz, velho. Ele usou curar e flash, mano. Marca aí. Quem? O bar do... Ah, o bar? O bar, o bar. Tá, vou começar. Vou botar, vou botar. Vou botar. Ai, é o grupo. Será que eu faço drag aqui, velho? Quer ajuda? Só vai. Não, não, Jolo. O nosso problema é a Tiana prota. Mas é tudo guardado aqui. Só vai, só vai. Não tá nem calcido. Que cara... Segundo DG? Ah, não mano. Primeiro. Que? Não. Achei que era até... Ah, não. É o primeiro na hora que eu tava fazendo ali. Quase vem bater. Cara, relaxa. Ai, quem confundiu as bolas ali foi eu. Ah, tô adiando aqui, cara. Mano, eu tô até vendo já apanhando pra esse Varys, mano. Se puder dar um Gunk aqui agora já, JV. Mano, perdi a turn aqui, velho. Eu tenho ult, Nami também tem. Dá bom, mano. Esperar você vir, mano. Não, mas eu vou esperar você chegar, né, Lec? Não, relaxa, eu tenho ult, Nami também. Mano, eu acho que a gente nem fez salvo aqui, velho. Vai pro reto. E foi mal eu pegar kill aí, Matheus. Relaxa, mano, relaxa. Se eu vou formar minhas waves aqui, já tô indo base, mano. Eu desci não preciso de kill não, só que parma. Ah, tem um Ioric quita. É, só fita aí mesmo, meu irmão. Pô, Ioric miou, tá? É, Ioric miou depois que tá lá nos 15 cafundé do Judas. Nossa. Desumilde. Nossa, desumilde. O que aconteceu? O Nami tá falando de quem é desumilde. Mano, é porque eu tenho que, tipo... Jogou a maestria, puta que pariu, ok. Meu Deus do céu, meu irmão. É costume. Meiaça. Sabe como é? Meiaça. Meiaça não, né, mano? Nossa. Mano, tô vendo que eu já botei milhascava. Roule, roule. Só pega essa moça. Roule, mentira. Ladrão. Ladrão. Mentira, leio. Não respeita a minha história, gente. Muito Deus. Se é dragão, se é dragão ou barão não rouba, né? Agora é uma merda de um arauto, não rouba. Nossa senhora, tem uma diana aqui, velho. E aí, reality. Perdemos a torre do bot, JV. E aí, leio. Vou botar... Mano, agora eu venho a torre do arauto. Eu ia colocar no top. Ah, velho. Que f*** é isso, moleque? A Diana flechou aqui, velho. Eu também flechei. Aí, NA combo. Que NA ganho. Valeu, 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 valeu. Belo gancho. Se falar que eu não... Se falar que eu não fiquei com inveja desse gancho, mentira. Caralho, cara, tomou, velho. É muito duro. Caralho, velho. O eco tá 7 e 1, viado. Alemanha. Então. Alemanha e Brasil. Coitado de novo. Mano. Solta no bot, mano. Só colocar na meu bolso aqui. Coloca lá... Ó, aquele top lá. Mano, pra mim soltar no bot, tem que avançar isso aí rápido agora, velho. Só vai, mano. Falou em avançar, Laine? Ok. Já tá avançado. Bem, então. Já vou colocar o arauto. Já pode sortar, já. Pode ter sortado, já. Agora é mesmo que tá pra colocar. Vou colocar isso aqui, cara. Ah, mas deixou o Yorick. Esse cara vai ter que imitar, mano. Se vai vir aqui, ele tá morto. Safado, Yorick. Só leva. Tem ult. Que dano é isso, leque? Se falar que agora eu não fui um sniper foda, mentira. Só foi atirar reto. A gente me ajuda a matar, né? Um por outro. Não tem. Mano, acabou o churro, velho. Levamos duas torres do bot, mano. Por uma kill. Tá, Mech. Foi uma, não. Foi sim. Não, foi duas. Ah, esquece. Buguei. Mano, deixa a traqueitar. Ó, até agora você me fechou, leque. Não. Eu fechei o empinadiano, porra. Aí fechei tap ninja, aí agora eu vou... Mano, se pá, agora... Mano, eu não tava caindo, tá ligado? Eu tava batendo parada. Agora eu vou começar a caitar essa porra aqui, mano. Mano, eu fiz tap ninja, pensando que o barro... Você ia ficar forte. Não ficou. Mano, a Diana tá sem dano, velho. Vai fazer uma dela aí. Toda hora é dragão anciano, porque ela precisa da raiva. Caralho, mané. Caralho, mané. Oi, esse dragão aí tá open, ô... Já tá vendo, mano. Dá pra fazer aí suave. Vou protelar. Deixa eu só roubar o plug. Eu vou tentar pelo menos segurar top, né? Vou lá, vou protelar o top. Vou botar em todo lugar, mano. Não mata, mano. Não, não vou matar. Vou segurar, tá ligado? Ah, mas se ele der mole, nós, né? Deixa eu te mostrar. Acha a velocidade que o cara leva a torre, meu irmão. Hoje não. Hoje assim... Moço, eu não acredito que você errou isso. Mano, passou dentro dele, velho. Não, passou dentro dele. Essa é a última moral. Passou dentro dele. Ai, caralho, mané. Não, você viu isso? Passou dentro dele. Mano, vai tomar no cú, velho. Como assim? Tá indignado. Não, não, que tem. Meu Deus do céu. Vem, bichinho. Mano, a filhinha ali não fez zonas até agora, velho. Quem? A Oriana. Ela tá precisando, velho. Acho que uma útil pra você estoura ela, velho. Nem fala em zonas, meu irmão. Esse recorde tá carregando nóis cutra e a hard, mano. O cara não deixa eu carregar, velho. Esse recorde tá carregando nóis cutra e a hard, mano. Vou matar a Soriana. Acho que filha da f***. Você não fala aqui, mas não tem ganhada. Filha da f***, velho. Roubei. E aí mesmo, agora foi o B. Bicho. Aí, ó, viu? Tô falando que se é barão ou alguma coisa a gente tinha perdido. Opa, deixou. Então é pra você mesmo. Aí, você pode pegar aqui, ó. Tô puxando a wave. Mano, vou matar esse barão. Ah, errei. Ih, não é mais não. Deixa eu dar recalca, ela vai levar o top, ó. Aí morreu. Manda link, pom, pom, pom. Caralho, dano com ele. Filha da porra. Mentira. Com uma foto ele não foi lá. Bom jogo, galera. Ah não, a gente me perdeu pra sete anos não, cara. Ela perdeu o Aralden pra mim. Perdeu praticamente até o outro já tá um, cara. Demite não. Vou matar essa Aurian. Vou matar. GG, Echo. Me camparam, né? Me camparam, tem nada a declarar aí. Tem nada a declarar. Eu campei Echo, velho? Não sei o que, velho. Acho que eles tão Barão. Não sei, velho. Bora, bora, Barão, 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 Barão. Jago um e lá. Ah não, pra Barão não. Caraca, caraca. Ah não, Emily. Tem geral ult lá, velho. Só vem, mano. Tô louco, cara. O Smite e o Smite clobaram. Caraca! Pô, não vou tacar essa porra não, velho. Virando os cara, virando os cara, virando os cara. Virando os cara, virando os cara. Mano, eu queria saber como que... Como que eu... Meu Deus. Como que eu fosse um e Juice, não? Não tem sentido, mas eu vou ter mais água. Não deu nem tempo de mais água. Aí se falar que não é uma largada brutal ali Caralho, ficou dois hits Mano, Varus tá muito forte Caralho, do nada ele aumentou a voz Então Tipo, pra ele falar de boa, né, mano Ele não aumenta a voz Do nada aumentou Cara, esse Varus tá muito forte What the fuck Meu amigo Tava sem o E, velho Epa, Diana O Varus é ruim, ele bate parado É, ele bate parado Ele tá forte, cara Vem em mim Mano, eu só quero fechar Meus itens, mano Só, é pedir muito Pô, se você... Ah, você vai formar tropas É claro, né, minha filha Olha o tamanho da Wave Ah não, aí que ele deixa pra mim Tô com mais fé, lindo Tô com vontade de comer o cu desse certo Ai, escrevi no alvo Ai, escrevi no alvo Ih, rapaz, esse tava Quem sabe o que eu... Ah, meu Deus Como é que o cara escreve pro Kaká, velho Tem que falar pro A Quem? Pra Oriana Nem reparei nisso Antes de pavar eu vou puxar a top, mano Tentar levar pro menos top Caralho, tô com duzentos de farm Também só farm, porque... Tô jogando mal pra caralho, meu bro Só é guarda também quando eu não tô aí Tô passando a mão pra Kata Aí o F não acompanhou Faz dragão, mano Vou fazer Deixa a Nassi C que eu vou lá Vou empurrar esse... Não me joga dez Nossa, esse doceano Vou matar esse cara Ah, mano, onde o dragão do oceano, velho Se eu tivesse perdendo, ia dar pra ver o dragão Porque ia ser peinado Ah, não, Meli Meu Deus Meu Deus Ah, na moral Eu usei o W errado Morri Ai, ai Era pra eu ter usado o W Uma filha da puta da Oriana, velho Vem Vamos dar SPF aí É um eld Ah, vou mudar quando o tipo Tiver na... 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 Na história do... Next Aí, nós dá Aí, lagou, matei Lagou aqui, lagou aí Lagou Eu vou matar alguém, velho Mas sério que eles vão fazer traaa... O dragão me chamando pra cima Oh, louco, não vai solar o dragão Ixi O dragão ia pra um Matar esse Varus Tem... Mano, isso é uma... No Tem... No É um poder Oh, mano... Main Sniper, ó... Nem Sniper, boa! Meu Deus! Quase! Só 10 GG! Ah não! Cara, rouba tudo! Vocês não deixam uma aqui pra mim, meu irmão! Eu ia dar um nenhum! O que é isso? Ele ficou grande! Puta porra! Ai! GG! Não vou honrar esse Ekko, porque ele foi muito... Eu vou honrar o Kha'Zix! Aí humilde, né? Copi o Arauto, banquei top... Exatamente! Se não fosse o Kha'Zix, o Ekko não tinha ganhado! Fala mesmo! Tchau! 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 Achei meio easy Só um pouquinho Ah você também tem M7 difícil Quem que era o suporte A Nami Era o Davi Tem que chamar ele Se ele tiver vendo O Davi Se ele tiver vendo o stream Vai querer entrar Vamos chama Já chamei mano Só aceita Manda o link Calma ai Manda o link ai mano Do discord ai Manda o link do discord ai O Mike Ah pera ai Mano é que estampou Só um pouco leque Só estampou um pouco Só espero pra esse JP Que ele é meio Movi da padaria É Tem que ligar a churrasqueira primeiro Caramba Ótimo hein Leona Ó vamos pegar mais 3x7 de Leona Ai cara Então né mano Tipo Vai de Leona Tipo Só que Acabou Dei Oric Na última E ai João Boa Mano aquele Oric Lá tava brabo Cê é doido Ou esse Oric Tava chato Então né mano O cara joga bem de Oric Pra caralho Time lixo É o João Se puder se inscrever aí no canal Mano Dá aquele like lá maroto Tamo junto irmão Mano é mentira velho Olha ele rodando Vamos fazer esse Viado crescer Vamos fazer Tchau Eu ia repetir Fica mais rapidão 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 Só deixa eu abrir a capa Se você vai ser rapidão Ou humilde Falar que é humilde No fim Solo Kanami Nada Time lixo O Kazex me destruiu Mano Então né mano Calma aí mano Vou iniciar não O que que eu fiz cara O O Iorik Falou que cê destruiu ele mano Eu destruí quem Ah Pera que eu tô entrando Nossa Eu li radaço No Iorik Me focando Cê destruiu o Iorik mano Porra No jogo Caralho Tá molhado Viajando aí Fumou um baseado Porra Iorik Certa na cal Molhado A Oriana De novo mano Tenho nada a declarar Não pera Deixa eu abrir Na sala Na live Viado Ah tá Tão vendo alguma coisa Na sala Ah mano Então Estão vendo aqui O negócio aqui normal O MR Então mano Sou a Oriana Kaká Olha lá Ele ri Kaká Ele ri Kaká Então mano Se puder dar aquele like Se inscreve no canal Tamo junto Oi Era minha primeira De Yuri Kaká Mano Eu também Fui jogar Uma primeira Lá de Fui jogar Minha primeira Era de Aurelion Mano Os caras Me estão Pô mano Peguei um Veigar M5 M6 Não lembro Eu sou M7 Veigar Mano Nunca soube jogar de Veigar Pé Eu esqueci que Quero jogar de aço O cara Gostar maestria Isso eu vou Comer Ó Entrou alguém Eu Eu Alô Alô Entrou E aí mano Suave Mano Agora eu vou testar Tchau Fecha até amanhã Tô jogando Essa porra Hã? Amanhã Tô jogando Essa porra Entra lá Que louco Azira E God Ô meu Zedão Se eu tivesse Com meu Vlad Ou minha Kati Ou meu Fizz Ou meu Zedão Daria stomp No eco Mas tenho nada A declarar Tenho nada A declarar Nossa Jogou bem Até aqui ainda Tomando stomp E tudo mais Mano Mano Vamos com o time For M7 Então Então vamos Eu tô de M7 M7 Ah é mesmo O Sport não tem M7 Não mas vai de Leona Vai de Leona Ah Leona Leona de Angle Tô digitado Na de Angle tem M7 Mano Aí Tristezo Eu acho que Cês com Leona Porra Eu vou de Dar o de Angle Vai de Fizz Cara Cê tem M7 Difícil Aí cê faz Fizz De Angle Nunca fez Fizz Deixa eu ver aqui Eu tô de Angle Eu tô a DC Mano Mas é difícil Cê tem Zaya Cê tem Zaya Ixi Tem como voltar não Ele não é M7 De Zaya Cê é M7 De Rakan Não é não Eu vou pegar a Barba Eu ia pegar a Leona Fala um bagulho Mó tempo que eu não jogo de Pizz Mó tempo que eu não jogo de Barba Qual o nick? O nick do Apple é O outro é que eu não vou dar blue pro nick É, esse daí mesmo Eu ia falar Mas é meio complicado De Rolou Oscar, cês são de onde? Eu? No interior de São Paulo E você? É no sul da Bahia Eita porra Meu celular caiu no chão É na Bahia? Tô porra Ô tio Eu comi aquela bolachinha maroto Né mano Pra dar aquela Aquela energia Pra não perder mais uma Porque tá feio Perdeu não Não sei se tô amado De novo Quem será que tá contra desse? Pô agora que eu vi O que aparece ali A galera Que a gente jogou recentemente Faz skin aí velho Na moral Eu sou pobre Eu também Eu também Eu também Eu vou sem skin Eu também mano Eu vou sem skin Seu mesmo Eu tô sem skin Cara também Eu não tenho skin do Yas Eu queria Mano Tipo eu vou passar skin aqui mano Ô Ô KSKT Fala rapidão Fala que deu pra trocar runa Só acho que eu Sou eu ali no midi Só acho que sou eu ali no midi de Vlad A Oriana A Oriana tá falando ali mano Só acho que sou eu ali no midi de Vlad Nossa tô contra um Dallas Fudeu 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 Por você mano Não eu Eu queria dizer que eu já Eu tô aposentado de barba Já tenho um pequeno Já tô aposentado de barba Dá nada não mano Eu também tô aposentado de time faz tempo Cota Fazendo trabalho da escola Aí eu falei Porra vou jogar JV tu fala demais Aí a caquita tá destacada Já tá vendo Aí é farta Então né Guilherme A Nami foi mais supteu do que meu Já tá vendo E o Guilherme É Agora a gente quer falar Ô porra Não sabia que ia ajudar não Oi Agora a gente quer falar Agora eu vou só ajudar a descer Foda-se o resto do time Caralho borracha Mano Vou comprar uma garrafa Já volto Vou pegar uma garrafa d'água lá Servi de apoio pro seu lugar Isso Eu queria muitas vezes aqui E Eu tive a gente Vou comprar as duas das esquinas Deve a Sangrenta Incomunicação Projetos aqui E Eu vou dar dinheiro Eu vou dar dinheiro Eu vou dar dinheiro Deixa eu dar dinheiro Porque Não Mas nem usa esquina Não 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 Ou Não Não Acho que eu vou começar a blue, velho, pra limpar de algum mais fácil. Abandonar meu suporte não, vou esperar ele. Seu suporte? Caralho, quase que eu estou saindo do ponte. Cortei. Cabeça a água. Já breguei. Simbora. Eu não vou te abandonar. Porra, eu perdi o Movie Speed. Zuuuuum. E aí galera, tá me aqui o áudio. Menos um do João. Menos um do João. Meio é... Tropas... Acabe, acabe, acabe. Agora quem perdeu o Movie Speed sou eu, mano. Tô achando que eu tô parecendo uma lesma. Mano, dá uma guardada dentro do resto, mano. Carma, meu filho. Desespera, hein. Não, que tem uma guarda aqui, velho. Olha que da hora o recalde dele. Vai aparecer uma asa, quer ver? Ah, daí escapei. A musiquinha. Tá, velho. Sai? Tem guarda aqui? Tem, tem, tem. Olha aí meu recalco como é legal. Ah, o teu eu jogava de bard, mano. Na minha antiga conta de ser hackeado. Ó, cancelei o Otatark dele. Vixe, sua conta foi hackeada. Pô, mano, fodeu. Eu tô contra um Darius, velho. Se eu puder me campar aqui, agradeço. Ai, 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 ai. Vou tentar, velho. Eu nunca joguei nada em algum tipo de, velho. Eu não sei nem como é o Clear Wave. Clear Wave. Fofo. Aí é troll também, né? Aí bardo farmou no Minions que nem tava de nada. Ih, pá. Cara. Me atrapalhou. É, tá agitando um pouquinho. Cê tem algum M7 aí, ô bardo? Não. Eu tenho, eu tenho pra habilitar da Leona, só que eu não habilitei. Oi. Eu vou desligar porque eu tô com meu vinho aqui, tá? Relaxa. Que isso, velho. O leque aqui no top flechou, velho. Entendi o porquê não, mas flechou. Famoso lag. Nossa, Darius é muito chato, velho. Fizz é muito ruim, cara. Fizz é muito ruim. Eu não sei que não sabe as manhas de frio, mano. Na jungle eu não consigo. É ruim, né? Mano, é porque cê é um inútil, mano. Caraco, né? Caraco, ele mata. Caralho, velho. Eu não acredito que ela desviou dele. Ou ele matou ainda. Mano, o tanto da... Ah, vai tomar não, filha. Esse jogo eu não vou fazer nada. Aaaaah! Tudo morto. Caralho, leque. Faltou chamar a mãe também, né? A gente deixou uns dois com um pouquinho a vida, né? Se eu tivesse flechado, dá pra fugir, mano. Mosquei. Mano, não dá. Ela gastou curar. Ele flechou e usou curar, né? Eu acho que ela... Ele gastou o Ignite. Sim, o Thresh gastou o Ignite. A Vane flechou e usou curar. O Thresh também se pá flechou. Ah, mano. É a mesma coisa que nós, né? Tá sem nada também, né? Tá pelado. Se não fosse o jungle, a gente... A gente ia matar o Thresh. A gente ia matar o Thresh. A gente ia matar o Thresh. Thresh, hein? A gente tem o jungle batata agora, mano. Aí piora a nossa situação. Até que... Não posso acompanhar a live, não. Senão a internet trola aqui. Relaxa, leque. O gráfico tava bom lá, mano? É, mano. Tudo louco. Eu não tenho esse amigo. Quase. Ah, mano. Tem um caim aqui. Sua isso aí, mano. Mano, não dá véi, Darius é muito chato. Olha os recalters de... Olha os recalters de... Muito, ainda é pouco não. Vou pegar meus tininhos. Sou carente de silêncio. O cara só se matou aqui, véi. Ainda bem, né, Lec? Olha, o bot tá meu. Ladares tem preço. Que porra é? Vai. Hum, agora o alto contact tá dando um dano, só da tudo. Só um pouquinho. Foda que o Jin acaba com a mana dele muito rápido, mano. Só coquei dele. Tenho o costume de farm a coquei. Mano, esse tá ligado de novo. Tô jogando mal aí, Lec, maus aí. Curte a página... O mal do time e vocês. Foi o Kain ter quitado. Vocês poderiam ter ganhado. Então mano, tipo... Nós tava na calca com o Kain, né mano? Aí o pai dele gankou, né mano? O pai do Kain gankou no quarto dele e acabou dando kill. Insta kill. Tô pegando tudo, velho. Olha aí. Puta que pariu. Mais velho agora. Olha o Thresh, mano. Isso é preconceito, velho. Thresh não, só Thresh. Tô fazendo mais forte. Oxe, velho. Eu tô indo pra cima de todas as sentenças aí. Pô, ainda bem que esses dados é ruim, velho. O cara lá entendeu, mano, o Alan. Entendeu o famoso gank do pai no quarto. Mano, mas imagina, né mano? Aquele lá que joga escondido do pai, né mano? Tomar um gank do pai do nada no meio do quarto. Caralho! Não dá, velho. Essa ult dele é ruim pra tomar. Eu ainda não posso fazer nada. Não dá ainda. Vocês aí ficam mais lefinhos. Sem mana, velho. Sem mana, sem mana. Vério? Falta quantos que vocês, velho? Falta... sei lá, mano. Acho que a galinha... O que eu acho que pega ele? Será esse boneco ridículo do caralho? É, o que eu fiz agora? Trolei demais. Aí a moiada... né mano? Só um pouquinho. A moiada tudo não. Trolei foi... Só fica de castigo sem computador por um ou dois dias. Depois volta. Ah, mano. Trolei demais agora. Que que foi? Olha isso aqui, cara. Olha esse moleque. Caralho, já tá velho. Tá tiltado, é? Nossa. Respira, mano. O senhor tá um peido, mano. Mano, o Darius é muito chato, velho. Que pariu? Tá ganhando o dele, mas a gente vai se perdendo. Ah, não. Tá a mesma coisa, velho. Porra. Mano, essa partida tá uma bosta, velho. Cadê o Echo pra carregar ele? Se o... não. Se o jungle... Mano, valeu aí. Boa noite aí pra você dormir com Deus, irmão. Tamo junto. Muito obrigado mesmo, velho. Quer ajuda aí? Vou tomar uma colinha aí pra você. Espera carregar! Ih, tem que carregar não sabendo se o barco é melhor. Não, porque assim, ó. O bar do quanto mais tempo a colinha fica, mais colinha dá. Obrigado. Ah, tem que pegar, mano. Tem que pegar uma coisa. Ah, tem que pegar uma coisa. Vai ter pegado. Mano, porque o que está fazendo mais rápido? Ai, eu morri. O Drash vai vir atrás pra puxar, mano. Ah, velho. Uh, pensei que ele ia acertar em mim. Puta que pariu, moleque. O Drash já gastou tudo. Tem que flechar, mãe. Flechou? Flechei. Se não, ele ia me pegar na lentidão e o Drash ia me puxar. Ele vai roucar. Tá bom, velho. Tá acertado aí embaixo. Ah, é, já tá vendo. Esse aqui não cai mal, não. Peraí. Pô, você se... Me campo aqui, velho. Que se não... Darius acaba com o jogo. Holy mentira, como que puxou? Ah, eu tô sem ulti, eu tô sem ulti. Ai, eu tô sem ulti. Ai, eu tô sem ulti. Ai, ai, ai. Mata, mata. Mata, mata. Mata, mata. Ai, o outro tirou da minha ulti, né, mano? Só pra matar. Eu tô com ulti. Fia do maluco. Fia do maluco. Ah, não me ganta, please, velho. Não dá. Ah, eu tô sem ulti. Esse cara tá passando. Não matou, velho. Não dá, você tá sem flash. É só gantar, velho. Tem que, tem que. Vou subir no dia. Vou farmar até a hora que eu quando você deu tal. Mano, até que eu consegui puxar a Vayne rapidando, mano. Quem matou? Foi você ou ela foi? Foi viadinha, hein, mano? Só deu W. Na hora que eu acertei... Na hora que eu fui acertar o tiro nela, mano, o cara só deu W. O cara parecia... Sabe aquele negócio lá... Mata a mosca? Que você só dá um tapa a mosca cá no chão? Parece que ele fez isso. Pega meu farm aí agora, seu chupinha. Louco? Ô seu viado. 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 Seu viado é bairro. É bairro. É verdade. Tô com sorte. Mudinho em 40 segundos, mano. Ô, tá em 40 segundos. Calma aí, mano. Vou colocar uma pink aqui. Cuidado pro trajeto de puxar, mano. Cuidado, mano. RULI! 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 Aí agora é trajeto de vez. Tem o trajeto de tá ficado aqui no cabaninho. Eu não tenho barra. Eu vou bem morrer agora, velho. RULI! Que forte, velho. Foi que o barra tem que ter pressão, só que eu não tô precisando ter pressão por causa do trash. Não tô nem. Não tô nem. Agora, tipo, se você tivesse de braun, mano. Rapaz, esse trash não ia acontecer. Calma, pessoal. É se você tivesse de dar um beleza, né? Mano, eu sou mono trash, podemos dizer, tá ligado? Eu acho o trash muito forte, velho. Se você acertar o suco e tudo mais. Eu acho. Se eu pegasse, sei lá... Um... Um Tariq. Agora, vamos ver quem vai vir embora, tá? Se você correr... Caralho! Se eu tivesse dado crítico nela. Caralho, né? Deu um daninho da porra ali. Meu que, mano? É assim... Se eu dou o cartucho, mano. Cartucho mata no primeiro, no segundo, no terceiro. No quarto, ele vai dar o extra crítico. Tipo... Cada um que ele mata, ele vai aumentar o dano. No quarto, ele vai dar o... Essa passiva, eu tô ligando. Tô ligando. Aí, ó. Mas como não mata, tá ligando? Por enquanto, eu tô fraco, hein? Beleza, beleza. Bote seria bom, né, mano? Você tem ulti. Não, mano. Que bote o caralho. Você tá ficando contado aí. Passou mal aqui, velho. Ih, foi um passinho, né? Graças a Deus. Que... Eu dei que no da frente foi no do traque... Foi. Aí, foi doitado. Tô tentado. Tô tentado. Tô tentado. Ah, velho. Que... Aqui o pariu, velho. Não, velho. Vai de sacanagem. Nicely. Quer ver, porra? Ah, não. Eu flechei pra frente. Socorre. Que leque. Ah, velho. Eu flechei pra frente, velho. Que cabaço. Que cidade desgraça. Relaxa. Porra. Deu bom conseguir matar a Vayne. Ela foi abortar. Ficou sem o... Possível de ficar invisível. Consegui dar o quê nela? Agora eu vou bot. Quem te matou? Foi o Thresh ou o Kain? Foi o Kain. O Kain tá campando esse bot. Não, foi o Kain não, mano. Foi o Thresh. Se não era pro Kain tá com 3 kills. Ele pegou uma comigo no primeiro kill. Agora é um pra você. Não, mano. Tô falando. Se o Kain tivesse me matado era pra ele tá com 3 kills. Não tô falando que ele tá com 3 kills. Ah, entendi. Desculpa. Entendi errado. Sim. Perdão. Mano, tô começando a dar dano nessa Vayne. Olha o dano que eu dei num hit dela. Num hit. Meu hit normal ou foi do 4? Hit normal. Eu quero pegar assim. Mano, ela tem sorte, velho. Aquele meu W não tinha cometa. Senão ela tava morta, né, mano? Holy. Na hora que ela voltou. Ah, mesmo assim, matei o meu mid. Mano. Mano. Dara esmiou. Ele tava aí no mid. Ah, não acredito. Não, não. Não, não. Ei, pô. Cuidado. Peraí, peraí. Peraí, peraí um pouco. Não sei o que é. Ah, é, Fies. Cadê o famoso gank? Peraí. Peraí. Ela ultou? Ou foi pressioninha? Lutou, ultou, ultou. Ela, ela tá sem ult, viu? E sem flash. Eu tô com ult. Ai, meu Deus. Tão caindo aqui. Poxa, o cara recuou, velho. Poxa, o cara recuou, velho. Poxa. 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 Ah, mano. Tua ult me quebrou, viado. Ah, já tá vindo aí, pamonha. Aí, já tô vindo. Mentira que acertou. Eu sou virgem. Mano. Esse cara, esse cara tomando meus furacão tudo, velho. Ah, velho. Não, o cara acertou, mano. Eu sou virgem, não. Não é possível. Tá vindo. Eu acertei. Eu fui botar... Não, viado. Tipo, o cara tacou aqui, o bichinho aqui lagou e foi pro lado. Não, é por causa do... Não, 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 não. Pixelou, pixelou. Hack. 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 Bora aqui, ó. Ei, foi engraçado, cara. Bora aqui, ó. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Louco. Aí, jogou assim, eu dou ele todo. Caralho. 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 Você viu isso? Caralho, tá todo mundo lá, mano. Caralho. 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 E aí foi burro demais Darius aí foi burro demais Uh, ele foi Ah não, foi o Vlad que deu tp Que tp de burro Bebê é toita, velho Grod mesmo matou as mecânicas físicas É, de novo eu sendo carregado Mano, costurar essa vez É, na hora que eu to morto você vem, filho de um preto Ele não trabalha com o último Ele é o último Vai matar? Será que não mata? Ah Ah Porra Porra, tomando um pouco, velho Vou guardar aqui Ei, tá aí, fudeu-se Hum Ai, meu legal aí, hein, ô Mike Tio Que grande Pô, ele quase que eu vou cair nisso aí Ei, o Pet, men Esse bicho tá muito bom Ah, que raiva Eu tava tão bem dinâmica e aí eu decaí desse mundo Que foi mó triste Que o Pet, men Porra Ah, não É o predict do cara Porque chamava estupro Ai, caralho Que isso Que isso Darius tá vendo Tem um Darius aqui, velho Tem um Darius na bot lane, cara Na bot lane Ele tava mid agora, velho É o famoso, é o famoso Mia, Mia Mike Não, ele tava mid, velho Deixa, deixa eu fazer um negócio que o Yasmin não fez, ó Ó, 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 ó O Darius onde tá Calma aí, calma aí, calma aí Sumiu Faz É uma ult melhor que a outra, velho Chegando até a inveja das outros caras, né, mano Eu não vou matar ninguém, né Eu fico pensando, mano Como é que isso daí dá bom Todo mundo erra ult e mata Eu que acerto e morro É um parceiro Veste, nem fudei, meu Que você, pra tá viva Ai, ai Cura, 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 cura Cura, não Tomara que morra, mano Só porque não sabe gankar Ai, deixou morrer pro Kill, hein Um cara tava na futura Se eu tava no CD, vocês não acreditam, não Comi nosso cu E aí, PB Dá uns cabestros aí Dá uns cabestros aí O Darius achando que ele me pega na velocidade Ah, meu, Bilal pra ele Até samba aqui pra ele, ó Tô empaixando, o cara nem foi atrás, né Tchac, 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 tchac Tchac, 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 t Que? Aí enia a flecha Errado Não, enia a ult, né? Errou a ult e vai matar Feche Caralho, olhando tá o bot Mato o cara Boa, boa Pass Socorre Socorre Eu sobrevivei Também sou m7k, hein, cara Sou m5 Como eu sou m5 de barba? Deveia ter... Ajuda aí Ajuda aí Me diga Só dá assim aí, mano, bora pra próxima Falar que eu não vou jogar na... E aí? Vibre aí Pra voar aqui, idiota Morreu, morto Ah, lembra? Não tem não, velho Ele não precisa ser afim Não, não Acho que eu vou dormir Não, vai dormir não, velho Me joga mais um O Matheus falou que ia vazar nos partidos atrás Alô? É verdade Mano, é que sabe Ló não deixa, velho Tem que tá com o zóio aí Eu vou honrar Tem que fazer mais experiência Tem gente falando aí unido no ET, mano Então Tem alguém chamar sua mãe aí falando Por causa das úteis dele Eu E aí, tudo bom? É, sei lá E aí, sua mãe, é bom? E aí, é bom? Não sei, pô Ela não sabe, pô Não sabe quem é que vai ser Ah, esqueci de mandar o link pra eles, mano Da live Porra, meu irmão Eu quero saber quem que é arrombado Que tá com o zóio aí no fundo Falando Paguei doido mesmo Sério, eu ouvi a voz do zóio aí no fundo de alguém, mano What the fuck Não tem ninguém aqui não, mano O cara tá na Disney É mulher, mano Essa pessoa aí, você tá na Disney Eu tô passando mal Caralho, velho Essa é questão, né Será que eu sou mulher ou homem? Tchau, obrigado Com dúvida mesmo Agora é sério Falou, mano Vai lá, boa noite Você... Eita Ei, sua mãe, você joga logo? Mãe Joga Que elo você é? Trata 4 Que? Trata 4 Trata 4 Chama ela aí, chama ela aí Chama ela aí Coloca essa nick Coloca essa nick Caralho Vou mandar essa merda aqui Manda o nick aí Eu só tenho que ver se eu arrombar a luta na minha conta Pera aí Meu Deus do céu É porque eu tenho um nível de confiança no ser humano que eu tenho a conta dele e ele tem a minha Entendeu? Tá ligado Seu boia Aceita aí Aceita aí Boa noite aí, Guilherme É nóis, mano Tamo junto Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Deixa eu pegar meu óculos que eu tô enxergando é nada Pera aí 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 Meio que tu é É o Mike, viado É esse daí Esqueci que era eu Quem que tá falando aí o tempo inteiro boa noite sei lá o quê É o Batman Pera aí Pera aí É o Dean Winchester Pera aí Pera aí Pera aí Você já entrou na conta? Pera aí Pera aí Caralho, meu insuporte, hein? Meu insuporte, caralho, doido. É meio DC, velho. Não, é meio tudo essa porra. Ó, eu tenho M7 Deluxe, sendo que eu nunca joguei essa bosta. Esses humanos que entram na minha conta e jogam. Porque eu nem jogo essa merda. Nami, eu já joguei pra caralho, só que hoje em dia eu sou monozai e caguei. Nami, você joga? Hoje em dia eu nem sei como é que eu jogo de Nami, velho. Meu Deus do céu. Tem quantos dias que você não entra no Loh? Um ano, cinco meses, 48 horas e dois minutos. Três horas. Três horas. Tá sobrou de água. Ah, foda-se. Quer que eu vou de água? Você vai descer? Tá lá, eu vou dar desgraça. Beleza. Ai, Anacra. Quem é a Mariana, velho? Ai, miga. Tudo bem, miga? Bora conosco e pá. Quantos anos você tem? Ixi, tá querendo saber detalhes. Aí a caqueta tá estacada. Peraí que eu não tô falando com vocês, não. Ela não sabe, mano. Ela falou que ela tem 13... Ela não sabe, mano. Ixi, tá querendo saber detalhes. Sexta e poucos anos. Eu tenho 18. Você tem quanto? 17. Ah, bom. Escuta e 18. Que isso? Que isso? O cara vai de ar. Aí, Ana. Se inscreve lá no canal, cara. É nóis. Eu vou banir bardo pra não picar bardo, velho. Porque puta que pariu. Se inscreve lá no canal, Ana. Ajuda eu já. Se inscreve lá. É nóis. Faz esse livro lá pra minha amiga. Vem pra trás, hardá. Fala lá, turma. Setri hardá? Que dia foi isso? É, ué. Aí... Ou você tem zaya, puta que pariu. Eu vou de Hakan. Eba. Você tem zaya, puta que pariu. Você tem as duas skins do Hakan? Pra combinar? Eu sou pobre. Eu moro na Bahia. Eu não tenho skin. Onde perdeu a bacia. Vitor, amor da minha vida, marido. Oi. Vitor, o corpo. Hoje tá. Eu não vou do Hakan. Beleza. Não, troca esse Hakan. Troca esse Hakan. Eu não vou do Hakan agora. Não, você não vai do Hakan não. Não. Ai, ai, ai. Jesus. Obrigada. Pode pegar o zaya. Tira, eu vou pegar o Hakan. E aí, mano? Eu vou de Jarvan. A próxima vai ser do Zim com o Vitor. Que puta que pariu. Mano, eu vou testar a Evelyn, é nóis. Eu vou dormir aí você. Nossa, eu vou comer seu cunho, velho. Ô, louco. Que agressivo. Caralho. Calma aí. Aí, se ele fala que não leva que é um B lá no meio das pernas, eu menti. Ai, Vitor que sabe. E aí, Vitor. Ah, Vitor. Ah, não, velho. Eu não quero. Trash de novo, não. É o mesmo Trash se popiar. Tô louco. Se eu não tenho esse aqui do Hakan, nem fica. Matheus. Fala, Chubileu. Fala um campeão aí pra mim jogar, velho. Tô em dúvida. Contra Trash, meu. Um campeão. Ah, então peraí. Deixa eu escrever isso aí. Mano, você tá contra um sué, velho. Você que sabe. Eu não sou... Não, 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 não. Pega o bagulho que levanta aí. Morgana, pá. Warn, Warn é da hora, mano. Gnar não levanta. Gnar estuna, burra. Oi, tia. Pode chamar de tia? Você quer que eu te chamo de quê? De quem que você prefere que a gente te chama? Chubileu. Hein, moça, me responde. Ô, Ana. O quê? Você prefere que a gente te chamo de quê? Ana. Chame de sua mãe. Sua mãe também. Não, mãe. Eu vou falar minha mãe ou sua mãe? Oi, tia, tudo bem? Fala seu mãe. Ô, mãe. Ô, mãe. Ô, tia. Ô, tia. Ô, tia. Ô, tia. Oi. Ô, eu gostei, gostei. Eu vou chamar ela de mãe, então. Qual? Qual skin, qual skin? Ah, aí é desumilde. Caralho, é legal. Rica. Não, não é rica. Essa que eu ganhei, essa que eu comprei. Todo mundo tá sem skin. Todo mundo tá sem skin. Tira a skin, tira a skin. Eu não. Vai que você ganhou. Vai que você ganhou. Vai que ganhou. Desumilde, desumilde. Aí, pronto. Humildade. Quero minha skin. Mano, tô com fome. Tirei a skin só pela humildade. Deixa eu comer. Foi de hacker, né? Ô, mãe. Ô, mãe. Só pela finalidade. Ô, Vitor. Eu só recebo amanhã, velho. Amanhã eu coloco o RP. e vou comprar a skin do Hakann. É quase um. Tio. Tô louco. Aí, se eu falar que um tá dando pro outro, mentira. Se eu só colocar vinte e poucos e te comprar skin, eu posso colocar cinco e eu comprar a skin do Guardião Estelar do Israel. Só pra... É real. É, só a mãe. Aí... Aí ninguém é fila da mãe, né? Aí o que é que você tá comendo? Não, você não quer virar... Minha mãe não me dá dinheiro, não. Você quer virar minha mãe. Ué? Calma aqui. Pena. Ok. Não, o foda... O foda é que nem mãe eu tenho, né, mano? Mas tá bom. Não, tem. Ah, não, o Vitor. O Vitor, sacanagem, velho. Mano, o Vitor te é postador. Namora comigo que a minha mãe faz uns rango mó legal. Ah, não, mãe. Que triste. E, Matheus? Fala, mãe. Eu esqueci de trocar a runa, velho. Eu também esqueci. Meu? Que runa, velho. Vamos com vocês. Tá quip, meu, gradual. Que porra é essa? Olha, o jogo dos humildes. Só minha maestria lá pra comer o cu doceis. Comer o cu doceis. Comer o cu doceis. Aí o sotaque tá em dia. Doceis tudo. Foi desgraça, viu? Aqui só tem quatro caras tirando ela, né? Não sei o que ela se chama, mas tá bom. Vitor, eu tô jogando. Ela sempre tem uma partida. Relaxa, não é raca não. É a desgraça de uma Lulu, que eu também odeio jogar na lane, mas tudo bem. De certo, ela morde. Eu não gosto de jogar com o Lulu na lane, porque tem filho da puta que pega essa merda e fica rindo na lane. Nossa, que ódio. Ah, vou cumprido. Eu vou cumprido de merda. Ah, por que você não gosta? Se você fazer isso, eu quito. Se você fazer isso, eu quito. A moral. A moral, então vai no cu. Eu nem pensei nessa possibilidade. Não vai dar tempo de eu chegar no banheiro, não. Vai dar tempo de eu chegar no banheiro. Lígia na fraldinha aí, velho. Lígia no copinho. Tô passando mal. E aí, vim, tô editando o meu lugar. Ai, Senhor Jesus bendito, vai ser. Só diz os, vou testar a build, é normal game. Foda-se. Pode testar até o que você quiser, filho. Pode testar. Não fedando? A vontade. Eu no fido não, porra. Não sou você. Eu também no fido. Ih, parpo, parpo. Parpo, parpo. Eu fido, ri. Opa, moleque. Aí sim, esse aí tem meu respeito. Ele admite ser ruim só pra ser o meu. Meu respeito. Ei, mãe, vem cá. Eu quero te contar um segredo. Vem cá. Ele vai rir, ele vai rir. Ei, eu vou... Não sei o vídeo, não sei o vídeo. Vamos dar um invente, vamos dar um invente. Boa, boa. Ih, subi. Tranquilo. Eu tô mais à frente. Oh, para, vai, 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 vai. Ei, 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 ei. Bora roubar o Red, bora roubar o Red. O cara tá no... Não, não. Quero saber onde é que esses arrombados tá. Pera aí, cadê seus filha da puta. Pô, bora ficar aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Aí, achei, 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 achei. Vem. Aqui, ó. Achei, achei. Aqui, ó. Aqui atrás. Ah, tá. Desgraça. Aqui, gente. Aqui, ó. Ih, aí. Caralho, eu errei o... Mano, nossa, eu vou matar. Eu vou pegar a primeira wave aqui, só de zoos. Ah, lá, lá, ajuda aqui, ó. Não, não, vou pegar a wave aqui. Ó, ajuda aqui, mano. Vou farmar a primeira wave. Vou dar TP top, hein. Só ajuda aqui a fazer o bagulho aqui, ó, mano. Depois cê dá TP até na... Aí, filha da puta, esmaitou daqui. Ai, morreu. Aí, meu Deus. Deu um banho de pariu. Mano, como que o cara esmaitou dali, viado? Ele dá aqui, o negócio que ele esmaitou. Meu Deus do céu. É porque cê tem que clicar no esmite. Ah, vaca. Caralho, né? Melhor em vez de .com.br. Eu odeio chocolate e tô comendo bis. Daqui a pouco tô vomitando essa merda tudo. Já tô golpando aqui. Seu escudo. Eu vou roubar, eu vou roubar, eu vou roubar. Tô pegar, mano, já tô base mesmo. Tira. Ah, não peguei, não. Cê pode vir. Depois das aqui já tô base mesmo. Falou. Caralho, buceta, pelas raspadas. Nossa senhora. Viu, Matheus? Quê? Matheus, vem top. Não, mano, eu vou matar esse Blue, mano. Tô, tô desolando. Os olhos com sangue nele. Tomar no meio do meu cu. Caralho, velho, vai tomar no seu filho. Só quero o level 2, velho. Só pegar... Esse level. Quero ser um amigo que tá ali doido. Pô, tô passando mal aqui já. Oi. Vem cá, que eu vou te dar escudinho. Dá escudinho nesses aqui, ó. Rita não, velho. Rita não, rita não. Caralho, meu vídeo. Capita. Nego, virou pterodáctilo ali, doido. O que era essa? Pterodáctilo. Pterodáctilo foi onda. Meu Deus do céu, velho. Ah, eu tô passando mal com essa menina, velho. Sinceramente. Nego, virou pterodáctilo. Pterodáctilo. Da onde que ela surgiu, velho? Do inferno. Do ovo de um diarossauro. Como é que é o seu nome? Eu não sou do Acro, eu não sou do Acro. Pterodáctilo. Eu não me desespero, mano. Eu olhei pro meu nick. Cadê meu nick? Ah, eu vi que eu tô jogando na minha conta. Ele mudou. Ai. Meu cu, meu cu, meu cu. Ai. Gostoso. Mata, mata. Mata, mãe. Filho da puta. Boa, mãe. Me vingou, mamãe. Quer tentar virar, mano? Eu tô indo. Caralho, esse cara, velho. Porra. Se tivesse de hackandava melhor, mas eu sou filho da vida. Não dá, velho. Não dá. Teste de paldade. Isso daí não é... Mas, cara, se o Vitor tivesse aqui, eu já tava com 10 kills e meia. Aí. Aí. Aí se acha. E... Aí só porque é duro também não pode ser isso daí não, filho. Ah, mano, esse lad, cara. Ele é meu duo. A gente tem 100% de winrate, nós dois juntos. Aí sim, parabéns. Aí. Aí o Bilal tá estacado. É, ué? É, ué. Eu tento ajudar a piorar as coisas. Ô, meu filho, tem a Lulu. Ela tá passiva. Lê aí. Lê aí pra mim. Ela tá passiva. Coloca o mouse em cima e lê. É sério? Ah, o Mike me ouve, mano. É sério isso? Três mais, três de dano mágico. O Mike me ouve, ó. Agora... Agora fala assim. Agora eu entendi. Agora todas as peças se encaixam. Não, eu estava enxergando agora. E aí, você viu aqui um pouco? Vendeu, real? Prazer, senhor. Gente. Tá esticando tudo, gente. No maior tempo que eu não vejo a base, tô até com 1.800 de gold, quase 2k de gold na bag. Mano, o Mike me ouve, mano. Ele falou assim, ó. Vou pegar essa wave e vou embora. Fechou? Vai com Deus. Cuidado pra não se machucar, né? Caralho. XTD. Eu tô com a vontade de ir pra cima dele. É só ir? Não se segura, não. Eu tô com a vontade de base, porque eu tô com praticamente 2k de gold na bag. Na bag? Ô, louco. Esse aí parece Jordan de Tibia. Esse aí tá fumando baseada antes de vir jogar. Não, eu jogo Dota. Ah, joga Dota. Esse aí fumam baseada antes de vir jogar. Ela tem maior voz ronda daquelas que, tipo... Daquelas que, tipo... Daquelas que, tipo... Daquelas... Daquelas meninas, tipo... Ah, eu não sei. É daquelas meninas lá mesmo, mano. Você gosta que tipo de música, mãe? Internacional, rap e... Eletrônica. Aí o cara cochicha do nada. Esse cara me dá medo, velho. O cara... O cara... Calma, relaxa e respira. Sou um dinossauro. Miau. E você é de onde? Eu sou do inferno, sabe? Sou Lúcifer. Prazer. Lúcifer morning, sabe? Prazer, Matheus. Quem tem da referência, entender. Quem tem da ideia, se fuder. Me leva pro inferno também? É só ir pra minha casa. Já tô indo. Olha a audácia do maluco. Quebra a pink aí, não. Eu já quebrei. Eu fui quebrar, o cara veio pra cima de mim. Eu matei ele. Pagabunda. Esse trash aí nem é visto. Imagina. Trash tá pior do que bombardo aí, viu? Mano, eu acho da hora a menina que joga, velho. É muito difícil você ver uma menina que joga. Eu tenho várias meninas que jogam. Na real, até é fácil. No long é fácil ir. No long é uma coisa mais rara do planeta Terra. Então, né? No Dota é difícil de achar. Eu tenho poucos anos e de 30 pra cima, tá ligado? Porque no long tem muita criança. É difícil. Não, no long tem muita criança. E é um estilo mais femininizinho, assim, meio gay. Tem alguém falando, mas é que tá bem baixo, velho. É o Vitor. Não, vai demorar pra conversar. Não, vai demorar pra conversar, não. Acabou de começar. Deixa o Vitor apagar um boquete pra porra do microfone, velho. Preciso a mão. Agora eu já tô sabendo quem é a fêmea da relação. Eu. Eu? Não. Até agora eu tô com medo. Beleza. Agora eu tô em dúvida. Quer vir aqui em casa assistir, né, amor? Oxe. Aí, em avinho, é muito sexy. Acertou. Será que tem? Tem. É rolo. Nossa, trolei muito, velho. A gente já chegou pra roubar. Cê tá sem mana. Cê tá sem mana. Leva a torre, vai. Só mais um pau. Tô jogando. Agora mata ele. Ele tá free hit aqui, ó. Caralho, velho. Tem gente falando mais baixo. Cê também tá meio free hit aí. Mais baixo mesmo. É o jogo. É que meu mic tá bugado. Calma aí. Ah, é o Vitor. Tá melhor agora? Tá pior, mano. Tá treta ali no bot, velho? Não, vai piorar, não? Não, vai piorar. Tô chiado. Ai, Deus do céu, meu. Tá, vai tomar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu não queria falar, não, mas tem mais um xixi que tá aí. Já peguei um gume só de doce. As coisas que sussurramos nos guardam. Quando faz o chagume já faz o dragão. Chega, sim. De preferência, o x-teta do jangu podia vir também. Que isso? Mentira. Tá morrendo lá, poço aí. Gostou do meu quê, né? Mishilda, Mishilda, Mishilda. Ai, brigado. Me xinga, me xinga, me xinga. Só putz. As coisas que eu vou fazer com você. Ué. Ai, o cara se pergunta, o que tá acontecendo aqui? Ah, não sei o que tá acontecendo. Acho que foi o que. Mata, mata esse arão gay já não, tô com dó. Não, tchau, esqueça. Tô com dó. E mostra o brasileiro. Ah, não, mano. Vocês não vão matar mais arão gay. Que porra é essa? Esmigo. Esmigo? Vlade, 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 vlade. Fala aí, meu precioso. Não, não, já cagou no pau, já cagou no pau. Certo. Aí eu joguei muito. Eu ajudei aqui no red, mano. Só pra me pegar pra mim. Bom, eu vou... Eu tô vendo cinzaus, sai correndo daqui até... Faz mais pra isso. Eu sumi com ele. Ah, mano, eu não vi onde ele tava. Por isso que eu falei pra ajudar. Uma fração de foda-se. Uma fração de foda-se. Caralho, pô. Mano, desce pau o boneco, mano. Ele se porta com o tempo, então. Foda-se. A rotação desse embaixo tá com, moleque. Tá uma bosta. Vamos pro top. Vamos pro top. Mentira. Só sei que eu já tô dando B. Esquece, esquece, esquece. Eita, pô. Tô morto. Aqui, ó. Vou comer o cunho. Olha, ele tá com a Ignatini. Caralho, velho. Eu tava apertando nessa buceta aqui, ó. E não ia. Ana. Oi. Eu vou jogar com a Ana. Você me bate? Hã? Deixa eu jogar com a Ana. Você me bate? Só te estruco. Você é surdo, fia? Eu sou surdo e lerdo. Eu respondo depois de um milhão de anos. Escuta que eu te estupro. Mano, não tá entendendo o caralho, velho. O que tá acontecendo. Mano, se você não tá entendendo, imagine eu que tô surdo. Ah, não, mano. Eu tô rimando emojizinho da Mumu. Só de raiva eu vou levar as outras. Uau, mídia lá. Eu tô indo, né, mano? Mas também eu não sou Jesus. Ó, velho. Tá a mídia, bosta. Eu tô acreditado. A gente tá em um dia. Vai morrer, né? Olha que ator que esse cara levou foi no vídeo e teve que juntar o monegado. Tô base. Tô mano, fio, velho. Não, não. Tô base é uma puta que te pariu. É, mano. Eu tenho que ainda dar charme em alguém. Temos de charme. Se ela é puta ou não, aí eu já não sei, mano. Porque ela não existe. Eita, porra. Mas você nasceu de chocadeira, cara? É, de certo. De certo eu tô sabendo que minha mãe era ou deixou de ser antes de eu nascer. Coroa. Antes de você nascer? Não. Nasci de chocadeira. Eita, porra. Aí, fodeu. Valeu, velho. Por favor. Essa barreira tá em dia, viu? A barreira aí estacou no meu cu. Eita, delícia. Não, nego mandou a barreira no meu cu, mas salvou ele. Valeu. Ah, velho. Eu tô tomando todo o Q, ó. Eu vou ficar aqui parado. Não vou levar o Q do nada. O base fecha a botchera. Se bata todo mundo foi lá no Gnar. Com você. Relaxa. Eita. Eu quero o Blue. Posso ficar com o Blue? Hum? Não, eu posso. Já pega? Caralho. Mano, caralho. Eu pensei que não... Velho, algum de vocês aí já fumou maconha e tá? E ficou doidão. Vocês já? Não. Não, maconha não. Ó o Vlad descendo aqui, ó. Eu fiz pro-herd. Beleza. Eu fiz pro-herd, mas eu sou muito foda-se da vida. Aí, né? O que? Ah, é a vida. O Vladimir só chegou e disse que é outra. Agora você morre. Aí, flechou. Eita. Olha os caras pro Disney, procurando eu. Você não copia o que eu falo, não, Ana. Ué, tu aqui me deu essa ideia, pô. Você fica masculino pra você ver se eu não te dou um beijo. Ai, ai, eita. Ué, só vai, hein? Eita. Mãe, ô mãe, calma. Já tô psicóloga já sabe. Mãe, mãe, calma, mãe. Sou seu pai lá, nunca cristei. Puxa as penas, filha. Ela não tem puxão ainda, ela já... Sabe uma coisa chamada cooldown? Não conhece isso daí, não. Cú, cu, você fala? Eu que é no cu. Ai, delícia. Cara, o meu jogo travou todo, mãe. Eu lutei do nada. Ué, ué, quer outra? Se falar que agora eu não joguei muito, mentira. Puta que pariu, agora eu falhei no pau. Ih, mãe, aí morreu um pouco. Nossa, é triple kill. Tá chegando. Ih, morreu. E a outra? E a outra? Tô, turma. E a brinx? Mãe, você quer que eu faça aqui pra você? Solário ou Redenção? Os dois. Meu pau. Faz Redenção. Porque eu sou... Quero ajudar o time inteiro, né? Só eu, irmão. Taca Redenção, só eu, irmão. Vou fingir que eu não fiz. Legal. Eu vou jogar... Eu vou jogar Redenção só em mãe. Só em mãe. Aí ele vai lá e chega na mãe dele lá em casa. Ô, mãe, toma Redenção. Ele tá calado a Redenção. Mano. Desnotismo. Como tratar. Ô, quem foi... Nossa, mano. Não, não, velho. O meu artista tem tratamento não, doido. Mano, caiu água no teclado do meu computador. Mano, uma vez caiu água no espaço. Aí o meu amigo tava aqui em casa. Eu falei agora confirmado que tem água no espaço. Ah, não vi essa piadinha. Do tempo ele é minha. Nossa! What the fuck? Aí sabe falar inglês. Que porra foi essa, velho? Arrastar de dois. Não, é o Jokes. É o Jokes que faz isso. Filha puta. O que foi? Ognar, ognar. Filha da puta. Que música que é essa que tá tocando? Não, o cara morre. Que porra de música é essa que tá tocando? Caralho. Uma careta. Claramente eu, quando tá tocando K-Pop, eu não tô vendo. Mano, sério. Assista a stream do Jokes, velho. Volta, 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 porra. Volta, porra. Que porra, meu querido. Eu sei. Só no live, tá? O live tá dificuldade. Ele me deu um hit ali que eu morri do coração. Ele tá horrível. Ai, meu coração. Você morre. Para. Eu acho que alguém... Vamos dar um pick-off aqui em alguém, na moral. Um pick-off. Pera aí, meu parceiro. Pera aí. Miau. Ah, tem o Ard aqui. Não, ele consegue me acertar, velho. Não tem o Ard, é porque a Lulu passou antes, ele viu. Mas ele só me acerta. Ô, Leca. Eu tava no chão. Vou esperar ele tá. Tá, meu. E aí, Guinar, beleza, velho? Isso, só vai. Vou puxar esse top aqui. Me... Caralho, velho. Que lixo. Caralho. Sabe, ter o nick de sua mãe, muitas vezes tem vantagens e desvantagens. Porque você não pode usar a mãe de seu amiguinho. Porque você tá se zoando, tá ligado? Eu tô bugando. Essa fita aí mesmo. Tô lagado. O ADC tá explitando, velho. O ADC tá explitando. O ADC tá explitando, tá GG. Tá suave, só vou levar a torre aqui. Vai colar ali na frente. Caralho. Tomei só um. Que a outra. Deixa eu fazer... Como é que é? Caralho, velho. Caralho, ele tá no chupa-chupa da porra, hein? Caralho, o Master matou o Master. A mulher dele tá de TPM, mano. Tá chupando a perereca dela. Eita porra. Como assim, TPM? Cara, que longe. Tá todo mundo menstruado aqui, velho. Eu não tô não, não tô não. Mano, tem um cara que não é trabalho. Semana passada eu tava. Hoje não. Tem um cara que não é trabalho, né, mano? Tipo, eles têm nojo, né, disso aí, né? Aí, ô, mano, você nunca lambeu uma perereca menstruada, velho? Ô, coisa gostosa. Parece morango. Jesus, olha as coisas que a gente tava falando na live. Aquele gosto de sangue. Tem gosto de sangue de morango. É. Morango. Tangue de tomate, tá ligado? Contar um segredo, né? Contar um segredo. Ô, mãe. Mãe. Duvido, hein? Caralho. Que porra, porra. Eu ia falar assim, ó. Duvido que cê só no Vlad. Eu sabia o que aconteceu aí. Puta, que porra, mano. Que susto. Que susto, doido. O Peixe, seis mil de pin. Ô, Peixe. Não foi eu. Um tal de... Desgraça. Eu nem sei. Que as que tá subdividida, tá ligado? Tô morreu duas vezes, um dia não morreu quatro. Eu morri quatro mil e morreu um. Eu morri quatro. Eu faço essa porra ver se o Vlad me... O Sport morreu três. Tá tudo dividido aqui. Mas eu já compartilho. É nóis, Sport. Ô. Na moral, vou ter que fazer um semblante. Dessa desgraça. Sexual, hein? Que simpididade não, véi. Eu acho que era melhor fazer o Solari, viu? Dão que, dão que, dão que, dão que, dão que. Dão que, dão que, dão que? Dão que. Dá o cu, dá o cu, dá o cu. Tá aparecendo um rato falando, cara. Ah, nenê, nenê, nenê. Né, nenê, 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 nenê. Né, nenê, 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 nenê. Né, nenê, 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 nenê. Sem dor. É um porquinho. Como eu vou te falar? Vou no final de semana que eu esqueço de tomar banho. Só hoje que eu fui tomar banho No final de semana inteiro Aí já é uma mula Aí Aí é essa daqui Só levei E agora eu só morri Socorro, alguém me ajuda Me ajude Eu nem quis flechar, falei que eu morro Ah, Jinx Ah, mano GG, mano Fedaram um Vlad, velho Fedaram um Vlad, só fazer a famosa MR, sabe Faz botinha de MR Faz ter o rabo de MR Mano, o dano que esse desgraçado me deu, velho Eu tô morrendo Quer dizer, o dano que deu na decente também, né Eu tô morrendo uns pouco O cara tá dando o cu, isso sim Então, mano, não dá pra entender nada que ele fala É verdade, cara Eu tenho a doença Eu também tenho Síndrome de pânico Não, eu falei doido Eu tenho depressão Eba Aí é Disney Channel Aí é triste Aí eu tenho também depressão, né? Aqui é todo mundo depressa Polaridade Eu tomo remédio pra tudo isso É Eu tomo remédio pra menstruar, né? Sabia? Legal, velho Tchau, filho Eu tomo remédio pra ansiedade, insônia e bipolaridade Ixi, se eu te falar tanta coisa que eu te tomo remédio, você vai presa numa lista O problema é seu, eu só falei isso que eu tomo, não perguntei qual Foda-se, eu sei Eita porra Nossa, você doou em mim, doido Eu tô zoando, tá, cara, relaxa aí Vou solar essa porra desse drag que eu tô putaça que sabe Ai, putaça Porque você não vai morrer pra um drag Que é o drag, ele não tá no minhas trocas Obrigada Tudo bem A piroca do drag é maior, viu? Cuidado Não, relaxa A Evely já experimentou Até agora eu fiz dragão, mas tá bom Como que ela experimentou Vocês estão me escutando? Não, né? Tá surdo Não, é engraçado, é que o The Carry que faz dragão Virei jungle, tá ligado? Virei jungle Eu já fiz três dragão aqui, velho Eu fiz três dragão porque essa porra desse jungle É, adora dar o cu, né? Pra todo mundo Adoro, acho uma delícia isso Adoro aventureira Adoro aventureira Tá igual os moleque lá da minha sala Só pega dragão Porque as gurias, tipo, é a reencarnação do café Eita porra Esse ano, tipo, eu voltei pra escola, mano Mano, eu vou pegar umas minhas, velho Chega lá, mano Não tem uma, bonita Que fode, velho Só tô os capitas do ano passado Olha, eles daí chupou uma perereca Que começou a correr E ainda caiu ex-namorado na minha sala Imagina a desgraça Mas não é tanto Esse vai, esse vai, esse vai, vai dar um Cheio Dá a porra desse bagulho aí pra ele Ele tá sem ult Só vai nele E a outra? Ele vai, ele vai, ele vai, é na vida dele Pô, que isso Eu tô com o filho alto, velho Agora eu vou levar, agora eu vou levar Caguei Vai na água Só leva Aí, mate ele agora, agora você mata O povo vai de novo Caralho, meu filho tá oscilando muito, velho Só leva, só leva Olha eu que recebo a porra Ih, voltou a base Relaxa Ué? Ué? O Master saiu correndo O Master Só sai Vira, 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 vira Aí, comeu meu Aí, vem trash Viraram bem Vira teu cu pra cá Ai, ai Ufa Alô, vira, vira, vira aí Filha da puta, velho Poder não ser esse cara, mano Batendo em mulher Não pode isso Isso é feio Que? Batendo a sua mãe É milifoda, velho Ah, não dá Ah, não dá Se ninguém fizer semblante ou sei lá Pra essa porra desse Vladimir Tá todo mundo fodido, velho Já fui já, já fui já Fiz só lá de pirante Mas você nunca participa nesse enfite, mano Fode, velho Tô tendo que farmar um pouco aqui, né Tô necessitado de gold Tá puxado, velho Não tá, não, esquece Eu vou guardar lá Eles tão na galinha, velho Rouba a galinha Tô na minha mãe, que? 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 Eu sou louco Oi, eu sou louco Eu pergunto que não Eu pergunto pra menina Vamos agressivar ou deixar assim mesmo Só falar Aí ela tá risada Só vem Eu tiro bem, filho Ó, o coi Pegou o charme Ó, coi, o que que você tá jogando, arrombado? Oi? Com o que que você tá jogando? Com a Ana Tchau Ué, por que tchau? Nunca mais joga contigo Ué, mas eu tô jogando, caralho Qual foi o seu nome? Job Scrooge Quê? Mentira, meu nome é sua mãe Meu nome é minha mãe Porque eu não tenho Yasu na topside Beleza, eu tô entendo Ah, agora eu morri O inimigo se tornou cagadero Ai, meu Delice Tô chegando aí, tô chegando aí Calma Ué, coi, socorro, demônio Ah, não, pera O Vladimir tá voltando base Vai, 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 vai Mano, o E dessa peste aqui dá mó dano, velho Ai, eu gosto de assistir Ai, eu gosto de assistir Ai, pai, para Eu imitando a frase dessa doida aqui, ó Eu só me imito a frase do Rakan Porque ele nem fala meio alto Ele grita de leves Rakan, o quanto você me ama? Tá ligado? Mais que ontem, menos que amanhã Se o Vlad chegar aqui, tá todo mundo Tem um cheiro vazio É, tchau Ah, lá, lá Estão vim, bora Socorro Só tem que ir Ô, drapa nego do rabo de não sei quem O que foi a reencarnação do Capia? Nossa Nada não Nem tá lagado, menino Só queria, só queria ver se eu lembrava do teu nome Tô mó lagada Quanto maior a felicidade Claro Porra Sou fundador Mano Oi Doi o recão na frente do cara, só porque eu sou usado Mano Oi Arranquei metade da vida do cara Sou fundador E tá de que? Arranca Ué É que eu tô fazendo a P Entendi Ah, tá, tá explicado Ah Não sinto nada Só tenho um P Ficando Vem, vem Ah, não Drag, 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 drag Vem Dá uma boa fight aqui no drag Vai lá, drag, que eu tô morto O Vladimir Vladimir, dá aí, flash Do drag Oh, na moral, mano, que mina medrosa? Porra Por isso que eu prefiro ela jogar canal Que ela vo... Ah, não, nada, esquece Pra medrosa, eu sou até um pouco menos medrosa que o normal Que eu tô com 20 de HP, eu viro nos caras Nossa, aí tá na Disney, aí tá na Disney, aí foi de um Aí foi de um Morrer Morrer Ah, velho, esse cara comeu meu cu com o farol Desculpa, mas você queria dar aí um sim Acabou de começar Não, acabou mesmo Acabou? Não, não, vou virar essa merda Segura, filha da puta Calma aí, peraí, peraí de te segurar Não, velho, a porra da Tifa Esse é a porra da... Cara, tá dançando ali na atua Tomara que morra Meu Deus Ai, ai, ai Morreu Mano, esse bicho é uma biscate, né, mano? Caralho Falando igual play, mano O que a torre tira de vida, ele dá uma sugada de pereré? Eita porra Ah, velho Não, é graça do que ele só levou uma torre o jogo inteiro Foi uma do midi que ele juntou tudo, tá ligado? Agora deu top Mas foi os minions E se pá, esse bom barão Vai lá na porra do barão e rouba Ah, eu tô morto Vai, 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 vai Deixa eu roubar o do meu cu pra você Não, e aça aí, mano Ah, tá Vamos lá, também, cara Vão, porra Eu dou o meu cu pra quem roubar Já fizeram Ah, você vai me dever o cu Mentira Ah, eu morri Flash lá, flash lá Você tá me devendo Eu sei, flash Eu sei Ah, olha esse flash, velho Mano, o Vladimir explodiu, doido Que porra é essa, velho? Eu tenho uma leve impressão de que você tomou um exercício literalmente Então Me dever, eu, porra Meio preocupante Um pau diamante Eu tava soleando esse cara, até derando triple kick pra ele Aí ele já morreu Mentira, você é moço Eu solei ele duas vezes Cara, velho, eu morri sete fucking vezes pra essa porra desse Vladimir Já acabou o jogo? Não, a primeira foi pro trash Eu morri oito pra ele Na maioria Pô, eu vou acabar o outro jogo aqui Não, né, que vai demorar ainda um pouco Não, é porque tá me dando a hora de jogar com essa menina Ela fica feita o jogo inteiro Fala se eu sou a filha da puta Vai pra cima, senão eu vou comer tua mãe Eita puta Aí a sua mãe é você É mesmo? Não dá ver, meu Não dá ver Não me mete no tesouro É Pô, esse é dele é machuca Ah, nem fudeu Vai, mata, mata Ui, olha lá, baita aí, baita aí Também eu grego só pra você matar Vem porra, vem porra, vem porra Olha isso, leio, que não dá Caralho, morri Desespero, 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 desespero Desespero, desespero Eu saí da base, doido Ela tá voltando base ali, mano, deixa não, velho Tô indo Deixa ele voltar a base não, mano Vai mezer, eu acho que os outros não te dão dano sem chance Morri Aí, ó Deixa ele voltar a base não, velho É, eu vou beber até o meu rio Eu sou mó humilde, eu não uso a maestria Eu uso, ó, ó, ó Ó Aí, sem ver Esse super joga muito Pô, vamos, vamos, vamos sim pra lá matar aquele filho da puta Vai morrer todo mundo ainda Bora, bora, bora Bora, bora, se é pra morrer, bora Aí, assim foi o primeiro sacrifício Caralho, velho Mano É um inaço, né? É só dar uma chupada Chupada dimensional Ué Você não quer ver essa porra, não? Cala, não dei mal dura não, cara Caralho O Obito, chupada dimensional Chupada dimensional Caralho, mano Mas que porra que tá acontecendo? Out do cara me deu 1.600 de dano Tô falando, velho Eita porra Só dá B, mano Eita porra Só aceita aí que não venha isso mais não Aí, foderam não Será que eu dou sim? Será que eu dou não? Não, não, não Eu duvido que você vai pra frente deles E me mata Você não, ó Vamos fazer assim Se você matar pelo menos sim, você dá não Ih, já GG, já Rombado de merda FIJ aí, ó Depois Essa rádio Eu que dei um tripocinho ali pra ele Ô galera, eu tô saindo aqui, é nóis Eu sabia, pra vocês que dá azar Vai dormir, é nóis, falou? Pega Ô, rapido Depois eu vou te jogar isso aqui Falar um bagulho aqui pra alguém, né? Não é em cal Eu vou ficar em dep aqui na cal É que eu tenho que contar um bagulho que rolou É isso aí, aqui os caras Foi um prazer conhecer eles Tá, eu vou esperar aqui ainda É nóis, velho Quem vai jogar ainda? Eu Bora do vídeo Bora, peraí Sempre cediu em race, bora Vamos perder isso Falou aí, galera, é nóis